de que é é a cidade da Ju, é Mairink eu vivo em Mairink é Mairink eu falei a pronúncia alemã ah, tá falei a pronúncia alemã o ator do filme que eu estou fazendo aqui o terreiro dele é lá em Mairink é mesmo? é você quer dizer ator ou personagem? o ator, a personagem não você tá fazendo o ator? o ator do filme que estou fazendo ah, bom o ator do filme que você está fazendo entendi que terreiro, Ivan? ah, eu não sei o nome mas o nome dele é Ivaldo pô, Mairink é tão pequeno assim que se ele falar o terreiro, você sabe qual é, Juliette? terreiro sim jura? juro? não, é porque minha mãe vai em alguns quer dizer, ela foi em alguns em anos agora ela está em São Roque olha só se eu der a descrição da família dele será que você consegue saber qual que é? talvez não acho que não é tão pequeno assim mas pode pode tentar vai que é uma família não, pô é uma família que todo 90% da família é de terreiro a galera eu acho que os filhos dele são o Gã do Ivaldo e o babá de terreiro deve ter uns 64 anos agora é, acho que assim não não conheço não e eles são de Portambuco embora tenham passado uma parte da vida no Rio eu acho que você vai identificar Juliette na gira eles ficam descalços é esse mesmo é esse terreiro nota que tem uma peculiaridade no ritual de acender umas velas e eventualmente de fazer certos grafismos no chão como a pemba qual é o orixá da casa? aí quem pode responder é o Ivan mas ele foi fazer um filme eu não sei eu não sei mas é Candomblé ou é Umbanda? é Candomblé ah Candomblé então então retira algumas coisas que eu disse não tem outras mas retira algumas e aí começamos? o Eduardo eu liguei pra ele e não respondeu a Lígia não sei se o Ivan chamou segunda Juliette saiu o ódio eu perguntei se eu iria aparecer a Lígia no grupo e ela? não respondeu isso porque ela falou que já tinha acabado a grande parte do trabalho dela bom aí o Heidegger foi fazer pra escola teve problemas de bullying porque era católico numa comunidade protestante aí ele começou a se envolver com religião de origem africana e ele teve os sonhos de raspar a cabeça virar pai de santo foi quando os pais ficaram preocupados de colocar ele no seminário pra virar padre aí no seminário ele achou que talvez virar teólogo fosse parecido dele começou a se dedicar a teologia em particular a santo Agostinho e a mística cristã porque ele foi mal informado que tinha incorporação e aí eles conheceram o método fenomenológico do Russell que eles ficavam estudando o Heidegger então ficou muito interessado em ir para 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 readquirir essas ferramentas que levou ele pra 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 Marburg que lá tinha supostamente uma investigação fenomenológica virou discípulo do Paul Nathorp virou quase um pupilo do Paul Nathorp o caciga já era professor eu acho e ele passeava todas as tardes com o Nathorp no jardim lá da faculdade era os passeios com o Nathorp o Nathorp gostava muito do Heidegger então ele tinha essa oportunidade de ficar ouvindo as preleções peripatéticas peripatéticas do Nathorp que pra alguns teve uma influência decisiva no Heidegger depois ele ele se torna ele vai aí isso é em Marburg aí ele vai se doutorar em Baden com o Rickert então uma orientação da escola neocantiana de Baden ele ele reúne as duas escolas neocantianas o Heidegger o Marburg e Baden então acho que ele se torna secretário do Rousseau ele se torna secretário do Rousseau durante um tempo e o Rousseau entende que ele é ele é é o grande herdeiro do projeto até que ele eu não sei se já insere tempo mas o que como é que você sabe que ele entende que é o grande herdeiro do projeto porque quando entrevistam o Rousseau e os jornalistas não conseguem entender o que é fenomenologia mas Rousseau a gente não consegue entender o que é fenomenologia você poderia explicar de uma maneira simples pra gente aí o Rousseau responde pro jornalista a fenomenologia somos Heidegger e eu então tá tá registrado a fala do Rousseau ele sintetiza o método filosófico dele nele e no secretário entre todos os alunos que ele tinha porque a Edith Stein já era era aluna dele tinha grandes alunos alunos célebres o Rousseau já tinha o Heidegger inclusive não sei em relação a Edith Stein mas ele era em relação a alguns até novo era até novo o esse essa turma é muito importante eles não são eles não são lidos como turma mas isso é uma turma importante porque o que dá a guinada filosófica do Rousseau que tira ele da matemática pode ser um brentano que também teve entre seus alunos o Freud mas o mentor do Rousseau foi o Karl Stumpf que tem um trabalho impressionante de fenomenologia da música Stumpf é um cara muito importante então tem um esse grupo é muito importante porque é desse grupo que vai vir os neocantismos que vão ser a base das metodologias do século XX estruturalistas inclusive a semioticista que da onde vai vir a fundamentação da linguística vai vir a elaboração da etnologia ao mesmo tempo também desse grupo vai vir a confecção da Gestalt né além da própria fenomenologia hermenêutica mas também muitos elementos que vão ser desenvolvidos pelo positivismo lógico é é é é uma geração muito importante é um grupo específico muito importante que que não é mencionado como grupo né é complicado quando você estuda filosofia por autor só e não pela inter-relação pelo congresso desses autores isso que é complicado aí a coisa fica um pouco feudal o Husserl o Heidegger o Kassir não é que não é importante é importante sim mas é é eu acho importante também entender como comunidade acho importante entender como comunidade acho que os europeus entendem assim no Brasil é um procedimento também produtivo mas é acaba sendo predominantemente somente essa 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 possibilidade né você se torna especialista no autor então a gente tem muitos especialistas em autores fala Felipe não eu quero perguntar se o Heidegger nunca virou pai de santo não entendi o que você falou o Heidegger nunca virou pai de santo não é uma tristeza uma tristeza mas o Ricardo falava que no túmulo dele está o octágon islâmico quadrado duplo lá o Ricardo falava nunca vi o túmulo do Heidegger olha o Washington chegando oi tudo bom Washington beleza está todo mundo sem camisa né olha só só eu Felipe que 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 somos comportado mas o Guilherme você está onde Felipe aí está mais friozinho ah está friozinho está o seu o que é isso o que é picolé não bala de goma turca obrigado é uma homenagem a mim né é muito boa ó eu estou vendo aqui o túmulo do Heidegger tem uma estrela de oito pontas olha tem mesmo cara o Ricardo falou a verdade aí ó octágono islâmico mas qual que é a implicação disso rapaz não faço a menor ideia nunca nunca não conheço nada dele falando de islã mas aí não é estranho ter isso no túmulo mas qualquer um pode ter colocado né ele já estava morto quando fizeram foi um coveiro muçulmano que enterrou ele falou assim não foi um homem famoso vamos espalhar a fé um homem famoso já imaginou foi esposa olha o que que é congregação o que a congregação chiita da Alemanha resolveu homenagear o Heidegger com com o túmulo eles entenderam que o nazismo era parecido com o chiismo era um colega era um colega era próxima era um colega próximo ou a esposa estava lá triste né o vendedor de tumba olha e tem essa lápide olha que bonitinho esse detalhe parece uma florzinha ela vou ficar com esse mas o Ricardo falava sério assim na lápide de Heidegger o quadrado duplo islâmico ninguém tinha coragem de perguntar o que isso implicava né ninguém tinha o que isso quer dizer ninguém falava ficava quieto ouvindo às vezes esperando se vinha alguma coisa a mais às vezes não vinha aí ele pegava já um livro e nem queria interromper era assim com o Ricardo bom então vamos lá já estou pensando na pausa para o café eu dei alt tab como se eu estivesse compartilhando tela não aconteceu nada para vocês não aconteceu nada é uma janela que eu compartilho é isso eu senti uma pontada eu senti uma pontada eu senti uma pontada bom se eu dou está todo mundo vendo está certinho está certinho está certinho está ok uma pergunta uma pergunta da onde você pegou a imagem eu estava procurando uma para colocar a resolução alta enfim para eu olhar assim cara está tão abafada a sua voz está difícil te entender se eu chegar mais tarde fica bem melhor tá legal da onde você pegou a imagem porque eu estava procurando uma para eu poder olhar aqui eu queria ver tinha a resolução melhor não sei se eu peguei lá olha eu peguei essa imagem é um local para pesquisadores especialistas não sei se vai deixar você entrar chama Google Imagens Google Imagens vou anotar aqui não eu fui eu abri um monte e fui indo atrás 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 para pegar uma que ficasse um pouco melhor Felipe dá para você filtrar pela relógio resolução da imagem e tamanho eu acho que eu peguei a mesma que você bem parecida aqui a gente vai discutir daqui a pouco o problema que isso representa porque eu estou cada vez mais inseguro com a imagem e realmente não dá para fazer o trabalho com uma fotografia a gente teria que ter autorização equipamento e equipe técnica para chegar lá na sala e fazer algumas fotos da parede mas assim com um tripé de câmera que tivesse ajuste milimétrico sim para fazer a foto que o Washington falou por exemplo que tem que ter uma foto da linha dos olhos então a altura do indivíduo médio alguns posicionamentos com relação à parede porque a imagem ela é intencionalmente deformada então vamos se é tão milimétrico assim você tem que saber o que era o indivíduo médio neste ano que ele pintou consultar o IBGE da Renascença lá para saber qual é que era o italiano que passava naquela porta esse italiano ele era um herdeiro de genes medievais desnutridos ou ele era um herdeiro do super-homem sacro romano germânico era comum usar chapéu para ver a figura mas o chapéu não tem olho não mas pô influencia é uma sombra pode ter o cálculo da pintura porque os bispos usam chapéu o papa usa então tem que ver até onde a cabeça deles pode olhar para cima sem que o chapéu caia para trás vocês estão zoando vocês vão pegar uma máquina do tempo vão voltar para a época vai estar lá o Rafael dando óculos 3D para vocês eu quero ver o Rafael falando porra não dá para pintar naquela parede joga naquela ali mesmo nós perdemos o tempo mas tem uma porta arranca aquele pedaço lá tinha só a bunda do maluco sentado ali não tudo bem a gente não sabe aonde está sentado o Heráclito é obscuro aonde o Heráclito está sentado o Heráclito é o cara que está apoiado no bloco de pedra com as pernas cruzadas na frente está no chão na frente parece uma banquetinha diferente porque tem duas cores não é um bloco com as estampas do chão que tem uma faixa parecida com a desses quadrados não sei se você aproximar você vai ver que não está pintado parece que ia ser pintado e não foi parece que está na parede porque não tem nada lá e a perspectiva você comparando com a lajota do lado que é onde estaria a bunda dele você vê que não está pintado não tem uma coisa lá ele está assim de bunda para o ar mesmo mostra quem é aí com o mouse eu acho que eu acho desculpa aí o mouse apareceu apareceu aqui deveria se você aproximar aqui a gente vai aproximar mais para frente aqui não tem uma coisa pintada aqui o quadrado da lajota ele interrompe no meio porque você vê que ele vai mais para o fundo aqui ele interrompe no meio aqui mas aí quando você aproxima não tem um troço pintado aqui é como se estivesse sem pintar como se estivesse sem pintar mas ele não está tipo sentado na ponta do degrau deveria mas a proporção não dá certo ele teria que estar na segunda lajota enquanto o Pitágoras está claramente sentado na primeira é muito grande essa lajota enquanto o Pitágoras está sentado na primeira lajota ele deveria estar sentado na segunda lajota essa bunda não chega na nem se fosse a Rita Cadillac essa bunda chegava no degrau a jabunda eu acho que ele foi colocado depois pode ser pode ser porque está mal acabada a pintura lá quando você aproxima não eu estou vendo aqui um estou te ouvindo procurando o Google Arts and Culture esse quadro um rascunho dele e não está o não está o cara não está lá não tem o Heráclito o Heráclito é o que está sem escada não é é o que está apoiado nesse blocão de concreto então ele não está não tem o Diógenes e não tem ninguém fazendo já é esse que está de pé de vadinha assim olha que interessante hein o próprio o próprio bloco no qual ele está apoiado tem uma que estranho né engraçado né olha que coisa que barato parece que ele acaba depois da escada né no comprimento na profundidade dele só que ele está apoiado no chão então ele teria que parar na escada é eu acho que vocês tem razão esse Heráclito aí ele foi foi exigência do contratante falou assim pô quero que bote mas já está pronta não enfia estou pagando nossa eu tive uma 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 ilusão de ótica agora eu leio para o quadrado do Guilherme a impressão que eu tinha que era o capô de uma picape o côncavo ficou convexo tive uma uma reação visual o Guilherme colocou a foto de parte da picape da família na foto de computador dele mas vamos lá alguém quer indagar alguma coisa do nosso último encontro eu não quero eu não quero eu não quero então eu só vou retomar rapidinho aqui lembrando que defendo que há uma função entre Diógenes e Heráclito mas que é uma coisa que a gente tem que desenvolver futuramente então no nosso encontro passado a gente viu esse uníssono do Heráclito com o Pitágoras segundo as palavras do Washington e vocês botaram o link do grupo aqui no Teogonia ou não no grupo da Teogonia ou não sim tá na descrição tá na descrição é sempre o mesmo link? é sempre o mesmo link sério? peraí deixa eu pegar aqui pra mandar pro em dados do grupo que eu vi a descrição é sempre o mesmo link é o mesmo link é o empocado rapaz impressionante hein deixa eu ver se eu consigo copiar acho que ele copia aí deixa eu botar aqui que o o Renato me perguntou do que se trata vou botar aqui vamos ver se ele entra vamos lá mas é o a escola de Atenas que ele veio né outro dia então a gente viu que esse retângulo ele tem como diagonal obviamente a diagonal do Platão do Aristóteles que tá na coxa do Pitágoras a coxa do Pitágoras é perfeitamente essa diagonal a gente viu que a proporção do livro dele é a do retângulo a gente viu que pô tá dando pau aqui minha apresentação peraí deixa eu sair tá dando pau isso aqui vocês estão vendo que ele tá ele tá projetando de maneira de maneira pouco performática ele tá dando soquinhos gente deixa eu ver se é a minha bateria não tem nada baixando aí nos torrents oi tem nada baixando aí nos torrents não eu não baixo torrent nesse computador peraí que eu vou eu vou sair e já entro peraí acho que deve ter muita aba aproveitar e dar boa tarde a todos acho que boa noite talvez é isso aí quase sete horas é boa noite quer dizer vocês não dormem né é eu tenho dormido de maneiras muito muito irregulares né mas geralmente eu desperto mais depois da meia noite mesmo e rendo bastante na segunda parte do dia que é depois das seis sete da noite mas bom dia de qualquer forma considerando que ele vai até o dia seguinte até o início do dia seguinte é mais seguro falar só bom 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 é mesmo bom tem lugar que só fala dia bom gostei vou falar geral noite 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 preciso praticar praticar o sotaque a gente está numa pausa não estão te ouvindo é por isso é uma pausa do Silvio acho que ele não queria tocar a pausa não não é uma pausa é um problema técnico e enfim eu estou tentando resolver esse problema técnico porque eu trabalho muito na apresentação eu não quero que a apresentação ela ela dê problemas eu fico deprimido vamos ver se ela está funcionando peraí se ela está deslizando como deveria deixa eu ver deixa eu ver agora se ela desliza como deveria e está travando ainda ah, fiquei triste agora sabe que é porque tem muita janela aberta tem tem é, né mas eu comprei o computador de jogo ele deveria suportar isso ou alguma coisa atualizando pela internet baixando será? que sacanagem olha lá e dá uma travadinha vocês estão vendo? não tem nada pesado aberto você fechou todas as abas não não fechei senão vou perder as abas eu tenho as coisas pesquisando não o computador dele na tela tem mais abas do que fábrica de chapéu está doido aí você fica tudo que é ô Silvio tem uns programas que eles são organizadores de abas você consegue colocar em grupos eu nunca usei mas eu conheço com a galera que usa o doce mas é pra eu não ficar com as abas abertas? não não necessariamente é pra você por exemplo salvar e conseguir consultar coisas ah então é pra eu não ficar com as abas abertas né e também ajuda ah eu quero esse programa eu vou ver se eu acho que ah eu agradeço muito porque é ó como é que tá aqui meu computador e eu não acabei de usar ainda então eu não posso fechar eu não posso fechar eu tenho que manter aberto até acabar de usar entendi se não fossem os ícones hein oi? se não fossem os ícones mesmo com os ícones já né então acha pra mim pra eu pra eu fechar o Silvio diga tá apresentando mas a sua tela junto com as imagens das pessoas mas é assim no meeting não é? não da outra vez que você apresentou apresentou só o slide a gente não aparecia junto com a sua tela entendeu? eu acho que tem um jeito certo ele foi mostrar as abas do computador aí aí não só que ele foi mostrar as abas ah tá 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 vamos dar uma saída então vamos lá a gente viu né que a diagonal era a coxinha do 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 Pitágoras a gente viu que o retângulo da diagonal de baixo é a proporção da capa com o livro aberto do Pitágoras e quando a gente abriu as diagonais e pegamos a diagonal da função Diógenes e Heráclito a gente encontrou uma série de pontos correspondentes importantes e dessa diagonal desse jogo de diagonais a gente verificou que esses pontos também coincidiam na cena toda que tá lá em torno do Pitágoras embora o Heráclito esteja apartado né não não está em colóquio com essa figura a começar pela oposição que a gente já tinha estudado do 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 Parmênides mas que é uma oposição que acaba né uma uma distinção acaba sendo do grupo inteiro e um grupo que acaba de certo modo se concentrando em torno do Pitágoras a gente pegou essas linhas de 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 diagonais e projetamos essas linhas no quadro todo né encontramos uma série de pontos coincidentes né a gente depois até ajustou esse retanco colocamos no centro eu não sei se é o caso de colocar no centro é uma coisa que é pra ver depois né mas é tanto naquela posição quanto no centro ele continua comentando essas linhas né é interessante notar como que ele comenta aqui o ponto que o escudo toca na mudura como que ele ele comenta aqui né o ponto né a diagonal passa justamente pelo ponto em que a parede se encontra com o friso do próximo arco né as diagonais se encontram também aqui exatamente nesse friso e como já se encontrava no degrau antes no pé do cara que tá subindo então eu tenho né uma série de pontos de força pra explorar mas que eu não vou explorar porque como tudo que a gente tá começando a pegar como fio da meada aqui ele se torna é um 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 percurso é é muito muito amplo pra ser explorado né é tem muita coisa pra ser relacionada por cada critério que a gente identifica o que nos coloca a questão já explorada no encontros passados do princípio de inesgotabilidade uma vez que o princípio de inesgotabilidade pode estar atuando nesse produto cultural caso ele seja uma obra de arte cada um desses critérios tem uma tendência a ser é é é indeterminado na sua progressão ele de alguma forma se encaminha ao infinito de relações por isso que a análise estética ela não pode proceder pela tentativa quantitativa de abarcar as relações mas ela depende se encontrar a a a lei característica de uma determinada obra de arte que estaria concentrando todas essas perspectivas infinitas estaria relacionando todas essas tendências indeterminadas mas o que eu estou fazendo aqui não é evidentemente uma apresentação da escola de Atenas né porque não é uma obra que 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 eu me dediquei e encontrei a função estética mas me utilizando da da escola de Atenas como eu me utilizei no doutorado como como exemplar já que ela é considerada arte para expor o que é o funcionamento da forma simbólica então é essa que é a intenção né num num trabalho completo qual que é a expectativa é que você encontre o princípio característico da obra que vai concatenar todas essas tendências virtualmente infinitas e ela vai concatenar de uma de um modo muito parecido com com o cálculo integral ele vai fazer a integrada dessas de todas essas vertentes vai dar o critério que concatena uma com a outra nós estamos mais ou menos seguindo esse caminho por quê? porque nós encontramos dois retângulos que são identificados na mesma figura central e são dois retângulos que representam os dois jogos de perspectivas do quadro é importante entender sempre é bom lembrar que vocês vão encontrar análise desse quadro aonde ele não vai ser interpretado com a visão deslocada quando eu não interpreto com a visão deslocada eu coloco o ponto de fuga entre a cabeça de Platão e Aristóteles que eu acho que está errado quando a gente faz as linhas da perspectiva não dá lá o ponto de fuga o ponto de fuga dá no timeu na mão do Platão e ele dá na mão do Platão uma vez que você tem uma perspectiva diferente o ponto de vista primeiro que a figura não está pintada portanto pensando no olhar do público alinhado com o olhar do Platão e do Aristóteles o olhar do público ele está no chão e não flutuando no patamar da escada ele está no chão então o olhar estaria mais ou menos alinhado com a mão do Platão o olhar intuitivo planejado por essa figura é um olhar que ele se encontra depois a gente vai falar disso com o olhar de alguns personagens da pintura então tem uma questão importante mas que depois eu vou abordar porque tem a questão arquitetural que eu vou só mencionar também enfim é muito mais para a gente sentir o gosto dessa inesgotabilidade do que para a gente esgotar essa esgotabilidade aí eu mencionei a questão da liminscata falei da disposição dos personagens e dos jogos de oposição e de aliança nessa disposição em liminscata e aí a gente ficou de continuar hoje a partir desse ponto não foi isso? foi isso não é? acho que foi acho que foi só uma pergunta como escreve esse termo que eu acho que é dessa figura leminscata leminscata acho que é um M mudo leminscata obrigado é um M mudo mas que também aí não é só uma leminscata aí também é o o laço de moebius também além de leminscata bom devolvendo as diagonais em questão aqui já fica bem claro que essas diagonais são as diagonais da função aqui diógenes heráclito e é interessante a gente notar que como eu botei o retângulo aqui a gente tem aproximadamente metade da da linha horizontal maior mais ampla da figura que é onde começa o arco então essa diagonal essa horizontal essa linha horizontal desculpe ela ela nesse ponto em que ela divide né a partir da mão do Platão que ela faz essa divisão a partir da mão do Platão ela é o ponto a trajetória horizontal mais larga da cena e que inclusive está na linha dos personagens que envolvem mais personagens né a gente sabe musicalmente que se eu cortar essa linha no meio eu mantenho a mesma nota numa relação de oitava quando nessa posição de retângulo eu corto o retângulo por esse arco maior e pelo arco menor eu percebo que eu tenho uma relação de duplicidade eu tenho né na metade do lado o um quarto do quadrado restante do retângulo é importante agora a gente frisar que essa não é uma divisão exata é uma divisão aproximada mas ela ela corresponde a duas coisas primeiro a essa noção de uníssono visual que o Washington mencionou no grupo passado e que também ela se adequa a reflexão matemático pitagórica que está lidando com essa proporcionalização do mundo vocês conhecem a fábula do discípulo do pitágoras que é assassinado jogado no pulso famosa tem lá no tem lá no cosmos no carciga tem todo o livrinho né biográfico teria um discípulo do pitágoras descoberto que a diagonal do quadrado perfeito ela é irracional com relação ao lado do quadrado e que isso ameaçaria a ideia de um mundo matematizado então pra se esconder essa verdade do mundo teria até se matado esse discípulo que descobriu isso uma historinha né curiosa uma historinha pra lá de curiosa eu sempre questionei muito o sentido disso achava uma história esdrúxula uma vez que em termos tradicionais você jamais confundiria uma grandeza aritmética uma grandeza geométrica e que o raciocínio pitagórico sobre o quadrado por exemplo seria um raciocínio visual não dependeria dessa aritimização né então sempre me soou muito essa narrativa como uma narrativa moderna não como numa narrativa antiga em tempos recentes me pareceu que essa história podia mencionar outra coisa podia mencionar num tom jocoso num tom de brincadeira ela podia mencionar marcar uma distinção entre um estudo de exatidão e um estudo proporcional e aí seria um pouco uma piada você mataria esse discípulo porque ele estaria confundindo razão razões com medidas exatas e que se isso fosse plausível de ser confundido então o grupo seria um grupo esdruxo que mataria para não se revelar a irracionalidade da diagonal enquanto que em sentido geométrico a diagonal não é irracional com relação ao lado do quadrado ela é proporcional tem uma proporção é engraçado será que os gregos tinham um problema com isso eles tinham um número pi então escondo o diagonal mas não escondo o pi é engraçado tinha o número fi todos eles em termos de exatidão são irracionais mas eles são evidentemente proporcionais eu acho que uma hipótese é que essa história estaria fazendo piada com a confusão entre pensamento proporcional e exatidão a exatidão matemática ela é útil para algumas reflexões então uma coisa por exemplo é a matemática figurada pitagórica outra coisa é os elementos de Euclides eles não estão competindo são reflexões diferentes o Ricardo falava para a gente matemática figurada pitagórica implica em números que você constrói figuras você constrói polígonos e poliedros com laranjas do mesmo tamanho então você vai juntando laranja né qual é o número de laranjas que eu preciso para fazer um cubo qual é o número de que eu preciso fazer um quadrado um triângulo né pensar com laranjas imagina isso não é uma relação de exatidão outro tipo de reflexão que vai dar lá nos quadrados mágicos né e nesse caso esse retângulo ele não dá exatamente exatamente essa medida mas ele é aproximado é bem aproximado eu tenho essa relação de de duplicidade no lado o que me gera curiosamente essa medida tão importante que é o o duplo lado que gera o quádruplo da área essa relação do duplo lado que gera o quádruplo da área é a importante proporção de 2 para 3 e aí o interessante também de uma forma aproximada é que quando eu identifico essa proporção em relação ao retângulo inscrito no arco a partir do ponto medial desenvolvendo essas medidas do retângulo que estão coincidindo com o arco maior que a gente tinha identificado na figura porque o outro já saiu da figura e o arco que inscreve Platão e Aristóteles se eu deslocar o meio horizontal do arco ele vai dar quase que exatamente olha lá a linha azul a medida do retângulo com evidentemente o começo do arco maior uma vez que o arco maior está pontuando a medida do 1 terço de um lado do retângulo e o arco menor está pontuando a medida de um meio do lado menor do retângulo tudo bem até aí eu fico muito hermético o meu modo de explicar eu explico mal notem lá a linhazinha azul só notem a linhazinha azul que eu desloco ela é metade da linha horizontal mas ela compreende os arcos e o retângulo nessa disposição Silvio eu me perdi e não estou entendendo esse retângulo por que ele acaba ali na direita onde está o 2 porque ele está inscrito no arco se ele continuar ele sai da figura o lado maior do retângulo a base do retângulo começa na metade da figura e a parte superior dele aqui na toca no limite do arco lembra que esse arco é o arco que eu já tinha explorado aqui inscrito esse arco aqui é o arco inscrito é o arco que está inscrito na figura aqui tem quatro retângulos a partir da figura de Pitágoras que tinham todas as consequências em que a gente esquadrinha a figura por esses retângulos inscritos no arco então quando você escreve esse retângulo multiplicado aí no caso ele é o próprio retângulo da perspectiva de baixo você coloca guinomonicamente expansão guinomônica o nome disso você coloca guinomonicamente esse mesmo retângulo né um passo para o lado e um passo para cima e completa a figura você tem a mesma proporção eu estou inscrevendo o retângulo da perspectiva de baixo na figura quando eu inscrevo esse retângulo na figura e aí a base do retângulo vai dar com o limite da imagem lá nos ladrilhos e ao topo do retângulo as esquinas dele vão dar com o limite do arco eu percebo algumas coisas desinteressantes por exemplo do nosso lado esquerdo o retângulo coincide com a pilastra que está apoiado o epícoro e com a moldura da porta como a gente tinha visto lá no nosso último encontro né tem essa coincidência na parte superior ele coincide com a moldura como é a moldura do limite do arco que é o arco em que talvez né provavelmente não talvez não seja mas é o arco do meio né eu tenho o primeiro arco que escapa da imagem eu tenho o segundo arco né que eu estou vendo inteiro e eu tenho lá o terceiro arco no fundo que acaba emoldurando em perspectiva Platão e Aristóteles ele pega né esse retângulo inscrito na figura porque se eu aumentar o tamanho do retângulo ele vai sair da figura ou a base sai da linha do piso ou os vértices ultrapassam a linha do arco né essa linha superior do retângulo coincide com esse arco do meio que é uma coisa desse interessante fora outras coincidências né a lateral também coincide com a moldura de Apolo mas a moldura externa e com a moldura interna de Ana tem uma série de coincidências aí interessantes lembrou da onde que vem da onde vem esse retângulo Ivan sim então ele é o retângulo da perspectiva de baixo inscrita na figura total aí quando a gente caminha pra cá que é justamente a projeção do Pitágoras é o Pitágoras inscrito na própria figura né eu percebo que nesse retângulo duplo que é a metade do próprio retângulo escrito na figura eu percebo que os arcos né do maior pro menor revelam essa proporção que está na figura que é de 2 pra 3 que é também né a medida do retângulo com o resto dos arcos que o divide agora esse meio essa meia linha horizontal que é o diâmetro da circunferência do arco é portanto o raio que está numa relação de oitava ele já está indicado na figura lá nos adonos de baixo porque ele é a exata medida das figuras humanas que estão simetricamente tocando na cabeça vocês conseguem ver sim eu nem lembro se eu ampliei isso aqui agora o impressionante é que nessas figuras elas também estão indicando o que elas estão indicando essas linhas de perspectiva portanto este raio do arco que é o raio da circunferência do que o arco é metade ele também está inscrito entre duas linhas de perspectiva curiosamente as duas linhas internas a linha do quadrado da lajota olha que interessante as duas são linhas internas já seria interessante se fosse qualquer linha de perspectiva do assoalho das lajotas mas as duas são linhas internas o que eu vou pegar agora eu vou pegar agora eu vou fazer um cálculo eu fiz esse passo meio rápido mas eu vou pegar esse dois terços do retângulo e eu vou pegar dois terços desculpa eu vou pegar três meios é três meios que eu vou pegar da corda ou é dois três deixa eu ver aqui que eu escrevi agora esqueci não eu vou pegar dois terços da corda que vai gerar três meios da altura do som dois terços da corda gera a quinta dessa nota musical que é o o o o diâmetro do arco e essa quinta quando eu levanto ela no arco ela vai se inscrever como limite justamente no ponto que conecta a cabeça da Diana com a cabeça de Apolo mas na Diana ela pega bem o pontinho da cabeça e Apolo ele vai lá e já decapita o meio da cabeça do Apolo a gente vai começar a ver que tem uma espécie de deslocamento porque olha só o traço que sai lá da cabeça da Diana tá quase junto com o friso e quando chega no Apolo tá bem abaixo do friso já faz um tempo que você tá chamando de Diana não é Atena? Desculpa perdão não é irmã de Apolo não é Ártemis eu quis dizer Atena mas é que Atena é tão parecido com Diana é Diana perdão perdão Diana é personalidade romana ou é grega também? Não Diana não é Ártemis é Atena perdão perdão a confusão é Atena Atena não é irmã de Apolo é a Diana e a Ártemis é verdade Atena que continua Atena em Roma agora notem como a quinta dessa dessa harmonia musical ela coincide direitinho com a moldura da cúpula entre o primeiro e o segundo arco olha que interessante aí quando eu faço a progressão do retângulo todo e divido ele inteiro eu vou ter o três quartos que daí é a quarta com relação a essa corda então eu tenho aí os pilares da da harmonia clássica e quando eu subo essa linha na mesma no mesmo segmento retângulo eu vejo que ele vai coincidir com a moldura externa da de Atena e com a moldura interna do Apolo sempre tem esse jogo que era um jogo que a gente já tinha no retângulo inscrito na figura então eu tenho um jogo de moldura interna moldura externa e eu também tenho um jogo dos frisos então que pega num friso uma horizontal que pega num friso lá em cima ou não pega num outro friso ou pega num friso diferente do lado contrário e aí qual o problema o problema é que a gente não sabe se realmente esse coma tá acontecendo ou se a fotografia foi feita sem a precisão devida se é a câmera que tá um pouquinho deslocada a gente não tem porque duvidar da foto mas alguém que fez a foto tá preocupado com essas proporções que a gente tá encontrando a gente só vai poder analisar de fato essa obra nesses termos quando a gente produzir a nossa imagem com todos os critérios de precisão que a gente vai necessitar a gente vai ter que produzir a imagem a gente vai ter que ter o procedimento metrizado de produção da nossa fotografia a gente vai ter que estudar o lugar a gente vai ter que identificar as posições que a gente vai colocar a câmera porque não vai bastar a gente ter uma única foto a gente vai ter que também ter fotografias dessa imagem em outros ângulos ou seja não basta eu pegar dentro deste grau de relação que eu tô propondo não vai basta pegar uma imagem já feita vocês vão ver que tem várias análises na internet que são análises que não primam tanto por precisão nem precisa a verdade é que nem precisa entendeu porque você pode fazer uma abordagem proporcional mais genérica dado que eu tô analisando aqui os efeitos estéticos a gente não fica contando decimal com o olho quando vê imagem todavia no caso de uma pintura renascentista de uma pintura da última geração do renascimento de uma pintura do Rafael que também é matemático e geômetra talvez talvez essas relações sejam muito relevantes talvez ele esteja desdobrando a dinâmica da obra nessa direção aí o que eu fiz eu peguei e também levei a quarta pro limite do arco em vez de manter ela encaixada né com o retângulo para manter o critério da quinta do quinto grau e olha que interessante eu tenho claramente esse deslocamento porque o que está na garganta de Atena está lá no plexo solar de Apolo é bonito é bonito por quê? porque na garganta de Atena Atena é a deusa dos estrategos é a deusa da estratégia além da habilidade artesanal tudo que é confecção e eu posso entender a retórica como confecção então isso que é retórica em Atena que o centro é essa habilidade artesanal em Apolo é a verdade não é os meios para se dar a mensagem mas é o núcleo da mensagem em si então aquilo que e também o belo a verdade e a beleza no caso de Apolo então aquilo que toca a garganta de Atena toca o coração de Apolo se essa fotografia está tirada com esmero que a gente não sabe entendeu? seria bonito se fosse mas a gente teria que produzir a nossa imagem para verificar isso agora olha só que interessante os pontos que tangenciam a gente está vendo que esse quinto esse quarto grau a quarta ela tem praticamente gente a medida do próprio retângulo inscrito na figura lá é o próprio retângulo inscrito na figura então o retângulo colocado dessa forma ele já tem no lado maior a quarta então o retângulo escrito na figura já é a quarta do diâmetro estamos pensando em tamanho de corda né aqueles ainda não iniciados aqueles que não são renascentistas então olha que barato que essa quarta ela é nada mais do que o retângulo o retângulo inscrito e eu tenho esses pontos de tangência que vão mostrar para mim uma relação entre o arco e entre a moldura da abóboda entre o primeiro e o segundo arco olha só que barato é a razão entre a moldura do arco com os círculos da moldura da abóboda a gente já está entrando na consideração da arquitetura da imagem mas que eu acho que é mais relevante pensar explorando propriedades que estão lá do lado dos arquitetos que é do outro lado da figura não desse que é do lado dos matemáticos e músicos mas eles são implicados quando eu desço o quarto a quarta e a quinta justa eu quero que vocês notem aonde eu coloquei a quarta e a quinta justa eu coloquei de propósito agora eu coloquei a quinta a partir da coluna lá da 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 daquelas esculturas mais internas desse primeiro arco e eu coloquei a quarta a partir do 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 da coluna de Atená que está para frente do arco na perspectiva por que que eu coincidi com esses pontos porque esses pontos que essas cordas coincidem quando elas são alinhadas com o limite da corda fundamental olha só é o limite da corda fundamental quando eu alinho com o limite da corda fundamental e levanto eu percebo que ela está alinhada ao quarto grau a quarta justa com a a a pilastra de Atená mais o quinto grau ele está alinhado com as estátuas que são da primeiro do primeiro arco e não da coluna que está para frente do arco então tem um jogo interessante aí entre quinto grau entre quinta justa e quarta justa na arquitetura a quinta justa ela estaria indicando os elementos da arquitetura do primeiro arco e a quarta justa estaria indicando os elementos da arquitetura das pilastras que estão para frente do arco e tudo isso né a parte da medida do diâmetro deste arco do recorte da moldura novamente a moldura sendo colocada em questão que foi desprezada lá na minha banca essa interpretação é uma interpretação superada desinteressante aí agora quando eu subo essas projeções da oitava que é o que já está lá embaixo e eu coloco lá em cima aí fica muito mais claro agora essa relação de deslocamento porque vocês veem deixa eu ver se eu tive o bom senso de botar vocês veem que ele começa exatamente lá na quina da coluna da diana que está para frente do arco mas projetado horizontalmente ele pega o friso de baixo que está marcado mas é o friso de baixo da coluna de apolo a gente pode entender que da mesma forma que o ponto de visão do ponto de fuga da imagem ele não é simétrico eu estou mais próximo do chão do que eu estou do teto eu estou alinhado com meu olho no timeu de Platão e é por isso que eu tenho um retângulo das diagonais de cima diferente do retângulo das diagonais de baixo dá uma proporção eu também percebo que esse ponto de fuga pode não estar alinhado com o meio da imagem eu posso estar mais para o lado do Platão do que para o lado do Aristóteles é por isso que eu tenho mais imagem do lado do Aristóteles do que eu tenho do lado do Platão do lado do Platão que tem a coluna de Apolo eu tenho lá um espaço que é sensivelmente menor de cena do que o espaço que eu tenho para o lado do Aristóteles e isso é verificado na perspectiva da parede por quê? porque eu percebo que as estátuas do primeiro arco as estátuas as estátuas esculpidas na parede do primeiro arco do lado do Platão estão mais encavaladas mais difícil de ver do que as estátuas do lado do Aristóteles então se eu tenho uma escena desse lado é porque o ponto de vista que eu estou ele pende mais para o lado do Platão então revela mais imagem do lado do Aristóteles ainda que eu esteja num ponto de fuga alinhado com a mão do Platão uma coisa essa relação de Apente e de Atessarão que a gente vê muito na Renascença em tudo quanto é lugar e aquela tabuleta ali embaixo perto do Pitágoras sim que é do Arquimedes que está realmente que está colocando essas proporções né é mas você falou agora o Osho explica para eles o que é de Apente e de Atessarão ah Jesus você acha que eu vou conseguir explicar tanto não vou não pera aí não, não, mas está na palavra de Apente é através da quinta e de Atessarão é através da quarta as duas médias né as duas médias né a média aritmética e a média harmônica da oitava é e a a oitava era chamada de Apasão também? de Apasão se não me engano é de Apasão de Apasson isso de Apasão através do todo isso aí você tem as divisões principais de Apente e de Atessarão de Atessarão é é quando a gente pega por exemplo uma relação de oitava duplo é sempre oitava né quando a gente pega uma relação de oitava entre 6 e 12 então 12 é o duplo de 6 tem a próxima oitava quando eu somo 6 e 12 dá 18 divido por 2 dá 9 9 é a média aritmética entre 6 e 12 e é a quinta justa a de Apente aí quando eu aplico a média harmônica entre 6 e 12 dá 8 é a média harmônica e a de Atessarão que é a quarta justa então a quinta é a média aritmética doitava e a quarta é a média harmônica doitava por isso que elas são os pilares a ideia de justeza vem daí isso vai se transformar historicamente até o final do renascimento quando a ideia de justeza vai passar a ser a ideia daqueles intervalos que não admitem a facultação de menor e maior mas eu já estou num mundo tonal aí então os intervalos justos não tem maior e menor então prima quarta quinta e oitava só podem ser aumentados e diminutos não podem ser maior e menor aí você explica isso para o Mozart Mello porque tem ele falando assim que é uma falha é uma falha da teoria musical né por que ele fala isso os intervalos justos né poderiam ser como os outros menor e maior ora porque então você tem diminuto e aumentado essas coisas o pior é que você também tem diminuto e aumentado de maior e menor sim sim é uma confusão é uma confusão de quem nunca se interessou em ver a história da música estruturalmente o legal é quando você pensa estruturalmente você identifica os pares de oposição você pensa estruturalmente você tem o que você tem é é mesmidade e alteridade a mesma nota e a nota diferente então é é na mesma nota você tem uníssono e oitava só que nas notas diferentes aí você vai ter é intervalos que são intervalos considerados consonantes e intervalos considerados dissonantes aí dos consonantes você tem intervalos que são justos e intervalos que não são justos dos intervalos que são justos excluindo né a mesma idade você tem a quarta e a quinta justa dos intervalos que não são justos você tem intervalos maiores e menores se você pensar na consonância que o que vai ser consonância vai mudar também aí na dissonância não mas ser justo não garante que você vai ser consonante por exemplo a quarta daí você está pensando na quarta conjugada com baixo é que vai depender do momento da história um intervalo de quarta pelado como é que é esse intervalo de quarta pelado é batido você tem duas vozes uma quarta em tempo forte há muito tempo porque ela é considerada dissonância desde que baniram o paralelismo em quarta paralelismo em quinta paralelismo mas ela é considerada em dissonância por hostilidade ao mundo medieval é por hostilidade ao mundo medieval sim sim exatamente agora mas ela é o bicho a ser lidado a quarta é um bicho a ser lidado em todos os tempos você vai ver que o que fazer com a quarta sempre tem um capítulo a parte é que tem momentos diferentes da quarta quando você pega lá o tratado de harmonia do Boécio que está tentando sintetizar os tratados anteriores no fim do mundo na derrocada do império romano o Boécio propõe num tratado que mal é mal é dele porque é mais tradução se não me engano do Nicoma do que o tratado dele mas ele propõe os quatro tipos de quarta quando ele faz isso ele está pensando em arte liberal explicitamente mas por que ele classifica três desculpa três tipos de quarta porque isso era um problema aritmético não de arte liberal mas não era um problema musical era um problema antigo que o Cícero ele deixa registrado que ele havia estudado esqueceu o nome do autor agora e que essa obra do autor ele não conseguiu mais achar que nem a gente a gente não compra o livro na livraria depois a gente volta esgotado e não tem mais em nenhuma biblioteca a gente não sabe quem comprou para pedir a gente perdeu o livro já aconteceu comigo várias vezes principalmente com livro importado você perde o livro você nunca mais acha você lembra de ele do nome para procurar aí o Cícero deixou registrado que ele vislumbrou esse problema tão importante matemático não musical não harmônico e não era uma questão de arte liberal também e que ficou perdida o grande Pitolomeu muito melhor que o Cícero remonta a isso e isso passa por alguns autores e vai até Euclides e Euclides teria tratado esse problema que é o problema do que? é o problema matemático que numa progressão de oitavas se a quinta é justa quando eu chego na oitava oitava ela deveria coincidir com a décima segunda quinta se as quintas são justas só que quando eu chego lá esse si sustenido é mais agudo que o dó porque de fato aí que está uma coisa é você pensar pitagoricamente a justeza quando você pensa pitagoricamente a justeza a justeza são as médias helenisticamente eu estou pensando que a justeza é coincidência de ciclos pitagoras não está pensando isso nem os pitagóricos mas os neopitagóricos vão pensar assim eu tenho que portanto matematicamente fazer coincidir o ciclo de oitavas com o ciclo de quintas porque são ambas justas e não se trata de uma justeja de ciclos aliás a arte liberal já mostrava isso na astrologia eu tenho uma proporcionalidade de ciclos que não se encontram é por isso que eles geram diversidade a começar pelos ciclos solares e lunares é por isso que gera diversidade sim uma associação de comas espalhadas porque senão a quinta seria uma oitava isso para um pitagórico raiz está claro por isso que para um pitagórico raiz não tem nenhum problema que é diagonal do quadrado do seu lado então essa lenda aí do cara que foi morto eu acho que eu li também em algum lugar que não era bem isso não de tipo o cara bagunçou o sistema parece que tinha a ver com coisa de iniciação tipo o sujeito contou explicou ou demonstrou a incomensurabilidade dos números da incomensurabilidade de alguns números para um não iniciado aí foi punido também já ouvi isso porque li isso se não me engano essa interpretação não é o Filolau quem escreveu A Vida dos Filósofos? Filolau Filolau é isso mesmo essa é a interpretação do Filolau que está lá no mundo romano ele escreve isso ele que escreve era uma questão iniciática é ele que também escreve que a comunidade pitagórica era vegetariana mas também não comia feijão é que na verdade sou eu eu sou vegetariano e não como feijão eu sou pitagórico pois é você imagina ninguém podia falar nada quanto mais peidar pois é que já é um modo de falar já é um modo aliás hoje a gente tem um governo inteiro que ao falar é similar aos peidos olha só são todos antipitagóricos mas você tem esse problema que é interpretar como coincidência de ciclo pitagórico raiz só que qualquer questão a questão é que isso gera um problema matemático interessante isso que é a questão isso gera um problema matemático interessante que o pitolomeu recepciona esse problema matemático então qual que é a brincadeira matemática do pitolomeu as pessoas esquecem que os matemáticos gostam de propor problemas matemáticos que nem um dos problemas que dá origem a topologia como é que chama lá o Felipe lá onde que é a ilha lá que tem lá as pontes é Kronisberg é Kronisberg é Kronisberg são quantas pontes são cinco pontos cinco pontos qual que é a atividade topológica que se propõe que o Gauss propôs eu acho que era um problema antigo que era um pouco uma lenda que tinha uma boa pergunta eu diria que foi o Euler o Euler eu acho que errei o Euler mas fala explica aí Felipe mas então você tem seis eu não lembro o número de porções de terra acho que são quatro na verdade quatro porções de terra que algumas são conectadas outras não e elas são ligadas por essas pontes tem rio separando essas porções de terra de terra e aí tinha uma lenda dizendo que você conseguia cruzar essas cinco pontes sem repetir nenhuma só que ninguém tinha conseguido achar esse caminho então o Euler vai lá e faz um modelo matemático dessas dessas relações entre as porções de terra e as pontes e esse modelo matemático é o primeiro grafo que dá origem a teoria dos grafos depois e por esse modelo matemático ele consegue provar que era impossível cruzar cinco pontos sem repetir nenhum que barato agora às vezes imagine só fazendo uma brincadeira aqui imagina que fosse possível essa possibilidade ter alguma coisa a ver com a vida dos habitantes da cidade mas vamos supor que daqui séculos e séculos se há esses escritos e alguém faça a seguinte interpretação em tal cidade os habitantes viviam assolados porque havia um problema de trânsito na cidade que só foi resolvido pelo matemático tal eu acho que é mais ou menos isso que acontece em muitas interpretações musicológicas de trabalhos como o do Ptolomeu o Ptolomeu não está pensando em música é uma oportunidade para refletir questões matemáticas aí o Ptolomeu chama a quinta justa que agora deixou de ser justa de quinta de urso e ele vai dizer que quando você pensa no ciclo das quintas e você afina a partir de uma nota mediana quando você vai afirmando vai afinando para baixo e para cima se você fechar o ciclo ninguém afinava música assim na época usava essa gama toda de notas vai ter por causa das quintas de urso que são grandes para dar certo uma quinta que é pequenininha que ele vai chamar de quinta de lobo e aí ele propõe um sistema de proporções desafinando todas as quintas desafinando não mas tornando proporcional as quintas e trabalhando com dois tipos de tom além do 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 nove do nove oitavos o dez nonos então eu fico com dois tons que não é o meu tom são dois tons eu perco a regularidade de nove oitavos do tom pitagórico eu perco essa regularidade em prol de quintas proporcionais que não vão gerar essa quinta de lobo e nenhuma quinta a mais vai ser quinta de urso eu vou ter desculpa é é é quinta é quinta de urso e quinta de lobo a partir do que nessas discussões você chegou no problema do gênero cromático e do enarmônico isso não é um problema também o gênero cromático o gênero enarmônico e o gênero diatônico eu falei problema em termos de questão não é uma coisa para resolver não isso tem a ver com o o o sistema é aí como é que é o nome do conceito do aristoxeno é o sistema diatônico é teleion é o sistema teleion que é o sistema perfeito que de novo é uma nova oportunidade para se refletir questões matemáticas então o o as expressões musicais na na magna grécia trabalhava com uma diversidade enorme de modos trabalhava com uma diversidade enorme de afinação que mudava a proporção entre tom e semitom né e isso não era um sistema porque isso tinha a ver com os hábitos locais é em cada localidade ou em cada procedência cultural você tinha aquele modo de entoar era o que dava o sotaque característico da da região em termos culturais o aristoxeno se aproveita disso para propor um sistema de raciocínio então ele cria né o conceito de tetracorde para é propor que por três tetracordes básicos as suas combinações e a nota aditiva porque quando você combina tetracorde você pode combinar tetracorde secamente ou você pode combinar tetracorde com uma nota um tom intermediário que é o que o Ricardo distinguia como analogia e e analogante né é uma analogia ou análogo quando você faz uma analogia direta você não tem um termo analogante mas você pode fazer uma analogia que tem um termo analogante então no sistema do do aristoxeno o aristoxeno ele consegue construir todos os modos a partir da combinação de três tetracordes com as suas notas analogantes só que ele também vai abordar a relação do tetracorde pela proporção de tom e semitom então eu tenho proporção de tom e semitom que o semitom é metade do tom esse semitom pode ser um terço do tom e se não me engano pode ser também dois terços do tom que vai dar o gênero cromático harmônico inarmônico isso no helenismo vai ser reinterpretado de várias maneiras o problema que a gente tem que distinguir primeiro é de que se trata o trabalho porque tem trabalho são trabalhos matemáticos raríssimas vezes a gente vai pegar alguma coisa sobre música mesmo eu tenho trabalhos matemáticos como o do Ptolomeu que aproveitam a situação como Aristoxeno para pensar problemas matemáticos agora vai ter trabalhos como o do Boé são de arte liberal que tem uma outra finalidade que é pensar de modo principial para o regramento do espírito do pensar mas o Boé se o Pega é porque eu tenho essas quintas diferentes eu vou ter respectivas quartas também entre elas né na 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 quinta eu acho que que respectivo da da quinta de lobo é evidentemente o trítomo então o Boécio ele categoriza trítipos de quarta e um deles é o trítomo o importante é que apesar das das leituras das interpretações renascentistas e depois interpretações românticas inclusive eu acho muito provável né que o diabo nos em música com todo o seu peso seja uma invenção no romantismo inclusive é muito muito cara aquele aquele compositor violinista que Tartini como é que é o nome dele? Tartini como é que é o nome da peça dele? Trilo do Diabo isso cria essa cultura é ele sonhou com a parada o diabo tocando e ele ouvindo depois ele acordou e transcreveu e transcreveu a música do diabo né isso aí parece muito mais uma um fabulário romântico né por quê? porque a gente não tem nenhuma razão pra achar que o trítono era um intervalo desconfortável pros antigos em Boécio isso não tá indicado Boécio classifica como intervalo legítimo de repente aparece no inquiria musicalis do século VIII sugestões pra você evitar o trítono quando das vozes organales da polifonia medieval então sugere movimentos contrários pra você evitar esse trítono uma sugestão mas até o século VIII em nenhum escrito musical tá sugerindo isso aí você tem posteriormente o trítono que pode ser um desconforto dele é que século VIII pra música ocidental é pré-história né mas eu acho que tem muita história antes isso que eu tô dizendo lógico mas eu tô falando em termos de pesquisa musical e tal isso aí dentro da nossa tradição de música erudita europeia o século VIII é com fins dos templos né pois é e aí vem depois o Guido Darezo desaconselhando o intervalão de trítono mas de quarta considerando mas pô é é uma bela idade média e o cara tá desconsiderando o cara tá desaconselhando a quarta dizendo que soa mal o que eu acho eu não sou partidário da visão positivista de que houve uma evolução musical por quê? porque primeiro que a gente não tem indícios seguros pra isso isso muito mais se adequa a uma visão de mundo positivista evolucionista do que propriamente aos dados disponíveis segundo ponto não tem uma discriminação dos historiógrafos sobre a natureza do documento arte liberal não é livro matemático e nem livro sobre teoria musical eles tem naturezas diferentes e nenhum deles é manual também que é uma quarta natureza os historiógrafos misturam tudo obras de finalidade pedagógica que podia estar enfrentando problemas locais com arte liberal que tá pensando em constituição de espírito com trabalhos matemáticos que se aproveitam de metáforas musicais para criar problemas matemáticos e o risco do autor mesmo estar confundindo tudo isso claro bicho é tanto problema e os caras tratam o documento como algo pacífico pega lá a porra de um tratado que sobrou e coloca como uma escalada da música europeia no mundo feudal mano que o cara nascia e morria na mesma esquina o cara nascia e morria em pirapola do bom Jesus às vezes sem saber que existia um feudo chamado Campinas nem saber que existia é pode ser um saber em nada cosmopolita porra então eu acho que tem uma outra hipótese que também é tão possível quanto se a gente pega o contexto geral histórico nós temos no século 8 o início das desestabilizações econômicas feudais então eu começo até a falência da economia feudal e eu começo o processo de desequilíbrio dos feudos eu começo a não conseguir mais alimentar o contingente populacional de um feudo e começa a ter gente saindo de feudo gente vivendo nas vias montando habitações nas vias que é o que vai gerar a palavra vila é muito engraçado nomear cidade de rua você nomeia cidade de rua vila é rua e o habitante dessas ruas que é o cara que não vive no feudo é um vilão é o cara que está fora do projeto divino mas o fato é que você começa um trânsito de pessoas e você começa a ter em localidades pessoas que não são de lá que não estão acostumadas com aquele com aquela maneira de entoar o modo com aquela melodia tipo do modo ou com aquela cantiga romana com qual se faz a cerimônia o rito católico ou aquela salmodia você começa a ter gente cantando errado você começa a ter necessidade de ter um regramento de coisas que não precisavam ser regradas eu acho que no século 8 nós tínhamos uma polifonia total eu não tenho nenhuma razão para entender que não tinha uma polifonia total se eu não levo isso em conta eu tenho que juntar um tipo de polifonia peraí o que é uma polifonia total? eu tenho vozes dependentes rolando por improviso no rito católico eu tenho vozes dependentes fazendo movimento contrário oblíquo florido tendo órgão livre eu estava lendo a introdução de Epson essas coisas ele mostra claramente que tipo essa tentativa seminal seminal de organizar coisas gera escritos do tipo o cara fica recomendando um monte de coisas e na hora de dar o exemplo é tudo ao contrário por quê? porque ele recolheu o exemplo da prática na verdade o cara fica dando palpite de como deveria ser ele não está registrando o que era porque na hora que ele vai mostrar o que era é tudo o contrário do que ele falou perfeito perfeito é muito isso acontece muito e assim tipo e aí você não sabe se é uma inexatidão ou se é uma como é que eu vou dizer uma preferência do cara o cara está usando o momento para dizer como ele achar que deveria ser pode ser também é uma possibilidade se você estava definindo o que era consonância e dissonância o cara pode dar o palpite e falar não eu acho mais bonito mesmo quando termina assim quando chega nessa nota desse jeito e tal e aí ele vai dar o exemplo pois é cadê cadê e chega o cúmulo de nem nas coisas que o cara compõe está do jeito que ele escreveu você vê o problema gente olha o problema disso olha o problema agora uma questão que é fundamental para nós é que nesse tipo de desenvolvimento a gente fica com dificuldade de explicar certos cantos gregorianos em relação ao órgão porque a maioria dos musicólogos junta tudo é porque você pega o órgão de Paris por exemplo uma técnica polifônica muito diferente daquilo que faria sentido por exemplo a categoria de órgão florido órgão livre e órgão melismático órgão florido órgão livre e órgão melismático nomeiam improvisos polifônicos em distinção a homorritmia na homorritmia eu faço paralelismo movimento oblíquo e movimento contrário sem quebrar a homorritmia o que quebra a homorritmia é o que? é o melisma então eu faço melisma e o melisma por exemplo sempre foi regra no cantoxão moçarábico desde o ano 5 do ano 6 sim e você não tinha nem você não tinha nem uma divisão clara do que era diastemático e o que era diatônico então você podia fazer aqueles glissandos que tipo você demora você passa por muitos lugares no meio de um semitom entendeu? isso e é um modo de cantar de um lugar é um lugar não esse tipo de coisa presente em vários lugares até hoje é é uma coisa tranquila aí você pega esse melismático do órgano da música organa típica da região que depois se tornou moçárabe mas que já tinha essas influências já tinha essas influências aí você pega e e e compara com uma técnica de floreio que é quando você realmente coloca notas finais numa sentença numa pequena extensão uma frase né mas não como a gente tem de frase em análise hoje você coloca algumas notas quando você combina isso com um órgão livre que era o órgão que combinava né vários procedimentos e já vou falar sobre isso você verifica a possibilidade de quebrar a homorritmia no improviso o que eu acho eu acho que nós não temos nenhuma razão para entender que o órgão livre é uma evolução da homorritmia eu acho que a música organa homorritmica é um tipo de música a música organa que trabalha só com paralelismo que inclusive vai gerar uma textura que é monofônica é um tipo de música não é melhor nem pior é uma forma diferente de improvisar o problema é que quando você começa a deslocamento pela Europa você começa a ter gente que improvisa com outra técnica num lugar que não se entende o que está acontecendo aí você começa a ter uma necessidade de regramento e os autores vão tentar encontrar bodes expiratórios tudo isso intensifica com a invasão viking que daí imagina os normando o que vai virar os normando aqueles vikings que ficam na França e que se e que se converte para o catolicismo se torna católico os problemas que dá para esses caras cantarem no modo de improvisar daquela região da Franquia aí tudo vai piorando mais com o papa tentando matar gente que não está no feudo ele inventa as cruzadas para os caras irem para o Oriente Médio e morrer depois se percebe que tem outros benefícios quando os caras não morrem mas era para equilibrar a economia feudal aí começa a voltagem do Oriente Médio você imagina a diversidade cultural sim é aí que está o que não exclui o que é muito louco também não exclui a possibilidade de uma evolução de um certo tipo né de sistematização que pode ter sido realmente derivado do canto homofônico mas que não está de maneira alguma livre de influência de tudo que já se fazia em termos de polirritmia de a gente pode pensar também em evoluções entre aspas simultâneas e diversas isso evoluções que se encontram e que se anulam e acontece nossa muita coisa você não tem não tem registro de tudo isso né eu acho né a lógica da história é a lógica da função prolongamento ruptura né mas eu acho que teve realmente uma inflexão europeia no 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 declínio feudal teve uma inflexão lá que que surgiu no convento de Helga se não me engano na Espanha e teve um círculo neoplatônico muito rico em torno de Helga oi? o convento de Helga Riedlas eu preciso pegar esse nome né preciso pegar esse nome de novo eu tenho a nota de algum lugar eu acho que eu tenho um livro de canto gregoriano desse lugar ah depois acha pra mim então e em torno do da escola neoplatônica da da Hidelgarda Vombing Vombing a primeira mulher que desenhou um orgasmo como que ela desenhou esse orgasmo aí você tem que ver o livro dela ela desenhou coloridinho tudo como é que acontece que maravilhoso que coisa maravilhosa preciso ver preciso ler mas você tem um tipo de especulação musical porque daí é especulativo não tem mais a finalidade de dar conta da diversidade mas de propor algo de encontrar caminhos que vai gerar o órgão de 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 alguns lugares e que mas a maior expressão é o órgão de Paris né da Notre Dame de Paris que daí a vox principales que tava no agudo vira a grave e ela é sustendida é a técnica do tenere que eles vão descaracterizar a melodia tipo do modo então eu tenho é toda uma série de 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 questões que vai culminar lá na Ars Nova com o pessoal não querendo mais fazer o intervalo de quarta porque soava a Ars Antíqua né mas na verdade é uma puta sacanagem porque eles querem chamar o Petro de Cruces de Ars Antíqua pra dizer que ele é igual ao órgão de Paris enquanto que o Petro de Cruces pertence à geração que criou as ferramentas pra reproduzir intencionalmente aquelas figuras rítmicas e sonoras que o órgão não fazia no improviso que não escapava da pretensão porque era improvisado mas o problema o problema da quarta no renascimento o renascimento é muita coisa o renascimento tem muito mundo é assim mas eu tô falando do renascimento pré pré pré-assunção das funções de tríades né mas já pronunciava os mesmos problemas que você vai ter depois na montagem das tríades e tal então você tem todo o regramento pra você não ter as quartas entre as pontas né e como é que gerencia ela entre as vozes né ela sempre foi empurrada pra lá e pra cá é que isso é muito depois já é bem depois porque veja o renascimento depende do historiador tem historiador que vai considerar a idade média ainda mas outros vão considerar o renascimento já o renascimento surge dos discípulos da Ars Nova a Ars Nova ela é é evitava a quarta quando não queria soar medieval isso né mas a Ars Nova fazia coisas malucas a Ars Nova fazia música em arborescência fazia música em coração a Ars Nova fazia música concreta né a Ars Nova porque a Ars Nova ela ela passa a se utilizar da escrita como elemento composicional musical nasce a composição musical como se já de ser improviso e aí você está escrevendo a partitura a partitura tinha que ser também tão artesanal quanto a música então você faz isso eu vi um meme de um cara assim me convença que Ferningham é um compositor e não um calígrafo é é um compositor contemporâneo que ele escreve coisas tão difíceis que essa dificuldade se expressa muito mais na escrita do que na música do que você ouvindo você ouvindo é o Aquiles já falava só simples pra caramba você vai ver o que o cara escreveu porra mas é bonito de ver é o no Ars Nova quando chega na Ars Subtilior o cara faz uma peça sobre o coração ardente a partitura tem que ser em coração fala uma peça sobre os coros divinos a partitura em forma de harpa é e é incrível aí o Felipe de Vitri que eu sempre confundo o nome mas o Felipe acho que não me corrigiu então acertei o Felipe de Vitri né Vitri é é que eu chamava eu sempre chamava os caras da Ars Nova pelos Beatles né tinha o Paul de Vitri tinha o o John né eu sempre chamava pelos Beatles mas o Felipe de Vitri ele tinha a música em arborescência é um barato né você tem um motivo visual pra forma musical interessantíssimo os primeiros discípulos da Ars Nova eles eles estão vieram no continente e voltaram pra Inglaterra e a Inglaterra queria muito essa música nova não era um problema era um modismo eu quero soar moderno eu quero soar novo e a Inglaterra em particular tinha um problema com isso porque ela era considerada né o cu do mundo então veja a gente tem um um centro cultural se desenvolvendo em Roma e em Paris que remonta uma briga teológica anterior esse grupo de Paris é o grupo que vai depois inseminar o o ambiente flanco flamengo na escola flanco flamengo que vai ser tão importante no renascimento é uma disputa é sempre a disputa entre entre Itália e França né estão brigando desde Júnior César é sempre a disputa e você tem uma série de alunos que voltam e a mentira do Obelix que que Roma nunca conquistou a Galha né é mentira é mentira é mentira é fake news fake news e aí você tem esses discípulos do da escola flanco flamenca que ainda não existia mas é a região né é escola pela influência de Paris e de Avignon e de Chatres e tal esse pessoal vai pra Inglaterra e os seus patronos querem só a modelo então eles forçam a mão desses compositores gente que nem conhece música gente que fala ó tá soando tá soando medieval ainda não é pra isso que eu te mandei pra lá e aí né o 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 que é um modo inglês de fazer você imagina os caras estavam sendo forçados a soar moderno e eles tocavam eles compunham como era no continente mas pros nobres inglês e pros pros pra 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 pros pros padres inglês só vai medieval ainda aí os caras da Inglaterra eles inventam um modo inglês de compor as vozes organas que é o que? harmonizar em terças e sextas então eu não tenho nenhum problema com a quarta eu vou começar a evitar os intervalos justos pra soar diferente os caras agora eu estou ouvindo diferente esses caras da Inglaterra vão reinfluenciar o continente e aí a gente vai ter né por exemplo a primeira pontuação primeira pontuação renascentista já da escola da escola de Borgonha então volta pra Borgonha com o Dufay que cria né a técnica do falso bordão do fobordão que é aonde justamente ele recupera a quarta para pontuar ele pega a contenância que lidava com terças e sextas e faz ela de repente funcionar dentro de uma gama de sexta onde eu coloco uma terça e me resta necessariamente uma quarta só que pra isso dar certo a vox principalis tem que estar entre o agudo e o grave não tem nada de uma técnica então é como se ele harmonizasse ao mesmo tempo pro grave e pro agudo exatamente exatamente tem no youtube mostrando a técnica os caras ensinam a fazer é mas então isso o que que o que que o Nesp prejudicou a gente que a pessoa responsável por isso ela não não tinha traquejo nenhum com composição não tem nada a ver quem foi ensinar essas coisas pra gente foi a Doroteia que toca órgão e ela não tem paciência com quem está entrando na faculdade mas a ideia dela era ótima a ideia era ótima só que ela não foi capaz de executar porque não é a dela ela arrumou um livro de composição que tinha as técnicas de todos os períodos então isso é bem legal você não estudava a história da música como o Vitor ensina com o Palis Calenda não não era isso você tinha um conjunto de de regras e princípios gerais de cada de cada estilo e você tinha um guia grande lá pra você ouvir e as questões centrais de composição de cada de cada período isso pra composição e agência é muito bacana muito legal mas eu acho que precisa ter alguém com background maior você me arruma esse livro depois Washington ele não é não é essas grandes cacacolas a ideia dele é muito boa mas ele em si não é essas cacacolas não tá bem executado não é não é aquela coisa assim mas é assim de forma geral é um índice né entendi eu também me interesso se você puder passar o nome do livro depois por favor é né legal vamos atrás disso aí porque interessa muito porque a Dorotea começou eu tenho começou a fazer a tradução né eu tenho alguns capítulos dele em português ah isso interessa pra gente pra mim em particular isso é ignorante aí eu eu acho assim que é uma ideia muito boa e eu creio que assim como passou muito tempo dessa ideia eu acho que muita gente foi fazendo coisa melhor então deve ter coisa deve ter coisa por aí né na linha desse livro mais bem feito mas é bacana é bacana pra um índice assim é bacana bom vamos seguir aqui vocês querem seguir ou vocês querem fazer um intervalo rápido a gente parou e fez esse ato aqui por causa da quarta e da quinta justa vamos vamos no intervalo então um intervalo nem grande nem pequeno justo um intervalo nem de 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 quinta de lobo nem quinta de urso é pois é o que que tá entre o urso e o lobo tá entre o urso e o lobo tá lebre coitada eu vou lá então fazer um cafezinho que eu não tive tempo de tomar cafezinho hoje e já volto aqui com o café tá bom já venho me dá me dá dez minutinhos olha eu tô vendo o Felipe comer um negócio salgado é o boa passa ah então tranquilo eu vou comer doce também é tá liberado eu vi você comendo pra ser salgado preciso comer salgado aí você falou que é doce pra sua vontade só nós voltamos tá todo mundo aí tô aqui tá aí Juliette o Austin tá aí o Guilherme que tá em aula né não não tive aula ah então tá bom então vamos lá tá todo mundo aí então desta exposição pitagórica como eu já disse eu acho que vai ter altas implicações arquitetônicas eu não sei se eu vou conseguir dar conta dessas implicações arquitetônicas que 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 há aqui né então talvez eu 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 é passe por isso uma vez que a gente dê conta do nosso objetivo mas o fato é que primeiro sempre lembrando que isso é um começo de caminho que provavelmente você tem aqui uma progressão indeterminada dessas relações também nessa direção porque isso vai implicar em uma uma coincidência com a arquitetura e é é a gente tem que levar em conta que a fotografia pode estar é levemente deslocada mas se não tiver interessante porque vai indicar essa questão da perspectiva nós estamos mais abaixo nós estamos mais a direção de Platão muito bem esse três quartos não é só uma proporção matemática ele é três quartos de um de um retângulo que quando você desenha a diagonal dele que não é nenhuma diagonal pelo que eu pude constatar depois eu vou comparar melhor mas não é nenhuma diagonal de cima e de baixo quando você marca a diagonal você vê que a diagonal do retângulo grande coincide com a diagonal do retângulo pequeno justamente em uma das barras da coluna que dá lá com a coxa próxima do fêmur e a diagonal passa a pontinha do livro é muito interessante ora essa diagonal gera um triângulo muito importante para a gente que é o famoso triângulo de Pitágoras e que é um triângulo que parece que constrói as relações imagéticas do 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 retângulo do próprio Pitágoras porque está em paralelo com o livro no retângulo da coxa a coxa do Pitágoras ela delininha justamente esse retângulo reto que é um retângulo muito importante eu peguei o próprio retângulo o próprio triângulo retângulo do do retângulo e coloquei para ver onde ele coincide ele coincide em alguns pontos interessantes quando eu coloquei ele para baixo eu caí para trás pelo fato de a sua proporção coincidir exatamente com duas linhas da perspectiva do assoalho então olha que coisa interessante né aquelas linhas perspectivas dos assoalhos lá de fora que estão que estavam incidindo na cabeça daquelas moças depois da figura são a metade do diâmetro do arco e agora o triângulo retângulo de Pitágoras ele dá a proporção exata dessas linhas de perspectivas que eu tenho aí também dentro da 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 função Heráclito Diógenes aí eu tentei trabalhar com o triângulo uma perspectiva maior e inscrever ele no arco ele não se escreve perfeitamente no arco não é todos os vértices que tocam o arco achei interessante que ele toca lá o a linha da pilastra né do do arco maior e ele acaba envolvendo os participantes todos tirando aquele grupelho que está lá no canto que são anônimos ele ele também tangencia alguns pontos de cruzamento da figura da arquitetura enfim daí eu joguei ele para baixo na continuidade via onde que ele tocava se tinha algum ponto interessante achei interessante que ele acaba tocando na linha do triângulo de cima o outro lado retângulo dele o cateto dele coincide com o vértice que está lá o timeu achei interessante o que que eu fiz a partir daí eu tentei trabalhar com ele de maneira mais orgânica com a figura então eu inscrevi ele nos pilares de Atena e Apolo inverti o triângulo e reparei que ele coincide uma série de pontos interessantes quando eu coloco lá a base invertida dele no friso do de Apolo e de Diana por causa da perspectiva que é uma coisa que eu jamais conseguiria ver olhos nus ele começa no friso da coluna que está na frente e a linha reta passa pelo friso do arco que está atrás na mesma linha reta e essa mesma linha reta comenta o cruzamento das janelas da abóboda entre o primeiro e o segundo arco com justamente o arco o final do do primeiro arco que corta a imagem para a gente então a linha passa exatamente por lá um dos catetos quase comenta a perspectiva mas não está no mesmo ângulo mas quase comenta só que de uma maneira muito interessante eu vejo que ele tangencia o seu vértice exatamente no final do segundo arco e o outro cateto que está que tem o outro vértice com o perpendicular do triângulo de baixo coincide exatamente na borda do começo do segundo arco e o cateto do triângulo de baixo naquela linha cruza exatamente o friso que se estende do segundo arco com a parede do limite do primeiro arco é muito interessante esses pontos de contato esse triângulo retângulo do teorema de pitágoras eu só tirei o quatro e o três da frente depois vou juntar mas ele parece mostrar que ele coordena justamente essa linha de esse jogo entre aspas assimétrico mas é simétrico porque é um tipo de simetria ele comenta uma série de linhas uma série de pontos de encontro dessa figura aí eu tentei trabalhar ele em outra proporção aí também cruza esses frisos onde conheci de friso e moldura ele também conheci todos esses pontos ele chega lá no 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 meio do grupo do Sócrates que é justamente o ponto da cabeça da hipássia eu só percebi que a hipássia estava com a cabeça no meio do grupo do Sócrates quando eu fiz esse triângulo e aí mudou um pouco a concepção que eu tinha da hipássia curiosamente o outro vértice o vértice em que termina na base o outro cateto dá justamente no escrito que o anônimo está fazendo que o pico está olhando achei interessante que revela que tanto o livro que ele está escrevendo quanto a cabeça da hipássia estão justamente na quina das colunas de Apolo e Atená e certamente isso tem alguma relação eu não desenvolvi aí eu peguei esse retângulo em outra proporção eu joguei esse retângulo para as colunas do primeiro arco mantendo a mesma posição em que ele estava lá em cima e mantendo a base gerando esse espaço entre os triângulos então é a mesma reta porque ele já a reta já coincidia com o friso a coluna de Apolo e Atená em linha reta já coincidia com o friso do primeiro arco e eu vou ver que outros pontos coincidiam tem coisas muito interessantes porque eu tenho aquele encontro ele comenta o encontro da moldura da abóboda com o final do primeiro arco a gente tinha feito uma relação antes pelo mesmo retângulo dessa abóboda com a moldura do segundo arco então realmente os arcos e a abóboda estão estabelecendo múltiplas relações a outra linha comenta o começo da moldura do friso e comenta o final da moldura do friso ao passo que eu tenho comentado todos os espaços pontuais de limite do final do segundo arco e do começo do terceiro então olha que interessante os pontos de encontro que ele comenta então em particular no vértice do retângulo de baixo no vértice reto do retângulo de baixo eu tenho o comentário do final do segundo arco com a barra o pontilhão a parte de superior final do terceiro arco e é o mesmo para o vértice reto do triângulo de cima que está invertido é no mesmo lugar e as linhas deles passam tanto pelo final do segundo arco como pelo começo do terceiro arco além do cateto do maior do triângulo de baixo passar justamente por aquele ponto em que a gente marca o passar pelo não passa pelo ponto mas ele passa por aquelas rugosidades do arco que estão na coluna apontada por Platão aí eu notei que ele o espaço entre os dois triângulos escreve perfeitamente uma das figuras que está ovalada acima do segundo arco comenta passando por cima da cabeça a estátua lapidada na na parede da coluna do segundo arco eu nem tinha notado essas estátuas é quando ele passou que eu vi mas que ele escreve perfeitamente a altura do Sócrates a partir evidentemente da linha do arco do diâmetro do arco achei muito interessante porque de alguma forma o Sócrates a partir a partir da linha do diâmetro tem a mesma proporção da figura esculpida acima do segundo arco e é próximo da proporção da estátua esculpida também na parede do segundo arco aí que eu fiz eu eliminei essa proporção do Sócrates da figura e subi o triângulo e aí eu vi que está na linha de cabeça dos personagens mais precisamente naquele de roxo que está se encaminhando para o Sócrates o Aristóteles que é mais alto que o Platão no testemunho de Rafael e no senhor gordo na proporção para quem eu me encaminho de laranja que está lá nos limites da fileira que está do lado do Aristóteles são os mais altos mas que comenta exatamente essa linha de cabeça dos personagens é impressionante e aí eu entendi que a proporção da figura que está do lado da abóboda é a proporção dos personagens a partir da linha do diâmetro do arco aí eu tenho esses novos pontos de coincidência de arco e de friso com parede as cabeças que eu estava indicando principalmente essas aí eu não resisti eu resolvi baixar para ver aonde que ele dava e é impressionante porque ele pega o friso de baixo mas ela sabia disso por causa da outra proporção só que ele pega o limite do arco que a gente sabe que o limite do começo do segundo arco é a proporção do retângulo da perspectiva de baixo inscrita na figura o que a gente está vendo aqui é a gente viu um caminho pelo qual a gente pode evidenciar uma das formas que a figura preserva o seu movimento eu tenho aqui uma interessante linha nesse triângulo retângulo de perspectiva com linhas de cabeça a perspectiva não é exata mas é nessa direção achei muito interessante olha que barato como comenta a fileira de cabeças do lado do Platão com o friso do primeiro e do segundo arco é muito interessante como comenta essa linha de força então gente o que nós temos aqui é uma maneira de tentar evidenciar a obra preservando o seu movimento que é uma das finalidades fundamentais da estética da arte uma vez que a concreção estética ela é contínua ela só é contínua na medida em que ela consegue preservar o seu movimento o que a gente tem que procurar numa obra de arte portanto são proporções que preservam essa movimentação alguém tem alguma questão? esse movimento Silvio ele vai determinar o conceito de arte característica vai estar inserido no conceito de arte característica? a arte característica é obrigada a concatenar esse movimento com todas as outras relações da obra a arte característica ela vai expressar a lei fundamental de uma obra específica que é a lei que articula todos os movimentos e todas as relações infinitas ordenadas no finito daquela obra é o infinito dentro do finito do Platão que o Platão coloca né o lago é finito mas as ondas dentro dele são infinitas as ondulações o pinheiro que é forma é finito mas são infinitos os tipos de pinheiro que pode haver então o infinito se encontra contido no finito a obra de arte torna essa relação sensível e coloca ela em ato de uma forma peculiar de uma forma única então essa estratégia que eu me utilizei para identificar um dos movimentos conservados pela obra tem que via arte característica estar relacionado a todas as outras proporções por isso que o caminho que eu estou apostando são esses dois retângulos esses dois retângulos que representam as perspectivas de baixo com as perspectivas de cima são extremamente característicos o triângulo do teorema de Pitágoras nós tiramos do retângulo da perspectiva de baixo que é o retângulo duplo que está lá no Pitágoras que é o mesmo que estava no Heráclito poxa como esse é o triângulo retângulo do Pitágoras a gente tem que fazer o teorema de Pitágoras o Pitágoras está lá o retângulo está aí eu acho que esses dois quadrados eles estão numa posição de lemniscata mas é uma coisa que eu só indiquei e não desenvolvi também então vamos ao teorema de Pitágoras bom eu tenho quando eu faço o teorema de Pitágoras de modo tradicional estabelecendo os quadrados eu percebo que os quadrados organizam a imagem eles organizam as linhas de perspectiva não organizam quando eu olho para o assoalho eu vejo que o assoalho está organizando essas disposições quadradas e aí eu fico né instigado por exemplo nesses três quadrados que estão mais à mostra e inscrever o quadrado de Pitágoras se eu escrevo o quadrado de cinco eu vejo que uma série de coisas estão coincidindo eu vejo várias linhas dos arcos coincidindo mas principalmente a coluna de Atená eu vejo coincidir de maneira escandalosa o limite do terceiro arco fora fora outras coincidências muito evidentes com a linha dos personagens agora dá vontade de fazer o cálculo com o número das lajotas né o meu problema qual que é é que essas lajotas elas têm um espaço entre elas eu poderia tentar fazer um quadrado que tivesse essa grossura né de linha mas a gente perderia muito da imagem mas é uma proposta eventualmente eu não fiz né mas futuramente posso fazer pra ver se isso é realmente oportuno eu acho que não eu acho que porque a gente tem esses espaços entre as lajotas ou pelo menos entre as figuras das lajotas porque as lajotas devem estar coesas né se é que isso não são quadrados pintados no chão não importa pra figura a saída é a gente tentar colocar o que o quadrado o mais no meio que a gente puder então em vez de encaixar o quadrado nos limites dos quadrados de baixo a gente tem que tentar colocar as linhas do quadrado no meio da linha do espaço da lajota e aí quando a gente faz isso claro que a gente já sabia por causa da perspectiva uma das colunas desse quadrado está exatamente lá no ponto de fuga entre Platão e Aristóteles a outra coluna do quadrado na outra linha de coluna do quadrado de 3 está lá na coluna da nossa direita do primeiro arco aí eu tenho né no limite da primeira linha desse quadrado lá embaixo eu tenho justamente os pés de Platão e Aristóteles comentado ao passo que no fim da segunda linha eu tenho justamente o limite final do terceiro arco não deixa de ser interessante como ele está esquadrinhando a figura o quadrado de 3 olha que interessante como ele recorta bem o o o o o o o o heráclito na sua lajota é o heráclito segundo a sua lajota ele comenta muito bem o limite do bloco com o limite lá da 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 gente já tinha comentado né da coluna e do quadril do Parmênides ele também curiosamente comenta a base da moldura de Atenas com friso o limite da moldura direita a gente já tinha mostrado que ele passa pela coluna do primeiro arco e ele comenta o friso da coluna de Atenas mas também o friso da outra estátua que está esculpida na coluna de Atenas que a gente não sabe que estátua que é só sabemos que essa é Atenas é interessante como ele recorta com bastante precisão o plotino e o pirro olha lá os pés do pirro olha lá o limite do corpo do plotino e ele separa o grupo do pirro e do plotino do grupo do 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 Euclides embaixo olha como ele comenta bem a coluna curvada do personagem que está olhando a demonstração do Euclides que interessante olha lá e aí o fato né de ele de novo ficar entre o friso de baixo de Apolo o começo do friso de baixo de Apolo e a parte inferior do friso de cima de Atenas tem esse deslocamento que a gente tem que pensar se foi a foto ou se é do quadro mas ele quase passa de novo pelo que passou a corda musical né que é o limite do final do segundo arco com a circunferência da abóboda mas ele marca precisamente o o o interior do terceiro arco ele marca com precisão além da linha desse da segunda coluna está comentando não sei se vocês estão vendo a cabeça das esculturas da parede do segundo arco olha lá que barato aí pega vai de cabeça a cabeça mesmo além de também também está recortando aí a partir dos pés esse grupo central né que é o o o o Platão Aristóteles ele coloca dentro desse grupo o Sócrates coloca lá o rapaz subindo a escada que a gente não sabe quem é marca lá o outro apontando bom frente a isso vamos tentar ir para o quadrado de quatro né o quadrado de quatro sai da figura mas o que a gente ganha com ele é muito interessante porque agora fica muito evidente fica realmente escandaloso como que a linha a linha a linha da segunda linha lá o final da segunda linha ela começa começa nos pés de Atená então comentando né a moldura interna dessa de Atená mas quando vai para a coluna de Apolo ele vai tangenciar a linha do quadro de baixo de Apolo que é esse deslocamento que a gente está vendo na figura inteira a minha pergunta é esse deslocamento é um coma da figura ou é da máquina que bateu a foto eu sei porque eu medi que por causa da perspectiva e porque nós estamos num ponto de vista mais próximo do chão do que do teto que as paredes não são paralelas eu coloquei um monte de polígono paralelo girei o polígono elas não estão paralelas elas estão em ângulo para dar o efeito de perspectiva não é tanto como se der uma figura assim mas é suficiente para a gente ter essa impressão de grandiosidade é muito bem medido isso no 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 Rafael diga você disse que o quadrado você disse que o quadrado extrapola a figura na parte de cima extrapola olha lá é que em outras fotos aparece maior essa foto aí aparece esses arcos um pouco mais para cima parece não o que você tem aqui ó mostra aí para a gente você está vendo aí ó no mostra para a gente deve ser o acabamento né mostra essa figura que você achou aí é que essa pintura continua no no teto né não tem a pintura do teto do lugar as outras paredes e o teto são outros afrescos sim tem uma afresco teológico mandei aí no chat uma foto que mostra cadê não apareceu deixa eu ver olha lá não mostra não ó é a figura que a gente está estudando é onde ela se limita a figura que a Ju mandou para a gente mostra bem isso a escola de Atenas termina nesse arco aí escola de Atenas termina nesse arco aí sabe o que eu acho que faz ele ficar travando é quando eu saio é quando eu saio para vocês sem parar a apresentação depois eu volto a apresentação ela volta toda 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 fudida mas não tem mais escola de Atenas esse arco aí que está na na fotografia eu tentei pegar a fotografia mais frontal mais frontal que eu achei com melhor qualidade ela encerra a escola de Atenas para cima do arco que é inclusive delinei em vermelho Adalberto é o lugar é a parede do lugar é verdade não foi o que o Rafael pintou? faz parte da faz parte arquitetônica já de acabamento arquitetural foram outros caras que pintaram o Rafael foi contratado para pintar os afrescos o Papa não contrataria o Rafael para fazer as iluminuras os adornos é verdade isso tinha equipe de artesão que fazia o Rafael fez a pintura original está num outro nível a pintura do Rafael é verdade então fica muito claro esse jogo quando vocês olham o final da terceira linha a terceira linha ela escapando do arco ela está próxima lá do final do arco de Atenas mas quando se prolonga para Apolo ela tangencia a cabeça de Apolo está muito claro que entre arco de uma estátua e cabeça da outra entre moldura interna de uma estátua e moldura externa da outra há esse coma que ele acontece tanto na proporção horizontal quanto na proporção lateral porque a gente já tinha notado que aquilo que tangencia é a coluna externa de Atenas é a moldura externa de Atenas tangencia a moldura interna de Apolo e vice-versa ou seja parece que moldura aqui é decisivo a gente não pode como na Alabanca foi discutido achar que de repente considerar que a abordagem da moldura é menos interessante do que o conteúdo do apontar para o mundo das ideias apontar para o mundo real você fala mas com tantas molduras no quadro o mais importante vai ser esse elemento conteudístico o cacique comentaria com justiça mas é muito trabalho e muitas relações muitos detalhes só para comentar oposição entre ideias e pragmática não que a oposição entre ideias e pragmáticas deva ser desprezada não é isso mas ela não é a fundamental da figura ele é o harmônico que foi o que eu escrevi no trabalho que não foi impedido na banca porque na banca o rapaz se comentou ele comentou abordar a relação de moldura e tela que evoca a perspectiva e não viu abordar a relação de mundo das ideias e mundo pragmático ele comentou na banca você abordou tal coisa mas eu prefiro aquela essa também está no trabalho o trabalho não está escolhendo entre uma e outra o trabalho está tratando ambas como harmônicos de um elemento fundamental que é a lei da obra que é o que o Kassiger toma do Goethe com o conceito de arte característica a gente poderia entender como a lei característica ou a lei estética dessa obra que é o que a gente está procurando quando a gente abre o quadrado de quatro aí fica mais claramente recortado esse grupo central de Plotino até o rapaz lá que está no grupo do Sócrates apontando para o pessoal lá do outro grupo desses grupos que estão de fora daquele grupinho que está depois de Plotino são os árabes né daquele grupo que está depois do do rapaz acenando lá na linha dos personagens da segunda linha inclusive Washington sabe o que eu estava pensando agora esse pessoal que está depois do Plotino são árabes né o Plotino gelado império romano então acho que já tem a ver com essa expansão romana para o mundo médio oriental para esse mundo que vai começar a ter uma predominância árabe e depois vai ser é seguidamente dominado né pelo avanço do Islã agora do outro lado o cara está assinando para um oriente de outra época que é um oriente sei lá eu meio persa o cara com chapéu lá parece um armênio mas um armênio da antiguidade né a armênio albanês é muito antigo não parece não que chapéu cadê onde ó tem o grupo do Sócrates tem um cara que está lá assinando não tem sim deixa eu pegar aqui ó eu vou eu vou eu vou pegar uma figura aqui estamos no slide 239 guardem que estamos no slide 239 eu devo ter uma figura aqui quase no slide 500 aqui ó olha só que interessante o Plotino aqui tem uns árabes tem um árabe que um um cara do que eu reputaria do oriente médio né barbudo com cajado já do do outro lado é que eu perdi aqui o mouse já do outro lado ele está assinando com um cara que tem esse chapéu estranho aqui não é estranho para mim né eu falei será que é um outro oriente um oriente antes da predominância árabe que daí eu tenho um oriente antes da escola de Atenas e um oriente depois da escola de Atenas que recepciona a escola de Atenas e recepciona mesmo né porque o o próprio o próprio Rafael colocou Averroes aqui o grande responsável por toda a por toda a disseminação do Aristóteles no final da Idade Média então me perdi era 200 ou 300 239 239 239 ah então tá bom obrigado e aí o que é interessante aqui o que é interessante é que com um quadrado de 4 eu percebo pela simetria que realmente sendo esse quadrado ele tá comentando as colunas do primeiro arco claro de novo o mesmo deslocamento ele comenta o vamos chamar pelos nomes da escada o bocél do 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 primeiro arco do lado da da Atenas e o o rodapé né do do da coluna do primeiro arco do lado do Apolo não é os dois a quina um é quina e o outro é o lugar que a coluna ela sai da parede aí quando eu acompanho essa terceira linha aí fica muito clara essa relação de arco e cabeça de moldura interna e moldura externa das estátuas de Atenas e Apolo fica muito clara eu consigo divisar muito bem esse deslocamento na segunda linha eu tenho a linha de personagens em cima da escada embora eu pegue alguns personagens do São que são muito característicos como a Hipácia o Parmênides mas se eu pego a primeira segunda linha a metade do quadrado eu tenho né o âmbito dos personagens ao passo que lá eu vou ter o âmbito da arquitetura que o que a gente viu que conecta muito bem é de novo o retângulo da perspectiva de baixo via não empilhamento via deslocamento de diógenes na proporção da escada onde a gente vê que cada arco da escada está relacionado a um degrau a esse quadrado pode permitir que eu veja a cena dividindo a imagem pelo meio então eu teria um lado de Platão e um lado de Aristóteles teria que pensar sobre isso evidentemente posso separar os personagens da arquitetura mas eu posso fazer também outras leituras né eu posso pegar as diagonais e eu posso verificar o que se corta com essas diagonais são coisas para serem exploradas mas que eu também outra coisa que eu não segui só estou indicando como possibilidade porque olha só como que ao pegar a diagonal eu comento de maneira ótima lá os frisos arquitetônicos olha que joia então lá o friso arquitetônico me leva até o limite lá da Lajota olha que interessante olha que interessante o que essas coisas comentam é uma outra máquina da imagem que está conectada à anterior olha direitinho o friso superior da coluna de Atená coincidindo lá com o final da Lajota passando pelo pé do Pitágoras e culminando no pé do Aristoxeno Aristoxeno não Anaximandro desculpe olha que interessante e passando pela coluna lá né que está em linha com o braço do Platão é muito interessante tudo que é comentado né bom esse quadrado permite que a gente faça o que a gente fez com o retângulo da perspectiva de cima que é esse quadrinhar esse quadrado certamente é o quadrado próprio do platonismo apesar de haver Sócrates lá de não poder ser considerado um platônico mas que foi legado pela tradição via Platão aí nós temos um quadrado peripatético que é o quadrado de Aristóteles embora não seja um peripatético o Diógenes que fundou o cinismo inclusive o cinismo faz um antagonismo com a escola peripatética aí eu tenho como eu havia indicado lá na borda por causa do plotino o neoplatonismo mas no centro dessa figura está o Pirro o fundador do ceticismo que certamente é oposição ao neoplatonismo e o Pirro está no meio da figura é diferente do Diógenes que só pega a cabecinha né no Diógenes até pode dar uma roubadinha falar não o cinismo é embaixo né mas nesse convite ah vamos botar o cinismo o cinismo embaixo para ver se arruma a gente está vendo que do jeito que o quadrado de quatro está disposto na figura ele tem a propriedade de pegar as quatro lajotas que estão praticamente completas em cena e que se não fosse lá o Pitágoras atrapalhando a gente seriam as quatro visíveis mas mesmo com o Pitágoras em cima da lajota e o Anaximônio lá pisando no vértice a gente vê que a lajota vai até lá porque a lajota lá do que o Euclides está apoiado ele se apoia nessa quinta lajota para entrar na quarta lajota o que é muito interessante né é uma lajota que realmente está interrompida pelo arco e nada me impede de pensar que eu tenho proporcionalmente mais lajotas para ambos os lados que é uma coisa para a gente pensar depois mas o fato é que nessa disposição do quadrado de quatro eu tenho escrito com perfeição a base da lajota que eu estou vendo em perspectiva certo eu estou vendo a base da lajota em perspectiva mas a base está lá a base é o que deve ser mais próximo desse quadrado a gente tem duas escolhas a gente pode arbitrar que porque ela está um pouquinho longe essa lajota é do tamanho desse quadrado é uma escolha a lajota desenhada ou a gente pode arbitrar que não que justamente porque ela está um pouquinho distante o nosso quadrado está na linha que está na frente dela ela está no centro do quadrado e aí eu tenho que fazer um cálculo proporcional para que para desenhar essa lajota vocês estão vendo que eu contornei a lajota lá de azul gente vocês conseguem ver olha lá eu contornei a lajota de azul estão vendo deixa eu ir para vocês vocês fizeram sim ah tá entendi eu vou agora levantar a lajota a lajota proporcionalmente levantada é desse jeito é legal porque ela comenta as linhas de escada de onde ela está a gente vê que a parte superior dela está na linha do final da escada onde está aparelhado o diógenes é um baratão a gente vê que a próxima linha embaixo comenta o bocel do do primeiro degrau de cima de cima para baixo aí provavelmente não dá para a gente conferir de fato mas a terceira linha do quadrado interno comenta o rodapé né entre o segundo e o terceiro degrau de cima para baixo mas enfim tem esses comentários né o que é que é interessante é quando eu coloco por exemplo lá no quadrado do pirro olha o que acontece olha o pirro inscrito no busto no quadrado do centro e o plotino colocado na periferia da lajota olha só essa relação olha o que acontece com o rapaz que o pirro está olhando a anotação a cabeça dele fica na proporção do espaço entre o quadrado inscrito da lajota e o quadrado que representa o perímetro porque é disso que se trata eu tenho um quadrado enquanto o quadrado inscrito num espaço e eu tenho um quadrado que ele é é representado enquanto o perímetro daquele olha que interessante olha o que acontece quando eu coloco esse quadrado lá no grupo do Euclides ainda que o Euclides esteja lá em cima da outra lajota mas ele está escrevendo nessa como o Washington já tinha observado olha só da mesma forma que o rapaz está escrevendo lá no no pirro da mesma forma o espaço entre o quadrado e o perímetro quadrado comenta a cabeça de ambos na mesma direção olha que joia gente olha que barato olha que interessante a careca do Euclides acho muito chato o Rafael ficar detratando personalidades históricas muito chato entendeu como é que ele sabe que era careca com essa calvície feia ainda por cima né agora essa calvície aí ela tem a proporção do espaço entre quadrado inscrito perímetro essa proporção é muito interessante por quê porque ela assinala justamente o momento em que a mão do Euclides opera o compasso e puxando de perto eu vejo que o compasso do Euclides no ponto em que o dedo apoia o compasso para fazer as figuras nesse ponto que escreve é justamente o ponto aonde passa a diagonal identificada pela lajota essa cabeça de Euclides está na proporção desse compasso porque o compasso na figura como o Washington já tinha notado ele está aberto embora aí em perspectiva no arco da medida entre o quadrado inscrito e o perímetro do quadrado vocês estão vendo isso? sim olha lá o quadrado na figura como é essa abertura olha que joia que barato olha que impressionante aí quando eu pego essa lajota e jogo lá nas minhas figuras ele fica mais bonitinho ainda olha lá que bonitinho o Heráclito no quadrado ele fica inscrito direitinho enquanto a altura da cabeça aos pés aí o limite interno do perímetro vai comentar o pulso dele vai comentar a roupinha que escapa olha que barato como essa lajota de alguma forma deve estar comentando o retângulo da perspectiva de baixo é muito provável por causa dessa medida né que ela quase coincida com o duplo retângulo não vai coincidir porque o duplo retângulo toma né o a gente sabe que ele pega lá o o cotovelo lá do que escapa do 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 Heráclito mas ela escreve o Heráclito também de uma maneira muito interessante muito curiosa da impressão do pé que está escondido do Heráclito está no limite da linha do perímetro de dentro e aí coisas semelhantes vão acontecer quando eu coloco a lajota em cima do Pitágoras né aí fica lindíssimo para a cabeça do Pitágoras com a cabeça do 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 olha que barato né o o o o o livro ele fica dentro do perímetro do quadrado ele não avança né para o que avança a linha de perímetro é a cabeça, é o pé do Pitágoras olha que interessante e isso é uma lajota que está desenhada no quadro é muito importante que a gente construa as relações com as figuras que estão no quadro é claro que se eu começasse pela lajota seria um pouco arbitrário não seria de todo arbitrário mas seria um pouco arbitrário começar pelo centro num quadro que tem ponto de fuga e num centro que já foi tão comentado pela tradição é muito mais interessante agora, a gente começando o centro, verifiquem como eu estou percebindo essa unidade a gente foi criando porque a obra de arte se intensifica indeterminadamente e ela opera como algo inesgotável uma vez que o seu processo de concreção é contínuo nunca se interrompe isso faz parte do deleite estético ao tentar evidenciar essa inesgotabilidade eu não fiz associação livre de formas eu fui raciocinando de uma forma pra outra os retângulos que nós estamos comentando eles simultaneamente representam as perspectivas de cima as perspectivas de baixo as perspectivas arquitetônicas e as perspectivas que a gente poderia pensar dos personagens e eles estão ambos indicados no emolduramento central de Platão e Aristóteles desses retângulos nós encontramos o retângulo de baixo por deslocamento em diógenes representando a proporção da escada o retângulo de baixo por empilhamento em Heráclito e Pitágoras mas em Heráclito principalmente porque esse empilhamento vai revelar na proporção de Heráclito Apolo e Atená alguém poderia perguntar mas por que que a gente pegou o retângulo da perspectiva de baixo no momento que nós estávamos em Heráclito e fomos para Apolo e Atená nós fomos por que o Heráclito tem como um dos seus aforismas mais fundamentais a harmonia do arco e da lira que é a harmonia dos contrários é o dos aforismas que melhor representa o Heráclito embora não seja esse esse arco e essa lira se concentra em Apolo mas também se desdobre de Apolo para sua irmã gêmea a gente tem na pintura Apolo só com a lira e uma Atená armada que incorpora esse elemento do arco e da lira então o que eu tenho que guardar agora é que por uma série de procedimentos formais eu estabeleci uma relação formal ancorada pelo sentido foi o sentido que me fez caminhar de Heráclito para Apolo e Atená tudo bem a perspectiva do bloco ela tocava Apolo é verdade ela cruzava em Sócrates que é muito interessante nas mãos de Sócrates se vocês bem se lembram e abriu um vértice que ia até o limite do arco na moldura interna de Apolo interessante agora a outra projeção perspectiva nem cruzava na tela nem ia para Atená então embora eu tivesse uma indicação de experimentar alguma coisa lá o aforismo da harmonia do arco e da lira foi muito mais convidativo e aí não foi por uma procissão de forma o que serve para a gente lembrar da crítica do cacique era os formalistas franceses os classicistas franceses que defendiam a prevalência da forma sobre o conteúdo o cacique durante todo o capítulo de arte ele procura mostrar como não consigo encontrar uma prevalência agora o erro do Lofts foi entender que eu não encontro porque o conflito é diluído e ao contrário o que eu tentei mostrar no doutorado o conflito é mantido ele tem que ser mantido porque o movimento a concreção da obra de arte tem que ser conservada o trabalho é conservado e é conservado de maneira conflituosa em termos cacereianos se eu apaziguasse o contraste de expressão e representação eles deixariam de existir o que o cacique coloca lá no trecho que o Lofts ele pega o jeito que o cacique ele escreve não é propriamente uma análise em essência do fenômeno estético o que ele escreve é que se eu estou numa perspectiva linguageira ou ritualística e estou permutando de um para outro no campo da arte essa permuta é suspensa não tem mais que optar um pelo outro então essa posição de aberturas de mundo em que o mundo se abre e o outro cede a abertura dele ela cessa e o cacique descreveu como o conflito se harmoniza mas é uma impressão que eu tenho quando eu chego na arte porque quando eu chego na arte esse conflito ele é atualizado o Lofts se contentou com o apaziguamento e fez do apaziguamento um telos no caso da arte um final um fim e tratou de descrever a função estética como esse apaziguamento por isso que eu fiz questão de pegar a ideia de harmonia de Heráclito como conflito que aliás é que o próprio cacique ele faz reiteradamente reiteradamente no doutorado inclusive eu mostro um outro lugar que o cacique faz o mesmo texto mas se referindo à matemática então para o cacique Heráclito é matemática e nesse trecho de novo eu estava numa contenda entre formas simbólicas e essa contenda se suspendeu quando entrei no reino da matemática por quê? porque era outro reino naquele contexto então quando eu mudo de reino a contenda anterior era suspensa mas não quer dizer que tudo virou harmonia ficou pacífico ficou pacificado não quer dizer que os conflitos se reatualizam se reconfiguram eu tenho que perguntar como se reconfiguram os contrastes da arte o capítulo 9 inteiro do ensaio sobre o homem é tentativa de mostrar essa tensão ainda que o cacique era admitir e a gente tem que admitir que há artes mais figurativas do que outras que em oposição as artes mais figurativas são artes mais digamos assim é é eu não quero usar expressiva agora mas são artes mais digamos assim é materiais ou abstratas se for para usar um termo e aí ele vai dizer que tem artes que parece que os elementos representativos dominam enquanto que outras expressões artísticas parece que o elemento expressivo domina mas que é um equívoco tentar ler a arte como expressividade ou como representatividade só que não é o caso de simplesmente abrir mão deles e eles não se pacificam se eles se pacificassem eles se tornariam indistintos uns dos outros portanto eu preciso olhar para a arte e perguntar como que esse conflito entre expressão e representação continua na arte se eu for trabalhar de maneira rigorosa com as três funções simbólicas que o cacique descreve entre a década de 20 e 30 se eu for trabalhar só com essas três funções simbólicas eu diria que na arte a função de expressão do mito e a função de representação da linguagem se atualizam num conflito muito próprio ao passo que a função do significado puro que é da ciência é simplesmente recusada agora o próprio cacique não optou por essa estratégia ele sem dúvida considera que a função do significado puro não tem lugar aqui e que certamente a função da representação não é capaz de compreender a arte porque a arte não se reduz à linguagem e nem a função da expressão é capaz de compreender a arte porque a arte não se reduz ao mito mas curiosamente ela tem um processo dinâmico de movimento onde ela mantém uma vivacidade que a gente encontra no rito no mito parece realmente não é a mesma coisa mas parece ao mesmo tempo que a arte ela impulsiona a gente a interpretar não só isso na verdade ela nos coloca em atividade como nós somos seres que também somos seres linguageiros nós nós expressamos representações que não acontece no mito a gente não fica no mito estimulado a se expressar a gente fica dominado pelo mito mas aqui não aqui a gente fica estimulado então eu preciso perguntar dentro do programa das formas simbólicas que relação específica é essa entre expressão e representação porque eu estou pensando a partir de expressão e representação agora se eu vou dar um passo para a estética propriamente como ciência é de bom tom que eu adote outros termos que não expressão e representação porque expressão e representação por mais que possam ser adequados em certa medida eles estão vinculados ao conceito do sistema das formas simbólicas se eu quero agora das formas simbólicas propor uma estética e uma estética não necessariamente para alguém que é estudioso de neocantismo e de kassir seria interessante eu pegar termos da própria da própria estética e aí a representação vai mudar por quê? porque o kassir trata representação por imitação pela mimis pelo imitativo e expressão ele trata como invenção o kassir faz isso de modo rigoroso no capítulo não ele faz em uma no máximo duas passagens mas ele faz ele também não quer criar um vínculo estático com esses conceitos por quê? porque ele está aplicando o método transcendental então a teoria imitativa a teoria inventiva a mimesis a invenção retórica e a imitação retórica são conceitos por quais ele passa com o método transcendental quando ele entra em outro autor ele trabalha com os conceitos desse autor até certa medida o kassir aplicando um método transcendental não sente necessidade e eu acho que eventualmente ele nem tem ele não sente necessidade de fixar uma teoria particular ao você se amparar no programa básico de evidenciar como que o elemento ideal não apenas não pode ser suprimido mas é pressuposto pelos autores que ele trabalha independente da procedência dos autores se são idealistas empiristas realistas psicologistas não importa mostrando isso ele mostra como todas as teorias eventualmente fracassam naquilo que pretendiam atingir e atinge o que pretendiam reformuladas em termos do idealismo crítico esse que é o virtuosismo do kassir mas por esse processo o kassir faz uma filosofia da arte a gente pode concordar mas como é normal em toda filosofia da arte eu nem por isso tenho as ferramentas prontas para aplicar nas obras de arte concreta que eu estou fazendo aqui que é o que eu chamo de uma estética aplicada toda estética aplicada tem que estar fundamentada numa filosofia da arte assim como toda ciência aplicada tem que estar fundamentada numa epistemologia científica o que que nós vemos em geral nós vemos trabalhos em filosofia da arte serem despejados em obra de arte então eu pego o Heidegger eu pego o Deleuze eu pego o eu pego o próprio kassir tem os classicões eu pego Moritz eu pego Herder pego os conceitos de filosofia da arte pego uma obra de arte em particular que já está celebrizada e eu vejo aquele conceito lá o que está certo o que está certo mas esse tipo de atividade acadêmica não é capaz de verificar a obra de arte deixa eu sair daqui da minha apresentação para não dar pau na minha apresentação não é capaz de verificar a obra de arte isso vai gerar século depois a crítica de que nenhuma teoria estética foi capaz de avaliar a obra de arte e que vai gerar toda uma nova crise de paradigmas mas uma pequena crise que vai propor as posições contemporâneas não a arte o que determina a arte é o contexto vai gerar posturas reacionárias como um escruton que vão simplesmente aceitar como belo aquilo que a gente acha bonitinho mesmo e achar como feio o moderno e o contemporâneo pura e simplesmente né daí casa tijolinha inglês é bonito prédio de vidiás é feio pergolés é lindo xenáx é feio como assim né por que o esculto não tem que dizer por que é um reacionário um conservador ele tá a partir de uma intuição ele pega exemplos grotescos a escultura da latinha de cocô né a latinha que tem fezes do artista ele não quer nem pensar no assunto pra ele é um exemplo esdrúxulo acha uma coisa feia eu tenho minhas dúvidas por que aí você pega o tanto que é uma oposição ao escruton era que morreu mas é uma oposição ao escruton um cara que não é conservador é um cara que é só acabar esse raciocínio é um cara que é é positivista é um cara que é da escola analítica mas ele é progressista então ele não consegue encontrar nenhum elemento na obra de arte que a indique que a garanta como arte ele vai apostar no contexto pra que? pra salvaguardar a possibilidade de ser arte é as coisas contemporâneas só que é circunstancial então o tanto que é progressista é a posição ao escruton só que o tanto vai defender que o que indica a arte como arte é o contexto em que ela se insere e é reconhecida e não a arte propriamente tudo isso é o espaço contemporâneo da estética há uma desistência há uma desistência por que? porque do ponto da perspectiva epistemológica o que não foi feito é uma discriminação satisfatória entre filosofia da arte e estética aplicada quando você pega a filosofia da arte e entre aspas aplica numa obra você não está aplicando você está se apropriando da obra pra exemplificar o conceito epistemológico isso não dá certo nem pra filosofia da ciência quando eu pego uma filosofia da ciência e vou lá e penso a ciência com ela é um trabalho reflexivo eu estou iluminando grandes movimentos mas isso eu não sei pra verificar problemas específicos por exemplo pra decidir entre teorias de buraco negros e estrela negra por exemplo com o processo decisório de teoria pra isso eu preciso do que? de uma epistemologia aplicada de uma ontologia regional é nesse sentido que o Peter Russell dizia não é possível uma filosofia sem lágrimas o que ele queria dizer com isso? não se eu quero ser filósofo para o Russell ser filósofo era ser filósofo da ciência não tinha outra possibilidade se eu quero ser filósofo eu tenho que ser cientista eu tenho que ser matemático eu tenho que ser físico eu não posso ser só filósofo eu tenho que ter essas lágrimas eu tenho que ter essas habilitações eu concordo com o Russell na forma não dá para ter uma estética sem lágrimas eu não estou dizendo que você não possa ser filósofo da arte eu não sou assim radical como o Russell eu acho que ok você ser um filósofo da arte e entender orientações essenciais da arte isso é importante para coordenar linhas de raciocínio como o trabalho do Kassiger se você pega e lê o Kassiger por si só você não consegue com ele avaliar nenhuma obra de arte você não consegue fazer isso agora eu preciso para trabalhar uma obra de arte confeccionar as ferramentas na estética musical eu não consigo se eu não for musicólogo eu tenho que estar alfabetizado eu tenho que ter a formação de músico e nós temos bons exemplos a gente pode não concordar mas a gente tem a Suzane Langer a gente tem o Dow House o próprio Hans Lick eram pessoas alfabetizadas são poucos mas nós temos muitas vezes é mais fácil em literatura por quê? porque o filósofo é habilitado em letras então ele tem mais facilidade para comentar poesia não estou dizendo Washington que é bem habilitado pode ser uma bosta mas é algo que ele não tem o abismo do vocabulário por exemplo como eu tenho com matemática para comentar certos problemas na teoria matemática a partir de uma filósofa da matemática como muitos tem com relação a artes plásticas o Danto foi um esteto importante porque em grande medida ele ele conseguia discutir alguns pontos tecnicamente uma vez que ele era pintor agora do que eu conheço do Danto eu tenho muito mais uma estética contextual do que uma estética que se vale do conhecimento dele de pintura afinal de contas ele apostou numa valorização contextual o Scruton que é um baita conservador esse sim podia ser um conservador mais relevante porque o Scruton é músico mas desconfio que o Scruton perando a palavra é um músico prático não é um cara de composição e regência então é um cara que toca pergolese no cravo e quando ele acaba ele diz a seguinte frase está no documentário lá dele diz a seguinte frase é muito bonita essa sabatmater porque a gente sente a dor da mãe por um filho e a gente sente a dor da mãe por um filho porque o pergolese também perdeu um filho olha que interessante a gente depois começou a apelidar a estética do Scruton de estética do filho que eu perdi e o pior o Scruton não devia sentir essa porra uma vez que ele não perdeu o filho então só sai para quem perde filho entendeu o pior também ainda mais para um conservador é tratar a sabatmater como alguém que perdeu um filho rapaz é a Virgem Maria e o pantocrato mal tem alguém aí para perder um filho do que você está falando em termos de composição ela é bem simples tem poucos recursos não teria o tanto de slides que tenha de maneira nenhuma eu acho que uns 10 slides você já falava a composição é isso aqui muito bem feita muito legal é tudo mas não é ele pega não é a missa a missa em si menor do bar não é não é você vê você vê quem que é o Scruton o Scruton ele tem ele expressa o que ele é nas decisões ele escolhe o pop regular de cada época é o conservador em cada época ele tipo eu acho que talvez ele escolheria o Miserírio do Alegre também com certeza Jesus Alegria dos Homens com certeza aí Dana com certeza eu queria perguntar eu estava perguntando se ele era canadense mas não é não ele é inglês mas ele está sendo muito lido pelos conservadores do Canadá o movimento conservador americano foi para o caminho da maluquice desavergonhada de Bernard os canadenses ainda leem mas o que de melhor eles leem é o Scruton Scruton mesmo Roger Scruton meu Deus do céu na verdade o pessoal que está se envergonhando de ler o Bannon muita gente inclusive abandonando Olavo de Carvalho e indo para o Scruton que absurdo né cara olha só então sabe eu não sou partidário do Danto muito pelo contrário eu sou oposição ao Danto eu faço eu tenho que fazer sou idealista o cara é realista claro que eu sou oposição ao Danto mas cara o Danto tem um raciocínio eu consigo dar aula do Danto eu não consigo dar aula com o Scruton o Scruton não tem um raciocínio e eu acho estranho porque o Scruton assim ele tem os livros tudo o Bannon tem o arsenal de fake news e teorias da conspiração é a maluquice toda é o Whatsapp é esse o ferramental né mas se você for ver os livros também do Scruton é como ser conservador é uma parada assim né meio meio coach é que ele foi pra política né ele foi pra política é como ser conservador e o documentário dele ficou disseminado tá no YouTube inteiro com legenda né o que é beleza o que é arte então e tipo e os seus equivalentes na política né meu Deus do céu equivalentes na política que são os que são vistos né e na verdade se o cara for da arte passando pela política ele vai ser um um idiota né aí que fecha os mundos né ah meu Deus do céu o que a Juliette escreveu aqui gente não lembra se na linguística mas quando formam um conteúdo formam condições estabilizados apaziguados se torna símbolo ou como a cruz ou como provérbios eu acho que ela tá eu acho que ela tá tentando falar do 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 ícone índice símbolo acho que é isso que ela tá lembrando mas você não acha que em termos de conservador Ortega e Gasset tá melhor do que do que esse pessoal né aí é outro tipo de conservador né aí é outro tipo de conservador pelo amor de Deus não vai conseguir ler né é outro tipo uma coisa é você ler esses caras outra coisa é você ler a a a a a rebelião das massas é sabe claro também eu eu não me alinho com com as posições políticas do Ortega e Gasset não me alinho agora o Ortega e Gasset é um filósofo um filósofo importantíssimo um esteta importante eu tenho os trabalhos de estética dele aqui Adão no Paraíso né eu tenho os trabalhos de estética dele bom seguindo tendo em mente essa questão do abismo né entre uma filosofia da arte e uma estética aplicada o que a gente tá tentando aqui é reunir recursos não só para evidenciar a inesgotabilidade que a gente poderia fazer por associação livre não teria como verificar mas o quanto que essa inesgotabilidade pode ser compreendida por um mesmo princípio então é sempre bom lembrar que a gente chegou na proposição da na proposição da lajota da pintura do Rafael e nas suas proporções a partir do raciocínio dos dois retângulos que representam as perspectivas de cima e as perspectivas de baixo a dos personagens e da arquitetura né daqueles que ocupam o espaço para as perspectivas do espaço ocupado uma vez que esse ponto de fuga tem um deslocamento eu estou mais próximo do chão do que do teto e eu estou mais próximo de um lado do que do outro esse jogo eu acho interessante que dá esse desencaixe o que é moldura externa de um lado é moldura interna do outro seja de estátua seja de lajota seja do que for seja de arco de pilar de arco né o que é é friso superior de um lado é friso inferior de outro eu acho esse jogo muito importante e aí é baseado nesse quadrado então eu vou propor que a gente coloque lá o ceticismo e o neoplatonismo do plotino como periférico então se embora nos quadrados do centro tudo seja periférico né porque Sócrates está numa periferia Platão está em outro Aristóteles está numa periferia o o o o o o diógenes mal está no quadrado mas lá o ceticismo está no centro e se opõe ao neoplatonismo segundo Aristófanes Platão não é um bom discípulo de Sócrates também né Platão não é um bom representante ele se apropria de Sócrates então poderia haver uma oposição entre o platonismo e o socratismo aí eu tenho na coluna de Platão e Sócrates os efesinos olha que interessante e ao lado dos efesinos eu teria os pitagóricos uma vez que os eleatas estão ali na coluna o que é interessante é que do outro lado eu tenho o Euclides que escola seria essa como é que eu poderia organizar esses elementos eu tenho mais personagem ali eu tenho mas está fora do quadrado quem entra no quadrado que tem nome é Euclides o resto que está nesse quadrado é anônimo também não se identificou não é ninguém quando eu divido um quadrado no meio olha lá eu vou dividir o do Diógenes eu percebo que esse meio quadrado ocupa justamente o trecho que falta para ocupar o arco de ambos os lados olha que interessante só que de um lado eu não tenho personagem nenhum do lado esquerdo eu tenho uma pilastra só depois aqui vem gente do lado direito eu tenho o corpo se não me engano do Ptolomeu que está de costa então os personagens se revelam justamente nesse trecho final do quadrado olha que interessante e esse trecho final se não me engano é o 1 terço se não me engano é o 1 terço o quadrado que sobrou é um quadrado muito curioso que tem aqueles discípulos de Sócrates separado deles mas eu percebo que se eu considerar Sócrates e os seus discípulos eu tenho centralizado no quadrado de baixo a hipácia olha que interessante como a hipácia se revela uma figura central e é um dos primeiros personagens que a gente está considerando que tem uma característica distintiva que é de alguns personagens do quadro ela está olhando para nós e essa é uma categoria muito importante porque a hipácia é a última escolarca do neoplatonismo antigo ela é a última que morre e é assassinada pelo novo mundo a gente pode dizer que ela foi assassinada pela idade média e ela está numa posição central muito interessante que está nessa proporção que está o a hipícara fora do quadrado mas que a gente ainda tem que encontrar um critério de articulação porque ela está numa posição muito interessante frente a isso ela é a última representante do neoplatonismo então esse neoplatonismo no neoplatonismo antigo está ligando os discípulos de Sócrates e ela que é a última herdeira quando eu classifico esse quadrado de neoplatonismo ainda que seja só por causa dela eu percebo que o neoplatonismo está na periferia ainda que na outra ponta o neoplatonismo se oponha ao ceticismo mas eu tenho que me perguntar a que o ceticismo se opõe e a que o cinismo se opõe o cinismo faz oposição a que, gente? os cínicos eles duvidam das intenções do indivíduo é uma questão ética então faz todo sentido esse diógeno está alinhado com Aristóteles que está segurando a ética já o ceticismo é uma questão epistemológica se não ontológica da possibilidade do conhecimento então o ceticismo se opõe ao neoplatonismo porque ele se opõe a todo tipo de sistematização e de conhecimento possíveis aí fica mais claro porque o cinismo está junto com os peripatéticos e porque o ceticismo está junto com o neoplatonismo é uma oposição que está na mesma área que está no mesmo campo então eu posso começar a tentar fazer uma classificação por áreas desses quadrados ora se eu colocar se eu absorver o ceticismo no neoplatonismo porque o ceticismo se opõe às sistematizações de conhecimento no mundo se eu pensar por área o mais fácil é eu pegar por exemplo o Euclides lá embaixo o Pitágoras e tratar esses grupos como matemáticos claro que são diferentes de um lado eu tenho geômetras eu tenho figurações do outro eu tenho proporções puras porque tem lá as proporções do Arquimedes até poderia botar geômetras e matemática e músicos né mas não a Cosmaticói mas músicos mas eu quero estabelecer aqui a relação de simetria então embaixo esses matemáticos estão mais na periferia enquanto que lá em cima tanto a oposição ceticismo ao neoplatonismo de um lado quanto o neoplatonismo de outro estão tratando de ontologias que é a organização do conhecimento do universo do mundo ora os efesinos e eu poderia juntar os eleatas eles estão tratando das lógicas já estou pensando de modo cacereriano é tudo no plural são matemáticas e lógicas portanto matemáticas lógicas já estão preocupados com operações com aplicações daí é bonito ver o Euclides desenhando no mundo mesmo por mais que supostamente o Aristóteles esteja apontando para o mundo ele está em cima da escada ele está discutindo a legitimidade da teoria no campo teórico tem uma certa ingenuidade nisso então eu teria o Platão como metafísica e o Aristóteles como política e aí eu teria horizontalmente uma expansão filosófica que envolveria inclusive os críticos da filosofia mas criticar a filosofia é uma atitude filosófica então se Aristóteles está realmente criticando Platão ele está criticando o filosofar em oposição a pragmática essa é uma crítica filosofante o cinismo que vai criticar a intenção dos políticos também está fazendo uma crítica filosofante por mais que o Diógenes durma nos esgotos já o cinismo ao fazer uma crítica a toda ontologia essa é uma crítica ontológica também está no plano da filosofia ontologias metafísicas e políticas estão no mesmo plano ainda que Aristóteles entenda que não para pensar o mundo eu preciso mensurar o mundo o que a gente está fazendo aqui a gente está saindo de um plano de uma filosofia da arte para uma estética aplicada eu tenho que adequar ferramentas aos objetos considerados eu tenho que partir da consideração dos fundamentos gerais ou até mesmo dos universais para ser eficiente com as espécies em termos antigos mas totalmente dentro do interesse dos renascentistas é isso que vai se encaminhar para instauração das ciências e essa é uma grande diferença entre os dois planos o Aristóteles era um educador era um reitor de universidade um preceptor de reis mas o Heráclito participava da vida política da sua cidade não era um professor profissional ele tinha posto na cidade todos esses da linha de baixo são profissionais são matemáticos geômetras são retóricos a hipácia também era escolarca mas a hipácia já tem a cabeça acima da linha da escada embora ela esteja com os pés no chão olha que interessante então eu proponho que na divisão do quadrado entre espaço ocupado e o ocupante do espaço nos ocupantes do espaço eu divido os filósofos puros daqueles que estão confeccionando ferramentas para se mensurar o mundo então começar a separar a fundamentação do conhecimento dos conhecimentos aplicados da instrumentação dos conhecimentos aplicados agora isso também é uma perspectiva porque a gente ainda tem o quadrado de cinco isso não coloca os que estão mexendo com a instrumentalidade dos conhecimentos como físicos não poderia colocar é que a gente não tem físicos aqui nem levando em consideração o antigo a denominação de físico sei lá aquele que está mexendo com o mundo natural aí seria os fisiólogos poderia é que aqui por exemplo teria que ter o demócrito não tem mas eu acho que o Parmênides e o Heráclito são e o Anaximandro são contados entre os fisiólogos e Pitágoras talvez também né talvez também então a gente nessa sua proposta claro que tem lá o Averroes que tem Pássia tem até um nobre lá um um Lorenzo aí acho que tem um Médici na imagem mas a gente poderia colocar de um lado os fisiólogos e de outro os arquitetos então aqueles que descrevem a natureza e aqueles que produzem a pólis poderia haver uma divisão entre fizes e pólis mas o Euclides estava cuidando de geometria mas é a base para arquitetura e lá vai estar também o Bramante tem um Bramante pintado do lado do Euclides que é o grande arquiteto do Renascimento tem o Ptolomeu criando leis astronômicas então a gente poderia separar aí talvez um pouco entre fisiólogos e arquitetos é uma coisa para a gente pensar é uma coisa para a gente pensar mas o que eu quero que a gente veja agora é que na linha da porta se eu prolongo o quadrado de quatro embora eu extrapole a cena eu posso admitir que tem lá mais uma lajota pelo menos que é onde está em cima o Epícoro e o qual que é o nome do cara do estoicismo mesmo o Zenão o Epícoro e o Zenão e da mesma forma do outro lado eu também tenho uma lajota que é uma quinta coluna aonde estão em pé o Euclides o Ptolomeu o Bramante então esse quadrado de cinco eu poderia deslocá-lo né mas por causa da perspectiva uma coisa que seria extremamente longo de fazer note como o quadrado de quatro ele inscreve pela moldura externa tanto Apolo quanto Atena olha como ele inscreve mas por causa da perspectiva da mesma forma que tem aquela máquina do Teorema de Pitágoras que agora a gente viu agora há pouco também aqui tem uma máquina do quadrado eu tenho que começar a deslocar esse quadrado em perspectiva no quadro e ver que outras proporções ele assinala olha quando encosto o quadrado de cinco na escada como eu inscrevo no quadrado de baixo perfeitamente a hipácia e continuo escrevendo Platão e Aristóteles olha que interessante olha que barato sem falar que eu tangencia a moldura de dentro de Atena aí eu posso pegar e ignorar a perspectiva e voltar ele pra base pra ver que outras relações eu estabeleço aí eu posso por exemplo com ele subir a escada colocar no rodapé do primeiro degrau e baixar ele de novo eu estou esquadrinhando a tela olha que barato como que eu consigo com duas colunas assinalar o final do primeiro arco e com quatro colunas eu comento a coluna de Atena com Apolo naquele problema eu pego o limite exato da coluna de Atena aliás tudo que é exato na coluna de Atena é deslocado em Apolo eu não pego exatamente a quina da coluna de Apolo mas eu pego exatamente a moldura de dentro da coluna de Apolo com perfeição então isso aqui é uma máquina pra explorar de pontos coincidentes que certamente levaríamos alguns dias de exploração se eu coloco pro lado o que é que eu conhecido colocando pro lado ou seja eu tenho uma série de coisas pra começar a verificar aqui mas tudo coordenado por esse princípio das perspectivas instauradas da moldura de Platão e Aristóteles coordenado pelas oposições internas que nós estamos desdobrando aqui pelo retângulo da perspectiva de baixo na função do deslocamento com a função do empilhamento é dessa relação que a gente foi desdobrando tudo aqui que tipo de geringonça será que eles usavam pra transpor do rascunho pro ar fresco pra parede direto né cara dá pra saber isso viu dá sim dá pra saber seria interessante porque você vê se hoje nossos pedreiros pra colocar piso tem um monte de coisas interessantes assim que você põe de tipos de régua tipos de transferidores tipos de compassos tipos de um ferramental né que permite deslocar como você tá fazendo com os traços no riscados nos ai meu Deus nos slides né alguma coisa havia de ter pra transpor de um rascunho pra um tamanho tão grande né ah eu acho que devia ter algumas ferramentas viu é eu lembro que no agoni e êxtase em função da obra né no agoni e êxtase o Miguel Angelo filme né o Charlton Heston né o Miguel Angelo ele desenha em papel em celuloses em folhas gigantescas as figuras e ele coloca no teto e ele vai danificando a folha e passando a forma pro teto nossa trabalhoso hein trabalhoso com os andames aí ele realmente faz o contorno eventualmente esse contorno ele vai ser coberto né ele é só orientador depois ele é coberto e aí com as técnicas que a gente nem tá estudando aqui que é o esfumato e as outras três que eu estudei no meu doutorado que eu já esqueci né mas que são as técnicas do renascimento que ar escuro todas as mas e também e também uma coisa assim que eu fico sempre pensando o quão é é é as figuras são muito grandes certo e você tem que manter a a a a proporcionalidade dos corpos de tudo isso é tinha muito pouco de mão livre né devia ter muito sim a mão livre ficava só para os detalhes né se ficava viu Washington se ficava eu acho que a mão livre não era não é um valor renascentista ao contrário o traço peculiar do artista é uma conquista técnica que é inclusive mantida também não sei se é verdade mas o o o o papa encomendou a sala para o Rafael para pressionar o Miguel Ângelo porque o Miguel Ângelo não queria pintar a Capela Sistina porque para o Miguel Ângelo pintar era uma ofensa a artista esculpia no pintar ele era escultor aí quando o Rafael pinta esse salão isso pressiona o Miguel Ângelo não só porque seria o Rafael que pintaria a Capela Sistina e esse salão ficou muito famoso mas porque nesse salão o Rafael já tinha apreendido a técnica de pintura do Miguel Ângelo que nem era uma técnica entre aspas consagrada porque o Miguel Ângelo ele não queria ser reconhecido como pintor então as coisas eventuais que ele tinha pintado para ele não eram propriamente pintura não eram propriamente arte apesar de serem incríveis o Rafael estudou o jovem Rafael aprendeu a técnica e pintou a escola de Atenas com a técnica do Miguel Ângelo e aí segundo a história não sei o quão romanciado isso está mas segundo a história o Rafael acaba indo atrás do Miguel Ângelo um pouco a pedido do Papa porque o Papa está ameaçando prender o Miguel Ângelo não sei por qual razão jurídica lá mas a questão é pintar a Capela Sistina e aí ele chega para o Miguel Ângelo e o Miguel Ângelo está ofendido com ele e fala você já se tornou um mestre no meu próprio estilo o que mais você quer de mim e aí o jovem Rafael que era inclusive conhecido que é conhecido historicamente também não sei se é verdade ou se é fábula por ser o grande apaziguador entre Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci ao mesmo tempo que representou a síntese entre eles o o Rafael ele teria numa conversa com o Miguel Ângelo se colocado como discípulo devoto dele e isso teria convencido o Miguel Ângelo a fazer a Capela Sistina o Rafael teria dito que ele fez os quatro afescos dessa sala para provar que somente ele faria a Capela Sistina porque nessa sala era muito mais fácil pintar por todas as características ele pintou uma tela que está verticalizada ele pintou em pé ele teve a oportunidade de pintar quatro cenas que estão em paredes extintas que embora se relacionem pela forma aquele que contempla ao contemplar uma tem que ignorar as outras que realizar isso com esse estilo numa parede única muito maior com uma unidade total para que muito mais longe para quem olhasse e visse tudo com coerência e fazer isso deitado com a tinta caindo em você ninguém ele foi lá para dizer que ele fez aquilo para mostrar o que é o limite do artista nesse momento e que esse limite só poderia ser ultrapassado pelo Miguel Angel o Miguel Angel foi lá e pintou a capela assistindo mas eu não sei o quanto disso é romance pode ser tudo um romance então dinheiro não bastou ameaça de prisão não bastou teve que ter adulação dinheiro não bastou por quê? porque o papa é o papa o papa ele concordava com o preço depois não pagava então isso é frequente na relação com o Miguel Angel o Miguel Angel pintaria por dinheiro mas o papa é o pior pagante que tem inclusive o papa do Miguel Angel é aquele papa guerreiro que ficava matando sarraceno então ele saqueava a cidade voltava com um monte de dinheiro ele pegava essa fortuna e gastava tudo em exército para invadir outra cidade era o que ele ficava fazendo o exército papal desse período é inacreditável então ele estava sempre duro sempre duro imagina que ele ia se preocupar em pagar os criados então ele chamava o Miguel Angel lá agora eu quero ver como está minha tumba mas eu parei a sua tumba por quê? porque eu não tenho dinheiro para comprar mármore vá na pedra e fala que o papa está eu falo já falei mas chega uma hora que você não paga eles vão cobrar de mim eu não tenho como pagar eles não querem mais me dar mármore não adianta eu ir lá vai lá você aí o papa chegava e batia no Miguel Angel na frente do mundo com pau né ele se batia numa criança que o Miguel Angel era um monstro gigantesco né quebrava pau nas costas do Miguel Angel aí ele pegava o Miguel Angel e ele pedia agora você vai eu não vou acabar aquilo eu acabei aquele outro vai do trabalho que você não me paga aí ele batia no Miguel Angel ofendia o papa é um inferno bom mas nós temos aqui essas duas funções de deslocamento e empilhamento que a gente já tinha explorado dentro do princípio de inesgotabilidade a gente encontrou dois retângulos relacionados porque eles concentravam a diversidade e perspectivas de cima e de baixo em vez desses retângulos resumirem assim que numa obra de arte eu crio uma síntese ela se multiplica esses retângulos começaram a palmilhar a obra eu desloco o retângulo ele cria uma relação conecta escada e arcos de uma maneira brilhante com a ideia do Diógenes e de conexão entre planos e aí eu percebo que o Heráclito que está ocupando o mesmo espaço aberto é por empilhamento é esse empilhamento que é um outro critério ele palmilha toda uma outra gama de relações dentro do quadro então como a gente viu aqui a gente tinha uma função que era uma função empilhamento deslocamento a gente já tinha visto isso e a gente já tinha falado que a relação de Heráclito com Parmênides ainda estava dentro de um raciocínio de empilhamento e eu acho que não forma propriamente uma função a partir daí a gente vai para Pitágoras que apesar dessa relação de uníssono ele parece corresponder a ideia de empilhamento só que o que ele desdobra como relação é toda uma outra série de parâmetros complexos dentro do das mesmas relações ele começa a dobrar relações múltiplas e aí a gente fica numa pequena enrascada por quê? porque uma coisa que também cansou o Vitor é que a gente fica com esses padrões indo por caminhos diferentes descobrindo relações que estão na mesma cena muitos poderiam se incomodar com justiça porra mas a gente já viu isso por aquele padrão agora a gente está relacionando isso contra a parte da figura por outro padrão muita gente começa a ter o quê? crise de ansiedade por quê? porque começa a reagir psicologicamente a tentativa de mensurar o infinito enquanto que o que se deve testemunhar é por essa mensuração a indicação objetiva do infinito dentro do finito que é uma propriedade peculiar da obra de arte ela torna isso sensível dentro de uma filosofia da arte e o Kassiger cita um autor que fala isso tem um autor que fala isso no capítulo 9 nós verificamos aqui o infinito dentro do finito que uma filosofia da arte esta fórmula parece adequadamente expressar o que eu sinto perante uma obra de arte filosofia da arte faz isso dá uma indicação essa indicação é importante mas ela não verifica verificar é o que eu estou fazendo e isso é uma estética aplicada que decorre do enraizamento de uma filosofia da arte mas não é possível uma estética sem lágrimas e daqui a pouco eu vou falar como eu estou fazendo mal isso porque eu nem estou fazendo como se deve eu estou fazendo de uma maneira infantil escolar pior é isso então diferente do Heráclito que era onde a partir de certos critérios eu tinha um desenvolvimento de empilhamento claro que se opunha ao deslocamento de ógenes quando eu vou aqui para o Pitágoras e o que é um tanto quanto perturbador eu vou para o Pitágoras com o mesmo retângulo igualmente empilhado eu de repente abro uma infinidade de relações diferentes em cima da mesma relação proporcional é agora que a gente tem que tomar cuidado para não ter impressão que está sendo qualquer nota alguns podem qualquer coisa qualquer coisa que conhecida eu coloco lá não nós começamos de uma única relação e continuamos desenvolvendo os paradigmas a partir dela isso ainda não é suficiente para a lei característica da obra mas sem dúvida é um dos caminhos a ser tomado a questão agora é como que eu relaciono essa grande diferença porque eles são oriundos do mesmo retângulo eu poderia fazer isto né a partir da ciência já que eu tenho esse retângulo aí né o princípio de inesgotabilidade está sendo experienciado mas o que a ciência vê ela vê que as duas figuras estão na mesma proporção eu nunca vi nenhum trabalho estético que identificou isso mas deve ter porque a escola de atender tem muito trabalho deve ter falado olha olha que interessante o Pitágoras e o Herá que estão na mesma proporção o que será que o Rafael queria dizer com isso só que para a ciência eu vou sempre diluir as relações em puras funções formais o que vai acontecer essas duas relações vão virar uma relação única é irrelevante o que ela proporciona a ciência é aquilo que primeiramente vai compreender as relações e tentar dessas relações generalizar ao máximo como é que eu compreendo o que é esse retângulo duplo ele é um tipo de oblongo é um tipo particular de oblongo e oblongo por sua vez é um tipo particular de paralelogramo eu tenho paralelogramos que são quadrados aonde além de ângulos retos eu tenho lados que são marcados por uma proporcionalidade específica inclusive a de igualdade e eu tenho losanglos em que os lados continuam paralelos mas eu não tenho ângulos retos ângulos retos são em oblongos e quadrados já o paralogramo é um tipo de quadrilátero aí eu vou ter outros quadriláteros onde eu não tenho lados paralelos como os trapézios e os rhomboides os trapézios são quadriláteros que eu não tenho todos os lados paralelos mas posso mas tenho alguns os rhomboides eu não tenho nenhum paralelo o quadrilátero por sua vez é um tipo de polígono aí eu tenho infinitos né triângulos quadriláteros pentágonos eu tenho infinitos o polígono por sua vez é um tipo de figura côncova eu tenho várias figuras côncovas nulítopos monótopos diótopos polígonos então o nulítopos é aquele que é uma figura abstrata mas que é considerada côncova que não tem proporção não tem dimensão aí eu tenho figuras de uma dimensão de duas dimensões de três dimensões de duas dimensões né na verdade monótopo não é de uma dimensão né ele ele indica a dimensão mas ele não tem dimensão o diótopo é que indica uma dimensão se utilizando de duas o polígono indica duas se utilizando de três o polié de três se utilizando de quatro e aí eu tenho polígono que teria quatro dimensões eu vou ter até objetos côncavos que são fechados de infinitas dimensões o côncavo é um tipo de politopo que pode ser côncavo convexo complexos e abstratos politopo propriamente é o tipo de número que é o número de volume que é o número da geometria tem gente que considera que a geometria também envolva as posições que tem ela como extensão tem gente que considera que é a parte mas as posições são os números da topologia enquanto que as operações são os números da aritmética as equações são os números da álgebra se não me engano e as funções são o número do que mesmo? esqueci agora né? mas a ciência faz isso ela compreende o que algo é compreendendo a posição que ele vai ter dentro da cadeia de categorias que o envolve então entendendo o fruto do ramo que ele floresce eu concentro esse geral no particular e entendo que ele é bem legal né? pois bem esse caso particular é o especialíssimo em relação a ele o número é o generalíssimo não que a gente não pudesse continuar generalizando mas vamos parar essa árvore por aqui quando eu subo eu generalizo quando eu desço eu especifico é o caminho de generalização e de especificação dessa escada ora tudo em relação ao que é mais específico ao que é mais particular funciona como gênero mas nessa árvore ou nessa escada se o gênero é um caso particular de outro gênero aí nessa interpretação ele se torna espécie de outro gênero então se o nosso retângulo duplo é um caso particular de oblongo o oblongo é gênero dele mas se o oblongo é um caso particular de paralelogramo o oblongo passa a ser espécie do gênero paralelogramo por sua vez o paralelogramo se ele é um caso particular de quadrilátero ele se torna agora espécie desse gênero e assim por diante até a gente chegar no nosso caso aqui no generalíssimo do número o isagogue do porfírio ele vai tentar estudar como introdução a lógica aristotélica aos trabalhos lógicos de aristóteles os cinco tipos de diferença da árvore de gêneros e espécies que se não me engano são a diferença entre espécies ou gêneros que a diferença aqui é linear a diferença entre gênero e espécie que é a segunda diferença a diferença entre uma espécie relativa a um gênero com a espécie relativa a outro gênero é um terceiro tipo de diferença a diferença de uma espécie com relação a um gênero do qual ela não é espécie que é um quarto tipo de diferença e tem um quinto agora que me escapa que eu acho que é uma diferença pulando que não é diferença contígua que eu vou pular uma linha que é um outro tipo de diferença é justamente essa árvore que estava representado no retângulo de Heráclito e Parmênides e por isso que ela é tão importante Aristóteles considera que o Parmênides como eu já disse é o criador do princípio de não contradição é o pai da lógica de identidade e é em nome de Parmênides que o Aristóteles escreve que nós devíamos dominar de maneira elementar na infância os processos indutivos e dedutivos saber subir a escada de gênero e espécie e descer essa escada com habilidade de músico de esportista uma coisa que a gente faz muito hábilmente sem isso a gente não consegue se iniciar os estudos da lógica e depois da filosofia que isso é o que a gente tem que se tornar hábil quando criança você imagina? o renascimento ao recuperar a cultura clássica dá uma interpretação para a indução e dedução o renascimento tinha na sua agenda propor um conhecimento que não dependesse da palavra revelada de Deus para ser legítimo o renascimento trabalhava em ferramentas que permitiam verificação independente da correspondência das escrituras era o objetivo de estabelecer um antropocentrismo estabelecer um mundo verificado pelo homem e aí eles retomam os procedimentos elementares de indução e dedução entende que cada um deles produz dois tipos de razão a indução que parte do particular para o geral também representava o procedimento que o renascentista usava para olhar as coisas do mundo as coisas que estão postas na realidade é um conhecimento que nasce do confronto com essas coisas particulares que até depois pode subir para os gêneros esta razão esse tipo de conhecimento que está fora do homem o renascimento chamou de razão objetiva e esse procedimento é um procedimento realista a esse procedimento se complementava o procedimento que era dedutivo mas que não era só isso era um procedimento capaz de fazer de construir uma razão somente com a reflexão somente com o uso das ideias e que eles chamaram de razão subjetiva uma razão que se produz dentro do homem então são duas formas de razão complementares do renascimento que implicam inclusive em elaboração de métodos diferentes o que a agenda renascentista queria era propor alternativas a conferência de estudos com a bíblia é como se ela dissesse olha a gente tem bastante ferramenta para poder proceder com segurança sem se amparar ou sem a necessidade de se amparar frequentemente nas escrituras a modernidade fruto do renascimento acabou se organizando em duas escolas metodológicas a empirista que privilegia o procedimento indutivo e a racionalista que privilegiava o dedutivo e o empirismo o movimento empirista passou a entender que toda a dedução para ser relevante dependia de conhecimentos válidos conquistados indutivamente do contrário esse conhecimento que fica dentro do homem poderia ser puramente especulativo e retroceder as balizes metafísicas da idade média daqui a pouco eu estou pensando a partir de escrituras já as escolas racionalistas como a do Descartes entendiam que eu não conseguia gerar conhecimento puro lidando simplesmente com a realidade que eu precisava antes de mais nada de parâmetros metodológicos e racionais para ir a um mundo já orientado porque o mundo por si só não era grávido de conhecimento o conhecimento não nasce no meu tropeço com a pedra eu já tenho alguns elementos que são capazes de acolher isso racionalmente então nesse caso o processo dedutivo seria anterior ao indutivo e o indutivo abandonado a si mesmo ele seria relativizante o que o Descartes diz ele vai dizer que é todo conhecimento que eu adquiro por experiência ele é particular isso é facilmente verificável por exemplo em hábitos alimentares tem regiões da Europa que comem coisas que outras regiões não conseguem nem pensar sem ter enjoo por que que é tão diferente assim a culinária na Europa e no mundo porque aquilo que vem da experiência é sempre particularizador não tem universalidade aquilo que tem universalidade é aquilo que não vem da experiência Descartes como alternativa propõe que se não vem da experiência existe deve ser inato mas ele não está preocupado em confirmar essa natureza inata do conhecimento porque basta para ele que se produz com a razão que não vem com a experiência e o que se produz com a razão se produz de modo universal ele não está errado o princípio de identidade não se produz com a experiência é um princípio racional e ele é universal a sentença algo é num momento no tempo necessariamente idêntico a si mesmo isso é um princípio racional já vou falar o que seria o procedimento sem ser escolar vou chegar nesse problema daqui a pouco mas eu teria que ter ferramentas que eu realmente ainda não tenho experimentá-las melhor a gente vai chegar nisso para rebater essa acusação interessante do Descartes os empiristas vão elaborar um novo paradigma epistemológico que é o paradigma da reprodutibilidade porque realmente indutivamente eu não tenho conhecimento universal sobre nada a água ferve a tantos graus a certa altura e certa pressão a certa altura do nível do mar e certa pressão isso é conhecimento universal? não eu cheguei indutivamente a isso por que não é universal? porque eu não sei a causa universal eu sei por experiência claro hoje nós avançamos muito hoje nós sabemos a que grau ferve a água em vários lugares do planeta e também podemos deduzir em que grau ferve a água em planetas diferentes nós sabemos que a sublimação da água sublimação não mas a evaporação da água ela está vinculada ao comportamento das moléculas da água quando elas estão em maior movimento o líquido vira um gás quando esse movimento diminui o gás vira um líquido e tem muita coisa que auxilia condiciona o líquido virar um gás pressão se a pressão diminui ele vira gás mais rápido quanto mais pressão mais ele se comporta como um líquido ora mas energia aplicada também movimenta as moléculas então se eu esquento eu carrego as moléculas de energia elas ficam em movimento elas estão o que? nesse movimento transmitindo esse calor mas eu não sei porque o calor é transmissível eu não sei muito bem o que é calor a pressão tem muito a ver com gravidade e eu consigo fazer fórmula sobre gravidade mas eu não sei o que é gravidade de fato porque todos esses conhecimentos eu colhi indutivamente o Descartes então está certo no que ele está dizendo mas os empiristas eles abandonam o paradigma de universalidade e passam a trabalhar com um paradigma novo e revolucionário que é reprodutibilidade bom como eu não sei qual é a causa fundamental que me leva a ferver a água eu não tenho garantias que a água vai ferver sempre no universo eu tenho uma grande eu tenho uma alta probabilidade é claro porque não acontece nada diferente probabilisticamente eu não tenho nenhuma razão para acreditar que as regras que eu identifiquei vão mudar mas eu não posso garantir que não vão portanto eu não sei se a água vai ferver sempre eu sei que eu tenho reproduzida experiência e que dentre um experimento numa certa taxa de amostragem em todas as vezes eu reproduzi o mesmo resultado eu não tenho nenhum representante do caso contrário eu poderia ter aí eu diria o que? que dentro de uma gama de probabilidade a maioria atingiu esse fim e uma minoria não isso também é um índice mas geralmente na reprodutibilidade eu não tenho nessa amostragem nenhum caso de exceção quer dizer quer dizer que não tem exceção eu também não posso afirmar isso porque eu não fiz um experimento infinito eu estou agindo por indução mas uma coisa eu posso dizer que na minha amostragem ou eu tenho uma predominância de um resultado ou nesse caso dos experimentos que eu fiz eu só tenho um resultado esse é o critério de reprodutibilidade que é um novo tipo de conhecimento que permite inclusive que eu descubra outras coisas eu descubra coisas novas que não podem ser antecipados pela razão e aí eu tenho na modernidade esses dois paradigmas o empirismo com o seu critério de reprodutibilidade e o racionalismo com o seu critério de universalidade e a princípio principalmente no início da modernidade eles estão em oposição por quê? porque o Descartes nega o primado do empirismo diz que o empirismo quando procede por si mesmo é irracional e inverificável ou seja ele nega o critério de verificação da reprodutibilidade que é um critério veritativo o Descartes só admite a verificação pelo critério da universalidade deu pra entender gente até aqui? ou não? sim obrigado Felipe muito bem o empirismo então ele tenta encampar o processo dedutivo o empirismo geral básico original entende que a prática científica consiste de indução essa prática científica aonde eu me oriento pelos dois pilares de reprodutibilidade e intersubjetividade com esses dados corretamente coletados eu começo a mensurabilizar esses dados e eu posso até formular teorias com eles num processo dedutivo mas é evidente que esse processo é um segundo momento é a teorização dos dados coletados e eles são menos relevantes sem os dados empíricos coletados eu não teria a teorização por isso que eu dou mais importância para os dados coletados já na entrada do século 20 o empirismo lógico vai relacionar da seguinte maneira ele vai entender que existem dois entes científicos os observacionais que são os entes reais e os entes teóricos que sempre são a necessária interpretação dos observacionais eu nunca faço pesquisa do zero eu já tenho teorias anteriores que me orientam ou as quais eu vou criticar corrigir o bom da ciência é que ela permite correção porque ela se verifica com a realidade mas independente disso os entes teóricos me orientam na minha observação só que é a observação que vai verificar os entes teóricos e a verificação é muito mais importante que é a orientação importante lembrar que o empirismo lógico já é pós-kantiano é que eu quis colocar ele aqui para esgotar o empirismo vamos voltar então a revolução que vai levar ao Kant o racionalismo alemão criticando Descartes também vai tentar amparar o procedimento empírico o Leibniz vai propor então que a indução também é capaz de verificar os seus dados mas sob um princípio diferente enquanto o pensamento racional que trabalha dedutivamente que é capaz de universalidade atua segundo o princípio racional da não contradição que para o Leibniz já compreende o de identidade do terceiro excluído aquilo que eu estudo empiricamente ele se orienta por um princípio racional também que é da razão suficiente ora é o princípio do qual eu verifico que não existe nenhum fenômeno que não tem uma causa eu posso não saber essa causa mas ele tem uma causa então o empirista ele procura a causa contigo aquele fenômeno a água está fervendo provavelmente é porque está esquentando eu tenho que procurar essa causa contigo é a razão suficiente então o Leibniz ele dá um tratamento racional para reprodutibilidade empírica e entende que a reprodutibilidade empírica se orienta pelo princípio de causalidade enquanto que o conhecimento puramente racional se orienta pela consistência e eles estão em interação o que acontece na história da ciência é que muitas vezes um conhecimento indutivo do qual eu só tinha causalidade eu consigo encontrar a posição que ele está numa grande teoria racional e eu encontro a sua condição de consistência isso também gera um monte de problemas não foi admitido pelos empiristas até que nós vamos chegar no idealismo crítico em Kant Kant entende que Leibniz está tentando por uma via muito democrática submeter o empirismo ao racionalismo e que embora Leibniz faça crítica ao Descartes a crítica que o Leibniz faz ao Descartes é de não considerar o conhecimento empírico como válido mas Leibniz só considera o conhecimento empírico válido quando ele dá um tratamento racional para ele Kant entende que é preciso fazer uma reforma tanto no empirismo quanto no racionalismo tradicional que essas duas correntes epistemológicas indicam procedimentos de pensamento válido mas não são de forma alguma epistemologias radicais não fundam conhecimento então o Kant utilizando os tratados de lógica escolar da época trata inicialmente de modo lógico indução e dedução já não era lógico mas numa lógica tradicional aristotélica os lógicos chamam o que é indutivo de sintético a posteriori e o que é dedutivo de analítico a priori o que é o analítico a priori é aquilo que eu compreendo por análise eu pego por exemplo minha mesinha de centro na sala e falo bom isso é uma mesa porque toda mesa tem a propriedade de sustentar coisas numa certa altura eu posso portanto saber que essa mesa é uma mesa porque ela tem as propriedades gerais de uma mesa e eu deduzo que essa é uma mesa também quando eu pego uma coisa que não é uma mesa e parece uma mesa eu até pergunto é uma mesa agora é claro que esse é um exemplo intuitivo ingênuo né um exemplo mais racional ainda seria toda mesa é um corpo para ser mesa implica incorporeidade liberdade por exemplo não é um corpo não implica incorporeidade a liberdade mas mesa implica quando eu digo que todo corpo tem volume por exemplo esse é um conhecimento analítico porque a propriedade de ter volume já está implicada no corpo então os conhecimentos que são válidos analiticamente são todos a priori esse a priori quer dizer anterior anterior a que? a experiência então Kant começa a usar o paradigma empírico para orientar os conceitos racionais olha eu tenho um conhecimento que é anterior à experiência esse conhecimento pode não ser às vezes tão valoroso ele é mas ele não pode ser tão valoroso porque ele parece um conhecimento de redundâncias e é assim que o empirista pensa já o conhecimento indutivo é sintético a posteriori vou perguntar a você já vou perguntar você está aí Felipe? não só o Adalberto Adalberto pode falar de que cor é a mesa do meu escritório não sei para você descobrir não tem outro jeito você teria que ir ao meu escritório indutivamente ver por quê? quando eu pergunto a cor de uma mesa eu agora estou fazendo uma síntese entre duas substâncias a mesidade e a coloridade quando eu falei lá atrás que toda mesa é um corpo corporeidade era um predicado que estava dentro do sujeito mesa e que eu deduzia por análise porque ser mesa implica incorporeidade mas quando eu perguntei a cor da mesa se a mesa por exemplo não for vermelha ela continua sendo mesa e o vermelho pode acontecer em outras coisas pode acontecer em uma calça e continuar sendo vermelho não é uma relação necessária entre mesa e cor mas para saber a cor da mesa do meu escritório para saber com precisão isso eu tenho que ir lá ver tem uma série de conhecimentos que implica em sínteses não necessárias que eles estão numa roda de probabilidade que pode se dar eu dependo da experiência para descobrir e aí eu descubro coisas que eu nem esperava por experimento mas todos esses conhecimentos de síntese de natureza que é onde eu descubro coisas novas são posteriores ao conhecimento o que é que o Kant identifica na verdade demonstra que nenhum desses tipos de juízo explica como que o conhecimento é possível por quê? porque o conhecimento analítico a posteriori a priori embora eu tenha alguns casos que são puramente aparentam ser puramente racionais como os impíritos acusam eles deduzem muitas vezes a partir de conhecimentos colhidos indutivamente então a crítica do empirismo procede o Leibniz que sempre tenta defender que eu tenho conhecimentos produzidos de maneira puramente racional quando eu aplico um escrutínio empirista eu percebo que a grande maioria não vem da experiência mesmo os impíritos são certos por sua vez nenhum experimento com a natureza nasceu do zero da minha relação com a natureza veio também de uma herança racional enorme de estudo e reflexão e nem todos os estudos eram empíricos então também procede a crítica racionalista de que o empirismo não consegue construir ferramentas de verificação de maneira puramente indutiva ele também se vale de muito conhecimento racional eu tenho portanto uma relação entre eles que não se explica só por eles eu preciso dar um passo para trás e aí através de uma longa análise o que o Kant vai demonstrar é que eu tenho um tipo de conhecimento a priori que ele é anterior à experiência portanto não é um produto da experiência mas que esse conhecimento que a princípio seria puramente racional ele só existe em ato ele só existe em atividade qual é a atividade dele? é de condicionar a sensibilidade por quê? porque eu por exemplo eu nunca percebo nada que é puramente sensível tudo que eu sinto que eu percebo sensivelmente já tem um tratamento racional portanto eu devo ter um tipo de síntese entre razão e experiência entre entendimento e sensibilidade que é anterior a dados que são puramente sensíveis e a dados que são puramente intelectuais ou seja quando eu proponho conhecimentos que são puramente ou predominantemente empíricos que é o que a ciência faz e quando eu proponho procedimentos que são puramente racionais ambos eu faço abstração abstração do que? a abstração de uma compreensão original que se dá por síntese eu já tenho uma síntese a priori de entendimento com sensibilidade que cria as condições da própria sensação só que esse tipo de conhecimento só existe condicionando a sensibilidade esse tipo de razão só existe em ato portanto eu tenho que ter conteúdo sensível alimentando esse entendimento isso cria um ciclo dialético que revela um tipo diferente de síntese que não é uma síntese empírica a posteriori é uma síntese a priori só que essa síntese não é puramente racional é uma síntese entre razão e sensibilidade para quem não sabia porque o livro da Austin tinha esse nome tem por causa disso ela está mencionando essa essa síntese mas de modo popular portanto eu tenho um terceiro tipo de juízo que não é nem sintético a posteriori nem analítico a priori é um juízo sintético a priori ele faz uma síntese fundamental entre entendimento e sensibilidade que é anterior que é logicamente anterior a qualquer tipo de conhecimento empírico ou racional que eu só construo depois por abstração portanto não é nem a indução que verifica os dados da ciência nem a dedução não é nem o experimento que verifica a condição de possibilidade do conhecimento e nem a razão pura que é dada a antinomia é um tipo diferente de entendimento que é sintético a priori e que a lógica tradicional não consegue dar conta mas isso está no cante isso está no cante isto é a crítica da razão pura isto é a crítica da razão pura muito legal isso é maravilhoso então a lógica tradicional que se orienta pelo princípio de não contradição na verdade ela está tanto presente na razão abstrata quanto num dado empírico abstraído é por isso que o Leibniz vai lá e trata a reprodutibilidade pela causalidade causalidade e consistência são segundos momentos lógicos de uma lógica fundamental de uma lógica transcendental que tem um princípio completamente diferente da não contradição da causalidade que são derivados dela é o princípio que diz que a condição de possibilidade de se conhecer um objeto então vamos lá em outros termos a condição de possibilidade do objeto do conhecimento são as mesmas condições de possibilidade do próprio objeto que é o que todo mundo depois vai acusar o Kant de solipsismo porque ele vai abandonar a coisa e ficar só com a representação da coisa isso é outro problema mas o que o Kant está dizendo é que as condições de algo ser dentro desse paradigma epistemológico são as mesmas condições de algo ser conhecido mas o que a gente tem que entender que o Kant ele está pensando em ciência não na realidade absoluta do mundo fazer ciência é um ato da razão é um ato da cultura ora o que é que eu conheço do mundo o mundo do conhecimento eu não conheço o mundo incognoscível que é o mundo das coisas em si eu conheço as coisas que se dão para a minha consciência que são ob e ecton que são coisas para um sujeito é o objeto em síntese com o sujeito é a síntese entre objetividade e subjetividade mas agora não só uma subjetividade não é a subjetividade como expressão do particular é a subjetividade transcendental é aquela que condiciona os dados da sensibilidade então eu tenho um entendimento formativo é a forma da razão que produz a sensibilidade no sentido de condicioná-la toda sensibilidade já se dá segundo a forma da razão mas essa forma racional ela pode ficar abandonada a si mesma e você vai tratar como um científico porque vai parecer coerente fenômenos metafísicos não essa forma racional só é válida condicionando dados da sensibilidade no Kant o entendimento formativo condiciona dados da sensibilidade por categorias transcendentais não pelas categorias aristotélicas então quando eu experimento uma coisa essa xícara vou pegar diferente aqui esse rolinho de papel né esse rolinho de papel ele já se dá ao modo de uma das categorias transcendentais que é de quantidade por quê porque esse rolinho é um ele podia ser dois ele podia ser todos quando eu falo considerem um rolinho de papel a quantidade aqui na forma da razão é todos os rolinhos de papel quando eu falo vejam esse é um só os rolinhos de papel do pão de açúcar é alguns eu tenho três possibilidades singularidade eu tenho o conjunto e eu tenho a totalidade isso é forma da razão eu não apreendi isso empiricamente porque ninguém apreende empiricamente totalidade de nada eu nunca experimentei totalidade de porra nenhuma quanto mais todos os rolinhos isso é inato mas isso só aparece perante as coisas eu conheci vários rolinhos aí o Adalberto me diz ah Silvio aquele negócio é que nem um colinho de papel vai desenrolando chega uma hora que acaba ele está levando em conta todos os rolinhos que possam existir todos que existiam hoje que já existiram e que vão existir no futuro porque são propriedades gerais do rolinho mas eu nunca experimentei todos de nada para entender indutivamente a colocação dele mas a colocação dele é corresponde a forma racional então não importa que eu experiencie eu vou experienciar isso aqui segundo a quantidade de um alguns ou todos isso é forma da razão não importa o que se apresente para mim se apresenta como unidade conjunto ou totalidade eu falo olha considere o rolinho que está vazio isso é uma categoria de qualidade ele está vazio com relação a esse é sempre uma categoria né de qualidade o rolinho mais velho o rolinho mais barato as coisas sempre se apresentam em uma certa qualidade para mim se apresentam em uma relação também em outra categoria eu falo olha peguem o rolinho que está mais próximo de mim em relação a mim eu brincava em sala de aula né pegava e falava assim escuta ô fulano pega a carteira para mim ele vai perguntar qual carteira ele sente a necessidade de categorias transcendentais às vezes eu indicar poucas categorias valem numa classe cheia de carteira a carteira que você está sentado em relação a você a carteira do lado da porta ou posso dar uma categoria de qualidade me pega aquela carteira quebrada ou me pega a cadeira amarela se bem que eu acho quebrada de modo enfim não lembro das quatro categorias do Kant mas ela diz respeito a forma da razão é a forma da razão que condiciona os objetos que eu experimento e é dessas quatro categorias transcendentais que eu construo os parâmetros empíricos de verificação agora essas quatro categorias transcendentais embora eu evidencie na análise da razão pura elas não existem estaticamente elas precisam ser alimentadas pela sensibilidade inclusive para serem coerentes quando eu por um procedimento artificial separo as categorias da sua lida concreta eu posso gerar o que? absurdos antinomias da mesma forma não existe sensibilidade que não seja condicionada pelo entendimento isso é o que a gente chama encante de espontaneidade do espírito o entendimento o entendimento condiciona o mundo da experiência e o mundo da experiência alimenta o mundo do entendimento um não é anterior ao outro eles estão em síntese a priori a tudo e eu preciso para compreender isso de uma lógica transcendental em relação a lógica transcendental todas as outras são abstrações secundárias sejam empíricas procedimentais sejam puramente racionais ambas dependem para serem verificadas enquanto fundamentação do conhecimento da lógica transcendental que tem esse outro princípio racional que eu passei para vocês dúvidas não dá para entender bem Silvio da onde surge essa lógica transcendental da necessidade da necessidade ué como é que você explica o conhecimento Adal como que o conhecimento é possível como que você sabe que você está falando comigo como que a física é possível por indução é tentativa e erro por tentativa e erro a gente não consegue nem ser feliz quanto mais criar a física agora o que o Kant demonstrou é que todo experimento é condicionado pela razão olha que legal então a lógica do Aristóteles basta não basta porque a lógica do Aristóteles já é uma abstração já pensa numa racionalidade entre aspas pura essa racionalidade só existe em atividade ela só existe é como se você pensasse que você só existe trabalhando se você para trabalhar você para de existir a razão também ela só existe empregada o mundo só existe criado pela razão o mundo do conhecimento por sua vez a razão só existe criando o mundo um só existe criando o outro a lógica do Aristóteles não consegue pensar isso eu preciso de uma lógica transcendental que a lógica tem um princípio racional novo qual o princípio racional eu te passei as condições de possibilidade de conhecer um objeto são as mesmas condições de possibilidade do objeto por quê? porque eu só consigo conhecer um mundo que foi criado pelo conhecimento mas isso não é relativismo por quê? porque esse mundo criado pelo conhecimento é um mundo que sempre existiu mas eu nunca tinha entendido isso aí o Kant vai dizer o quê? que é preciso de uma revolução copernicana na filosofia da mesma forma que Copernico entendeu que não era a Terra que estava no centro do universo mas que era o Sol eu preciso entender o que é que faz o objeto aparecer eu sempre achava que era um objeto em si mas não é a consciência quando a consciência olha para o objeto o objeto surge é um Fiat Lux da razão mas a razão não existia sem fazer isso portanto a razão precisa de algo lá para ser iluminado por ela alguém pode dizer mas então a razão só é capaz de conhecer o próprio reflexo não não mas esse reflexo está refletindo um troço ali não seria capaz de refletir sobre nada e este algo que reflete tem propriedades próprias em síntese com a razão então ao mesmo tempo que a luz da consciência é a resistência do objeto luz e resistência precisam um do outro para ser não há luz sem resistência não há estou falando agora em termos raio de guerra se você entender mais fácil não há luz sem resistência e não há resistência sem a luz portanto a luz não é anterior à resistência e a resistência não é anterior à luz mas essa relação é anterior a tudo mais essa relação é a síntese a priori só que o juízo sintético a priori não consegue ser compreendido pela lógica tradicional ele tem que ser compreendido por uma outra lógica que tem outro princípio racional que princípio racional que as condições de possibilidade do conhecimento do objeto são as mesmas condições do objeto entenda isso não é princípio de identidade não é princípio de não contradição isso não é princípio de causalidade mas eu só entendo o princípio de causalidade entendendo o princípio transcendental por quê? porque daí eu entendo que a causalidade é um critério verificativo porque todo objeto corresponde às categorias do entendimento de quantidade de qualidade de modo de relação quantidade e qualidade de modo de relação é luz da consciência resistida pelo objeto quantidade de qualidade de modo de relação só aparece nessa resistência só nela só nessa relação mas o Aristóteles tinha dez categorias porque ele já tinha abstraído a razão as coisas podem ser curvo e redondo singular e múltiplo caraca ele é uma abstração já é depois do confronto em certos sistemas racionais abstraídos pode até fazer sentido não estou dizendo que não faça mas não tem essa universalidade muito mais universal que essas dez categorias aristotélicas que nem o Aristóteles levava a sério porque ele tem o tratado onde tem nove categorias e não dez é oportuna a categoria tem que ser oportuna no Kant o que é universal são as quatro categorias do entendimento qualidade quantidade modo e relação nada se dá que não seja pelas quatro categorias nada cientificamente pensado é essa questão veritativa do Kant tudo que é verificado cientificamente que tem objetividade articula sempre as quatro categorias transcendentais e pro Kant provavelmente só duas áreas do conhecimento articulavam as quatro categorias transcendentais só duas áreas do conhecimento a física e o direito então só tinha duas ciências possíveis a física que é usada como exemplo na crítica da razão pura e o direito fundamentado em termos transcendentais na crítica da razão prática que é como o Kant vai fazer coincidir a espontaneidade do espírito tanto com o ato de condicionamento da sensibilidade pelo entendimento quanto a liberdade cívica do indivíduo na relação de imperativos categóricos hipotéticos então para o Kant eu tenho um monte de experiência no mundo por exemplo religiosa mas a experiência religiosa não articula as quatro categorias do entendimento então não permite verificação é dado especulação é subjetivo em sentido empírico não transcendental para o Kant a história não articula as quatro categorias só algumas então agora quando você vai para a arte por exemplo aí ferrou na arte você consegue ter experiências estéticas que quase não articulam nenhuma categoria articulam uma é muito pouco você não consegue nem ter um objeto relativamente equívoco você não consegue nem ter um objeto relativamente equívoco então para o Kant transcendental é tudo aquilo que eu verifico na física quer dizer que é objetivo que é científico e no direito a matemática para o Kant por exemplo não é científica ela só é científica enquanto método da física mas é um grande passo aqui eu estou fundamentando o que o Kant está fazendo é reunir universalidade e reprodutibilidade consistência e causalidade sem precisar como Leibniz ficar esperando quando casualmente um dado causal se vincula a uma teoria consistente não precisa disso já é consistente de modo transcendental todo conhecimento é racional empírico de saída e aí quando eu tenho uma derivação predominantemente empírica ou predominantemente racional é por derivação o que funda a possibilidade de verificar o conhecimento é o princípio transcendental bom compreender isso é compreender a crítica da razão pura não é brincadeira a gente estuda isso a vida inteira Kant não queria tratar isso como dialética porque a gente vê como dialética eu estou aqui inclusive expondo como dialética é o conhecimento que cria o mundo que conhece e o mundo que alimenta o conhecimento que está nele a gente pode pensar dialeticamente mas o Kant não queria pensar dialeticamente ele tem capítulos dedicados a procedimentos dialéticos isto não é uma relação dialética é uma relação sintética a priori é uma relação nova então no caso do Kant desculpe então no caso agora do neocantismo o Hermann Cohen vai dar um passo nessa concepção do Kant por quê? porque o Hermann Cohen está identificando um problema de epistemologia da ciência com uma epistemologia aplicada a problemas científicos então ele vai especificar o conteúdo empírico e a forma racional como uma metáfora ao infinitesimal então mantendo esse dura do Kant ele vai dizer que todo o conteúdo empírico é um membro de uma série infinita e que a forma da racionalidade poderia ser metaforizada com a direção infinitesimal com isso ele quer explicar a evolução da ciência pô se a ciência evolui ela está sempre errada ele fala não ela está sempre cada vez mais certa mas estar mais certa não é estar também menos errada estar errada em algum não a relação não é de erro em acerto é de aumento de foco eu estou sempre mais próximo do ponto zero do conhecimento mas quando eu chegar eu nunca vou chegar porque a aproximação é infinitesimal portanto ela é infinita eu sempre vou ser mais preciso eu sempre vou ter mais elementos eu vou ter mais ciência ele queria explicar com isso o que? ele queria explicar com isso o desenvolvimento científico por quê? porque ele está levando em conta espontânea nós estamos criando o mundo em última análise a ciência não é a versão empírica da ciência em que eu vou traduzindo o mundo que já está aí eu estou criando o mundo do conhecimento isso para os neocantianos era evidente o mundo dado não tem fábrica não tem roupa não tem costume não tem música não tem religião o mundo dado como Kant já havia visto era muito pobre a coisa em si não é mais rica que a representação que o objeto para o sujeito a coisa em si é a coisa mais pobre e desinteressante do mundo a razão viola a coisa em si e transforma numa coisa muito mais interessante infinitamente rica que é o objeto que é a representação vocês imaginam então que o Kant é um partidário da representação em detrimento da presença a presença para o Kant não é nada mundo é representação e o Kant aplicava isso em todas as coisas tem uma fábula que explica bem esse humanismo do Kant o Kant estava morrendo muito doente e aí não sei se vai visitar um médico que era amigo dele ou se era um amigo dele não sei chega lá no final da tarde na casa do Kant o Kant muito doente o Kant começa a fazer um esforço para se levantar ele até pragueja de dor aí ele pega e se levanta com esforço terrível quando ele acaba de se levantar ele olha pro amigo e diz como você vê a civilidade ainda não me deixou pro Kant ser um cidadão era muito mais relevante do que ser um animal da espécie humana ser um animal da espécie humana era nada ser um cidadão ter uma posição política ter uma ação social é muito mais importante inclusive do que estar vivo a vida biológica não tem valor nenhum o que torna a vida biológica um bem precioso é com o que você ocupa isso é uma evidência pro Kant como ele escreve na razão prática então o Raymond Cohen tem isso muito claro pro Raymond Cohen é evidente que o mundo é um mundo de cultura mas há quem diga que o Raymond Cohen é incompreensível na metáfora do infinitesimal o Nathorp ele vai abandonar essa perspectiva que é uma perspectiva de uma perspectiva aparentemente evolutiva que eu vou me aproximando de um ponto zero para o Nathorp o que interessa é a forma da realidade e ela pode assumir inúmeras formas só que ela sempre vai assumir a forma no seu aspecto radical fundamental pela forma transcendental então o que o Nathorp está entendendo é que eu tenho uma formatividade sistêmica de mundo todo mundo que eu me relaciono tem forma eu não me relaciono com nada amorfo com nada sem forma com nada precariamente formado porque se o ato da espontaneidade é um ato do entendimento se tudo está se modelando segundo a forma do entendimento segundo a forma da razão e isso no Nathorp já é a forma da linguagem a forma da cultura então o que eu tenho é um mundo que não pode ser previsto porque ele varia continuamente é uma imprevisibilidade histórica mas a cada vez que ele se configura ele tem uma forma que pode ser identificada em razão do princípio transcendental então eu tenho vários processos de objetificação mas todos eles são objetivos e eu consigo descrevê-los porque epistemologicamente eu consigo reconstruir os passos da sua construção por um processo de subjetificação então a subjetividade transcendental não precisa ser compreendida como a parte interna do sujeito coordenada transcendentalmente a subjetividade transcendental são os métodos transcendentais que correspondem a cada processo de objetificação e aí o nátrope vai começar a explicar a diversidade da ciência ele vai dizer que a ciência não era mais precária no passado por isso que não é erro ela era diferente é uma ciência de outro mundo objetificado o nátrope está lidando com as reflexões filosóficas sobre eletromagnetismo e mecânica newtoniana que caiu a mecânica newtoniana não caiu a mecânica newtoniana ela foi elaborada num mundo pré-industrial mas que está preparando a revolução industrial quando a revolução industrial se estabelece eu crio uma nova realidade automatizada que permite a compreensão até por causa do fabrico de certas ferramentas e instrumentos de medição e a reprodução de fenômenos eletromagnéticos mas veja se não é um avanço isolado na ciência tudo se transformou e o nátrope está dizendo que a transformação não é uma evolução não é para o bem é uma variação é um mundo diferente que se compreende diferentemente a mecânica newtoniana foi reatualizada nesse mundo é um mundo que tem física eletromagnética que não é redutiva a modelos mecânicos portanto o eletromagnetismo atende a outro processo de objetificação ao qual eu preciso elaborar um outro processo de subjetificação para refleti-lo o processo de subjetificação da mecânica newtoniana não é capaz de reduzir os fenômenos eletromagnéticos que não admitem modelos mecânicos agora se o naturp abre a porta para uma diversidade científica aonde uma não tem que se sobrepor a outra não tem que ter uma rainha da ciência por exemplo toda ciência é válida o naturp vai dizer a linguística também é científica a biologia a história também é científica embora esteja voltado para as ciências naturais ele supõe que toda ciência é objetiva e válida diferente do Kant por quê? porque eu estou pensando o programa transcendental em âmbitos mais genéricos o Cohen e o naturp não pensam mais a relação sujeito e objeto indivíduo e mundo eu precisava pensar assim na época do Kant por causa do contexto epistemológico da época eu já estou em outro momento eu não tenho mais que lidar com uma série de problemas que o Kant lidava que não vem o caso mencionar agora mas que são muito relevantes eu agora posso pensar essa relação entre produção científica e reflexão sobre essa produção e toda produção científica depende da reflexão e vice-versa e aí o Cohen e o Naturp já querem pensar isso como dialética eles não tem problema com a dialética eles querem pensar dialeticamente isso é uma dialética a síntese a priori é a síntese entre sistema e história entre ciência aplicada e filosofia da ciência um não existe sem o outro então cada ciência vai ter legitimidade na medida que encontrar o seu caminho próprio de fundamentação transcendental aí perguntava para o Naturp Naturp mas eu tenho que corresponder as quatro categorias do Kant falou não porque as categorias também não são anteriores ao princípio transcendental o que importa é olhar para o mundo que eu abri a antropologia abre o mundo que lhe é próprio configura o mundo sob certos parâmetros que é irrelevante para a física assim como a física é irrelevante para a antropologia mas eu preciso encontrar o viés transcendental da antropologia porque a antropologia está produzindo um mundo que gera o conhecimento da antropologia e isso não é relativístico por quê? porque agora nesse caso eu tenho que entender a função peculiar da antropologia que estabelece os seus pares de oposição o Naturp não usa esses termos mas ele está pensando em pares de oposição frente a essa proposta uma outra escola neocantiana entende que o problema é classificar tipos de ciência porque as ciências naturais tendem a não considerar ciências humanas há um problema nesse sentido o Naturp ele gerou mais problemas do que isso por quê? porque o Naturp ele dá a entender que se toda a compreensão é transcendental não é só a ciência que admite esse tipo de fundamentação mas é toda a experiência com a realidade daí nada mais é relativístico tudo corresponde a uma objetividade própria a escola de Bada acha equivocadamente que a escola de Marburg de Naturp e Cohen se concentram demais nas ciências da natureza e que a gente teria que pensar o quê? teria que pensar a relação de ciências naturais das ciências humanas ambas se estabelecem de modo transcendental mas o que muda de uma para a outra? ora as ciências da natureza que são as nomotéticas elas têm uma síntese a priori explicativa ou seja elas estão tentando extrair um dado de um fenômeno do qual a operação científica não faz parte o botânico não é flora ele é uma coisa diferente da flora e da flora o físico não se reduz a força da natureza ele é uma coisa diferente de força da natureza e da força da natureza então a síntese transcendental nessa ciência se dá de modo explicante e nomotético diferente da síntese transcendental das ciências ideográficas ora o sociólogo quando estuda fenômenos sociais ele é par da sociedade também ele é o momento desse fenômeno desse processo de objetificação quando o antropólogo estuda uma cultura ele também é um ente de cultura ele também está imerso numa cultura a propriedade de estar imerso numa cultura é idêntica no antropólogo e nos indivíduos que ele estuda ainda que a cultura seja diferente a condição transcendental é a mesma ao estudar o fenômeno da linguagem eu sou um ente de linguagem também então o que acontece nessas ciências é uma síntese a priori compreensiva onde o observador está sempre envolvido pelo fenômeno que ele estuda e não apartado dele as técnicas mediativas naturais não servem para esses fenômenos imediatos então eu tenho uma natureza diferente de metodologias humanas que não se reduzem às naturais e vice-versa então em sentido lógico o conteúdo empírico ele nunca estabelece permuta com a forma racional ao passo que o conteúdo humano o conteúdo empírico das ciências neumotéticas nunca estabelece permuta com a forma racional mas o conteúdo das ciências ideográficas sempre se encontra em permuta com a forma racional por quê? porque nas ciências ideográficas aquilo que é o conteúdo empírico estudado ele é apenas naquela oportunidade pode mudar como a antropologia provou na sua história a antropologia começou a fazer estudo de culturas não ocidentais hoje você tem por exemplo antropologia urbana que estudou a cultura peculiar do bom retiro às vezes por um cara que saiu de lá da mesma forma hoje como tem índio que faz antropologia na USP e volta para estudar tribo então o conteúdo empírico estudado por aquela forma racional ele é momentâneo ele pertence àquela elaboração científica ora tem um passo aqui muito importante para ser dado porque o Casseio considerou muito perigoso essa abordagem da escola de Baden que é uma abordagem muito importante o Casseio considerou que a abordagem da escola de Baden poderia ao tentar evitar o cientificismo da escola de Marburgo impor um cientificismo inclusive falsificador por quê porque a escola de Baden primeiro embora dê um critério interessante para diferenciar ciências naturais e humanas ela não consegue distinguir ciência de outros produtos culturais a escola de Baden não compreendeu que o naturop estava dizendo que toda relação com o mundo é objetiva não só a relação científica porque eles não entenderam isso e eles continuaram tratando de ciência agora o que a escola de Baden faz é muito importante vocês estão vendo aí ciências nomotéticas e ciências ideográficas isso vai ser a base isso vai ser a base de extinção de duas categorias que vão dominar as próximas décadas científicas antes de serem esquecidas que são os fenômenos éticos e os fenômenos êmicos atenção não entendo agora fenômeno ético como ético de ética isso é um sufixo eu tenho fenômenos que são explicativos que são nomotéticos e eu tenho fenômenos que são compreensivos que são ideográficos vários linguistas vão compreender isso nos atos formantes da fala a fala tem um aspecto acústico físico esse aspecto acústico físico é ético então nesse caso o fone é fonético mas a fala não se reduz à acústica porque a acústica mais do que amparar a condição de possibilidade do sentido que ela não é ela é capturada pelo sentido tanto que tem sotaque o sotaque muda toda a fonética mas preserva o sentido por quê? porque o que determina a relevância da fala são os dados ideográficos não-nomotéticos portanto o que é relevante para a fala não são os fenômenos éticos os fenômenos fonéticos são os fenômenos êmicos são os fonemas e daí eu percebo que os métodos de estudos da linguagem no caso da fala devem priorizar os fonemas em relação aos índices acústicos fonéticos eles são fundamentais por isso que a fonologia ela é anterior a fonética a fonética é uma disciplina fonológica e não o contrário e aí isso vai para a antropologia não é que descrever aspectos fisiológicos biológicos aspectos materiais de alimentação não são importantes mas todos esses aspectos são aspectos étnicos tem a ver com a etnia eles não dizem respeito ao êmico deste étnico porque muito mais importante numa cultura do que come como come é como eles estabelecem o direito a comer determinam quem come organizam a distribuição de comida ou seja mais importante do que o recurso alimentar é economia e na antropologia isso significa identificar o que identificar uma etnologia que identifica as relações êmicas que são anteriores são compreensivas e anteriores aos fenômenos étnicos que eram descritos pela etnografia o que se percebe é que nas ciências nomotéticas eu tenho uma função natorpiana que até se estabelece entre sujeito e objeto porque eu tenho um observador olhando fenômenos não quer dizer que os fenômenos estabelecem função entre eles se estabelecem mas eu tenho de modo transcendental um sujeito que olha um objeto nas ciências ideográficas sujeito e objeto coincidem então eu preciso de outros pares de oposição esses pares de oposição como não se reduzem em relação sujeito objeto não são éticos são êmicos então eu tenho que encontrar um par de oposição relevante naquele ambiente naquele ambiente se eu sou linguista e estou olhando a fala é um par de oposição de fonema se eu estou olhando o discurso é um par de oposição semiótico mas nenhum deles é redutivo a sujeito e objeto porque não tem essa diferença de maneira relevante ou melhor de maneira oportuna útil não tem mais essa divisão o que o Heidegger está com medo é que Heidegger o que o caciga está com medo é que com esse passo importante de Baden com essa revolução eu caia no cientificismo que eles querem evitar e aí o que o caciga faz ele complementa ele desenvolve o programa do natrope que era o que o natrope estava pressupondo mesmo através das várias formas simbólicas por que porque a síntese a priori ela é sempre uma função simbólica de um determinado mundo de uma determinada realidade e ela vai mudar muito de uma para outra o que é então que o Kant estava descrevendo lá atrás ele estava descrevendo lá atrás uma síntese a priori que correspondia a condição transcendental que as condições de possibilidade de conhecer o objeto são as mesmas condições de possibilidade do próprio objeto no neocantismo de Marburgo isso virou o mundo as condições de possibilidade de ser no mundo são as mesmas condições de possibilidade do mundo ser criado pelo ser pelo conhecer então o que está em questão agora é entender como cada mundo se configura objetivamente porque todo mundo toda a realidade é objetiva mas de um objetivo estava diferente ora a linguística é uma ciência mas não é porque ela é uma ciência que ela vai proceder com uma física ela tem que encontrar um par de oposição dentro da disciplina que ela está estudando ou uma função uma lei transcendental que é em cacique passa a ser simbólica que orienta todas as relações de oposição que dão sentido àquele mundo ora a gente está fazendo estética estética também é ciência o linguista é cientista a linguagem não é ciência mas se as condições de possibilidade de conhecer o objeto são as mesmas condições de possibilidade do objeto ainda mais numa ciência da cultura então aquilo que eu conheço por contraste observa um fenômeno que se organiza por contraste é o contraste que faz o fenômeno ser a nascença natural não é é sim até na física ah mas um buraco negro eu comparo com o que com o não buraco negro com todos os outros casos de gravidade que não rompe o tecido do tempo e espaço eu tenho um par de oposição romper ou não romper quando eu rompo eu abro uma série de possibilidades quando eu não rompo eu tenho outras e um conceito de mundo não relativístico passa a ser definido por outro conceito do mundo relativístico sempre eu só compreendo por oposição por identidade eu tenho aí a árvore de gêneros e espécies que não é suficiente eu transformei muito essa árvore agora essa árvore é importante para representar o que a ciência faz não importa o que na ciência aconteça eu estou sempre generalizando eu quero chegar no generalíssimo mas eu vou chegar por relações de oposição ora a arte ela não é ciência mas a estética é o que eu quero encontrar na obra de arte enquanto estética é uma lei só que essa lei é da mesma natureza que o fenômeno que ela legisla qual é a natureza do fenômeno que ela legisla é uma natureza que mantém o seu movimento e que por isso ela por consequência ela é intensificadora e inesgotável portanto a lei tem que ter essas propriedades não importa qual é a lei ela tem que preservar esse movimento qualquer que seja isso é uma abstração porque ela não explica a lei que eu já tenho que ter para outra minha cabeça para procurar em cada obra só as condições de possibilidade da lei que são as mesmas condições de possibilidade da obra porque essa condição é transcendental então eu não posso chegar na sessão e falar assim a sessão áurea está aqui todo mundo sabe onde está a sessão áurea da escola de Atenas está na internet mas se você pega e coloca a sessão áurea em cima você fala acabou a obra ah então tudo isso era uma brincadeira como ele está escondendo a sessão áurea uma vez há 15 anos atrás um aluno meu perguntou entendi o que é a análise de filme é um jogo dos sete erros eu falei mas eu não estou encontrando erro na obra ele falou é que é parecido ele ficou pensando ah já sei é onde está o óleo porque encontrar é uma coisa escondida você fala mas se você encontra acaba o processo mas muita gente pensa assim olha o que está oculto aqui olha o que ele disse sem dizer olha o que ele escondeu ainda que você possa ter essa sensação de revelação não é porque tinha algo escondido é porque você começou a entrar em fase com a obra e aquele movimento que tem nela começou a ser o seu movimento e você também tem uma experiência de revelação mas a revelação é porque o mundo se abriu para você não é porque você descobriu um segredo ah então foi você que comeu a Solange é muito diferente de você de repente abrir os olhos e acordar num mundo completamente novo que você era incapaz inclusive de antecipar da realidade se fazer nova para você lembra Adalberto da alegoria do Ricardo você está na praia é aí você vê um ponto numa praia longe lá se mexendo o que é aquilo né aí vai se aproximando é uma forma humana para caramba aí vai se aproximando mais você vê que é uma forma de um homem quem é esse homem aí quando chega pertinho é o manezinho lembra o Ricardo você foi do infinito para o manezinho que é quando você encontra o já sabido sim você estava na abertura total para o manezinho ah é o manezinho acontece o tempo todo o Ricardo usava como exemplo sim acontece o tempo todo não é um mundo novo porque você está perante um mundo novo também tem uma espécie de revelação de descoberta mas não é descoberta disso e daquilo é de um novo todo que implica em inesgotabilidade quando eu achei o óleo acabou não é descobrir o óleo é descobrir as condições de possibilidade de fazer essa obra a obra dela ser arte que deve corresponder ao princípio que é capaz de deduzir dessa obra por isso que a arte tem uma morfologia particular do seu produto uma função simbólica que é só dela que é diferente da linguagem que é diferente do mito que é diferente das ciências e assim por diante agora embora eu tenha que descobrir a morfologia particular de cada forma simbólica a morfologia particular no nosso caso é a filosofia da arte que é o que eu tenho que descobrir para então derivar disso uma estética aplicada que é o que eu estou fazendo com a escola de Atenas é claro que o cacique fez isso também para pensar o que era ciência porque do jeito que a escola de Baden fez apesar da revolução que ela propôs em tantas áreas do conhecimento ficava equívoco o que era ciência eu até posso opor ciências naturais e humanas mas ciência é ciência em relação ao que não é ciência então a ciência é uma abstração radical de realidade a arte não vai fazer isso que a ciência faz como ela não faz o que a ciência faz eu compreendo melhor o que a ciência faz para o contraste fica mais claro entender o que é ciência naquilo que ela não é arte naquilo que ela não é mito é isso que propõe a fenomenologia do processo das formas simbólicas que é quando eu vejo a modulação de uma função para outra e vocês veem como que a gente está usando isso para compreender não só uma filosofia da arte mas para a partir dessa filosofia da arte consequente gerar os parâmetros de uma estética aplicada o problema de uma estética aplicada é que ela é sempre uma estética aplicada à obra não à expressão geral dadas as condições culturais da obra de arte se nós fôssemos tentar entender então essa similaridade de pitágoras e de heráclito pela linguagem a linguagem ela sempre pensa em relações estabelecidas em funções duplamente articuladas então eu tenho que fazer uma dupla articulação eu preciso aqui articular um universo de proporção das diferenças que a gente viu acontecendo em pitágoras com o universo da harmonia dos contrários que a gente viu acontecendo em heráclito agora a gente tem uma oposição de conteúdo entre ruptura e regularidade mas do ponto de vida da expressão eu tenho o mesmo retângulo bom eu vou tentar identificar os elementos aqui de forma do conteúdo eu vou encontrar as oposições do heráclito apartado em relação ao pitágoras pareado por todos os outros é uma diferença clara o heráclito parece devagar ele nem olha porque ele escreve enquanto o pitágoras está focado naquilo que ele escreve como o Washington percebeu ele está de casaca e com uma casaca fechada ao passo que o pitágoras está de camisa o que ele está escrevendo está desfolhado são folhas soltas enquanto o que o pitágoras tem na mão está encapado encadernado isso é muito mais importante que qualquer elemento histórico nesse momento na divisão dos retângulos a gente vê que a linha passa exatamente pelo músculo vasto lateral que é a parte de fora do quadril e da coxa que vai até o joelho da perna olha a importância da anatomia no renascimento ao passo que na mesma linha no pitágoras ela passa pelo músculo vasto medial que é a parte de dentro da coxa da virilha até o joelho é o oposto da relação da perna o heráclito está relaxado ao passo que o pitágoras está retezado tanto que a gente viu que o heráclito está apoiado na pedra e o pitágoras está sentado apoiado na sua própria coluna o heráclito está de calças e o pitágoras está com um manto além de tudo aberto que se opõe ao fechado da casaca heráclito com pernas cruzadas e pitágoras com as pernas abertas e por fim heráclito calçado e pitágoras descalço guilherme e juliette é um bom sistema de oposição da forma do conteúdo será que o guilherme é juliette do mil diga ju eu estou pensando está pensando e você ju o que você acha que você entrou aí e não te ouvi foi foi nada nada ju acho que sim o conteúdo é o conteúdo narrado eu não sei acho que elas talvez é é não sei desculpa é difícil mesmo é difícil mesmo um semioticista hábil teria organizado isso legal para a gente teria organizado muito legal né eu provavelmente estou fazendo errado mas se comparar com a abordagem que a gente está fazendo então me parece que as formas desse conteúdo são essas por quê? porque a substância do conteúdo é tudo que pode dizer o Heráclito e o Pitágoras é ser a harmonia dos contrários é ser a proporção das diferenças é tudo que eles representam na sua figura então aqui a forma do conteúdo tem que ser como eles estão dispostos né aquilo que é relativo a postura as vestes a aparência deles então eu propus que linguisticamente semioticamente eles são coordenados pela função de harmonia dos contrários igual né proporção das diferenças enquanto plano do conteúdo ainda que eu esteja fazendo isso mal né posso estar fazendo isso muito mal e eu acho que a análise semiótica é importante para a obra de arte desde que ela não reduza a arte à linguagem é interessante fazer essas oposições elas são oportunas para nós agora para ficar mais fácil eu vou pegar só o Pitágoras porque eu vou tentar analisar o plano da expressão com relação ao plano do conteúdo então o plano do conteúdo ficou sendo a postura desse homem com as suas vestes e cores e tal com relação à mensagem do Pitágoras é o Pitágoras com tudo que isso implica e o retângulo duplo que implica o Pitágoras é esse retângulo de 3 por 4 formado por três retângulos de 2 por 3 e aí tem uma série de relações formais aqui tem o próprio teorema de Pitágoras que eu acho que tem que entrar na forma da expressão eu acho que claro que tem harmonia Pitagórica que no mesmo elemento estabelece a quarta e a quinta justa e que a gente poderia no plano da expressão relacionar essa função pela função da forma da expressão que é o teorema e a harmonia Pitagórica com relação aos pilares fundamentais da geometria e da harmonia antiga ainda que uma harmonia como arte liberal interessante como as duas coincidências nesse retângulo mágico esse retângulo mágico é muito interessante né Juliette atenção agora por que que é uma análise infantil porque a grande verdade é que eu não estou pegando dentro deste fenômeno a substância devida da expressão eu não estou pegando de fato sabe o que entraria em substância da expressão aqui as técnicas de pintura o modo de plasmar o afresco então se fosse para fazer uma análise semiótica radical esses pilares eles são mais narrativos eles também de alguma forma estão no conteúdo estão pilares propostos por Pitágoras aqui o dia que está relacionando essas estruturas de Pitágoras com relações relativas a pintura mesmo tanto Silvio oi tanto que é bem difícil você entrar numa relação real com os afrescos é muito mais fácil você entrar em contato com a tela e e óleo exatamente muito mais prático o afresco é outra realidade é outra realidade e não tem jeito cara assim infelizmente eu sei que eu sou aburguês mas não adianta não adianta os meus livros sobre renascimento sobre o Rafael não adianta eu tenho que estar lá não substitui o afresco ele está num lugar o afresco ele é lugar é diferente da tela a tela ela inaugura o seu próprio espaço aonde eu colocar a tela ela transforma o lugar até certos limites se eu botar a tela numa pila vai ficar se eu botar no chão mas se eu botar se eu aciliar as condições ela cria o seu espaço o afresco ele faz de uma outra forma ele é um elemento da arquitetura ele artistizou ele artisticizou a arquitetura da mesma forma como a pintura de Rafael acabou criando a Capela Cistina ele recriou mas não dá para distinguir a pintura do Miguel Anjo da Capela Cistina não dá para distinguir sim você não pode fazer essa abstração então é por isso que eu estou fazendo aqui, por mais esforço que eu tenha empregado, ainda um procedimento de certo modo pedagógico, por mais complexos que sejam, tem, e por mais que eu queira aproximar da experiência estética. Veja, a experiência estética, ela é indócio. Se a gente perde a concentração com ela, ela vira redundância. Por mais que seja brincadeira, é o que o Vitor e o Dark perguntam o tempo todo, ainda está nos retângulos? A gente não aguenta. É a fórmula do Buber. Ou a obra de arte se desestrutura, ou ela nos desestrutura. É o escale por cuivã. Ou ela se desestrutura, ou ele se desestrutura. A gente não aguenta, é difícil chegar no fim. Tudo bem. É difícil chegar no fim de muita coisa ruim. Mas a gente chega no fim de outras coisas tão ruins quanto. Porque chegar no fim de coisa ruim é relativo ao gosto. Da mesma forma como o brega é conceito de moda, não de estética. Então, é um gosto que me interpela. E não um elemento estético. É difícil distinguir. Ao estético implica, por exemplo, a evidenciação da inesgotabilidade, como eu estou fazendo aqui. Mas o cansaço que dá é similar ao cansaço que outras obras dão também. Nessa fórmula do Buber, fenomenológica, ou ela se desestrutura, ou ela me desestrutura, pode acontecer de muitas formas. Não é só por desgosto ou descaso. Pode acontecer por gosto apreciável. na desestruturação, posso, inclusive, gostar. Eu vejo o filme e falo eu adorei esse filme. É um adorar relativo ao gosto, não a apresentação estética, em que ou eu desestruturei ou ela se desestruturou. É um dos dois. Então, onde que está a objetividade da obra? Está na evidenciação dos princípios. se é o caso de mostrar essa objetividade. Claro, dentro desse programa cacereiriano, segundo os modelos cacereirianos. Uma vez que uma forma simbólica se determina por aquilo que ela não é. Então, a pergunta em que medida a arte na ciência não é linguagem. Então, aqui, evidentemente, os pilares dessa tradição não estão bem colocados no plano da expressão. Eles também são conteúdo. O que deveria estar aí no lugar de pilares são aspectos relativos à cor, à pintura, enquanto na forma da expressão, aspectos relativos à perspectiva, à proporção, que é como a gente está fazendo aqui. A forma da expressão está ok, mas o conteúdo é o que eu ia explicar para a Ju que a abordagem é só escolar. Vamos brincar que seja pilar. Aí eu pego o retângulo de Pitágoras e vejo como ele identifica essa retidão dele. Se o pilar fosse substância da expressão, aí eu teria um caso de semissimbolismo, como eu acho que tem que ter em toda a obra de arte e como defendem muitos semioticistas. Mas certamente há semissimbolismo entre Pitágoras e na expressão ter o teorema de Pitágoras, a harmonia pitagórica, ter essas proporções relativas à Pitágora que está no conteúdo. Então eu tenho de algum modo um semioticista que faria muito melhor que eu. Talvez no futuro a Juliette e o Guilherme façam de maneira brilhante, mostrem esse semissimbolismo. E realmente, quando a gente mostra o semissimbolismo, que é a projeção de um plano linguístico sobre outro plano linguístico, a gente realmente se convence da artisticidade. qual é a questão? É que daqui escapa, por exemplo, todas as considerações quadráticas que a gente fez agora. Inclusive, que dá a dica do piso da pintura começar a esquadrinhar os personagens da pintura no quadrado mágico de quatro. E com todas as consequências que a gente nem explorou ainda, mas que eu indiquei, de colocar esse quadrado em perspectiva segundo o princípio da inesgotabilidade. Mas nem chegamos de perto de pegar a interação entre as linhas perspectivas de baixo representado pelas diagonais desse retângulo. Mas não chegamos nem perto disso. Ah, eu coloco isso também em plano da expressão. Caramba, vou começar a entulhar o plano da expressão. Por quê? Porque o plano da expressão parece se comportar com as mesmas condições hermenêuticas o plano do conteúdo. E nem indagamos de onde que veio o retângulo. Porque esse retângulo do Pitágoras não estava lá. A gente chegou nesse retângulo do Pitágoras por causa do Heráclito. Chegamos no Heráclito por causa do Diógenes da escada. chegamos no Diógenes e na escada por causa de uma das diagonais do enquadramento de Platão e Aristóteles que coincidia com uma das perspectivas de baixo. Tudo isso foi perdido. Esse percurso que é o percurso estético foi simplesmente dissolvido na função semiótica. e gente nem cheguei próximo da máquina do Teorema de Pitágoras. Eu apresentei duas máquinas em funcionamento. A máquina do Teorema de Pitágoras e a máquina do Quadrado Mágico. E que devem ter outras. Ora, o que acontece aqui é que eu não consigo expressar de maneira adequada nem minimamente adequada o que está acontecendo esteticamente pelas relações estabelecidas em funções duplamente articuladas. Eu não tenho que abrir mão disso. Porque isso pode ser um momento do processo estético. Mas não pode reduzir o todo do processo estético. Então não é que análises semióticas não são bem-vindas. Mas eu não posso tomar a parte pelo todo. Essa que é a questão. Então aqui eu preciso pensar de novo como que eu cheguei nesse retângulo. E o retângulo do Heráclito é um retângulo completamente diferente daquele. O mesmo retângulo no Pitágoras é o 3x4. É uma quarta justa por empilhamento de quinta justa, que tem todas as possibilidades múltiplas. Mas o retângulo o Heráclito é por expansão gnomônica. É outro princípio. E o que é que me dá isso? O que me dá isso é justamente o conteúdo. Olha que curioso. Não há forma. Por aquele caminho estético que a gente estava fazendo. Olha aqui nesse zoom como a gente não sabe aonde que o Heráclito está sentado. A gente não está bem desenhado. Mesmo se for um outro bloco que está no meio da lajota a gente não consegue ver direito. Parece que não está pintado. É equívoco onde ele está sentado. Mas de qualquer forma, tanto o rodapé lá do degrau quanto o limite da lajota com esse lugar não pintado coincide com a expansão gnomônica do retângulo do Heráclito. Essa expansão gnomônica é uma expansão gnomônica porque a lógica do retângulo do Heráclito é a lógica do empilhamento. Se vocês bem se lembram, é por empilhamento que a gente viu a proporção de Atená e de Apolo. E isso relacionado com as figuras lá de baixo, que eram ambas limitadas por personagens, porque elas não são retângulos, elas são quadrados, mas elas são pontuadas por um lado, por Plotino e Pirro, e pelo outro, por esse discípulo do Aristóteles, pela cabeça e pela mão acenando o pessoal que está do outro lado. Portanto, é uma síntese de forma e conteúdo que eu não consigo encontrar propriamente o papel predominante de um para o outro. E eu não consigo encontrar de uma maneira muito peculiar. Eu não consigo encontrar de uma forma em que, enquanto um retângulo indica um acabamento, mas tem que lembrar toda aquela prospecção, o outro retângulo tem um desdobramento formal enorme. como que o conteúdo ele sugere esse desdobramento. Porque aqui, como a gente já havia dito, para a concreção se manter contínua, é a matéria que precisa informar a forma. Então, a matéria dada, ela começa a multiplicar as relações formais, meio pelo qual eu tenho uma experiência de inesgotabilidade, que é aquilo que eu não aguento. Então, perante a pergunta, estamos nos retângulos ainda, eu tenho a triste informação, a gente nunca vai sair deles, porque a gente sai deles. A gente sai do programa estético do cacique, a gente não está mais evidenciando o princípio de inesgotabilidade que, segundo o uso que o cacique faz, não lembro agora de que esteta, atualiza o princípio platônico do infinito dentro do finito. A gente não está no retângulo ainda, a gente está demonstrando a infinidade de proporções dentro do finito deste retângulo particular. Esse retângulo que é, ao mesmo tempo, a expansão gnomônica da perspectiva de baixo e que, ao mesmo tempo, isso é uma raridade incrível, o retângulo de três para o quatro, que é a quarta justa, mas que é também o retângulo de dois para o três, que é a quinta justa, nas proporções desse retângulo inscrito na figura. É nas proporções em que esse retângulo está inscrito. A gente está sofrendo porque a gente já há muito tempo não consegue admitir que isso fosse pensável. A gente não consegue acreditar que o Rafael pensaria nisso. E, no entanto, estamos pensando nisso até agora. Estamos tendo uma ideia do que é ser Rafael e do que é ser arte. Ora, como que a gente vai entender a função estética a partir disso agora, nos seus critérios de sintético a posterior e analítico a priori? O que eu tenho como analítico a priori não é mais a forma da razão. É a matéria formativa. Se eu fosse tentar forçar o Kant aqui, eu ia dizer que é a matéria formativa que é a forma da consciência. Na obra de arte, a consciência em sua forma não está nem no artista, nem no espectador, está na obra. Do que consiste a obra? Pintura de afresco, lapidação, performance, sons. Isto é forma da consciência, a consciência da obra. A forma subjetiva, transcendental, é da obra. E é por causa disso que o ato de espontaneidade que condiciona a sensibilidade, ele se dá como atividade contemplativa. Eu contemplo essas relações ativamente materiais. a matéria se torna criativa na arte. Ora, se a contemplatividade é ativa, a sensualidade é criativa, porque ela corresponde à matéria. Então, não é mais uma sensualidade receptiva. É uma sensualidade que cria o que sente, sente o que cria. e daí que se instaura o conceito já tão rechaçado pelos estetas de fruição. e quando a matéria forma, o que ela informa? Não é mais matéria. Ela informa a forma. A forma fica passiva com relação à matéria. E a forma se materializa. por isso que a dialética na arte implica na matéria formativa materializando a forma. A formatividade material materializa a forma. A forma se torna material na obra de arte. E é por isso que na obra de arte esse princípio o Caciga chamou de formas sensuais puras. Diferente da ciência, a arte não dilui todos os seus entes em puras relações formais. Diferente da linguagem, a arte não revela os seus entes enquanto funções duplamente articuladas. a obra de arte intensifique indeterminadamente as suas relações em formas sensuais puras. Isso quer dizer que aquela forma que está ali, que está ali paradinha, quietinha, não está quietinha, ela está materializando forma. se eu faço um caminho consequente tentando chegar na arte característica, se eu faço esse caminho consequente, eu encontro uma proporção que me sugere outra proporção em termos necessários, se eu levei aquela série a outra obrigatória, e eu encontro outra proporção em termos necessários, cada vez em termos mais inesgotáveis, até que eu chego até que eu alcanço o delineamento característico da obra. não é que eu pare de encontrar relações, mas eu encontrei o percurso em que essas relações vão se dar, ainda que elas não sejam todas previsíveis. Em um trabalho que tem que ser finito, eu tenho que contar com esta lei característica, que tem como principal tarefa conservar o trabalho da obra, o contínuo da sua concreção, que gera essa experiência de inesgotabilidade. Isso ela tem que preservar numa forma finita. Eu acho que vai ter a ver com esses dois retângulos. Mas esses dois retângulos ainda são dois, ainda estão dispostos aí de forma arbitrária. Eu teria que explorar muita coisa ainda. Eu não explorei os arquitetos. Eu só passei por eles. Passei lá pelo grupo e nem por um arquiteto. Passei pelo Euclides. E mostrei que o desenho da lajota que tem a função de quadrado inscrito e perímetro e perímetro de quadrado parece jogar um papel relevante na organização da imagem, um outro critério. E parece que está relacionado com os retângulos. agora que eu cheguei na lajota por meio de um esquadrinhamento do quadrado derivado do teorema de Pitágoras que eu gerei do retângulo de Pitágoras 3x4 que foi desenvolvido pelo empilhamento de Heráclito que veio do deslizamento de Diógenes que veio por sua vez do quadrado central de Platão e Aristóteles materializando ao modo de dizer a perspectiva de baixo será que agora eu posso pensar mais na lajota porque eu cheguei nela por um caminho orgânico ela apareceu no sistema orgânico o cacique fala tem que ser um organismo vivo até agora ele tem se comportado como um organismo vivo e a gente tem seguido um caminho e aí é importante a orientação da filosofia da arte na estética aplicada a gente tem seguido o caminho de recusar solver a escola de Atenas numa explicação num critério orientador ah não ela tá falando aqui isso aqui ele tá apontando as ideias ele tá apontando o mundo é isso tô recusando essa inclinação e isso está aí também mas não pra resolver a obra solucioná-la não pra solver as suas relações ao contrário para contribuir na sua intensificação então organicamente eu tô o que? caminhando pelos retângulos que eu achei lá no começo que pode ser um mau começo pode dar em nada isso mas eu tenho conseguido o que? intensificar as relações do quadro mostrar elas cada vez mais consistentes me parece pelas próprias relações formais sem solver numa forma abstrata são relações formais sensuais elas são sensuais por isso que não importa o que eu faça aqui não importa o que aconteça aqui eu tô sempre de volta pra imagem eu tô sempre de volta pras proporções da imagem é sempre de novo tô vendo de novo retângulo de novo retângulo de novo retângulo eu tô sempre na mesma imagem é de novo Heráclito é de novo Apolo é de novo Atenar é de novo Diógenes é de novo a escada mas em cada de novo é sempre diferente é de novo mesmo é feito novo se eu entro em fase com o processo é aquele detalhe do quadro pela primeira vez é de novo pela primeira vez o vez é interpelado simultaneamente pela outra vez e pela primeira vez é o outro e o primeiro no mesmo lugar e se eu nessa perspectiva estética não me concentro assim como obra de arte eu não estou lidando com obra de arte eu estou lidando com a moda da minha época aquilo que se considera bom no meu período tem muitas estéticas que defendem isso sim tem são programas estéticas historicistas que o cacique critica e de fazer oposição a esses programas ou eu estou me relacionando com a obra enquanto mensagem o que ela quer dizer o que ela diz pra mim o que ela pode dizer a outros e muitas estéticas são estéticas que reduzem a arte à linguística é uma modalidade linguística como o cross que o cacique critica frontalmente mas esse programa existe é outro programa estético ou eu posso lidar com a obra de maneira personalística o que é interessante é o que ela diz pra mim é o que eu performo sobre ela é o que ela a relação particular que ela estabelece comigo que é só minha e dela que é um programa estético psicologista e existem muitos e são até mais legítimos que o cacique critica no capítulo 9 também então a questão é de qual programa estético eu faço parte nesse programa estético eu preciso tornar explícito o princípio de inesgotabilidade enquanto infinito condicionado por um finito ou seja nesse programa estético a atividade contemplativa ela é uma atividade infinita mas ela é contemplativa porque ela também é condicionada por uma sensualidade finita é naquela obra de arte mas como ela também alimenta a atividade contemplativa ela cria é o finito criando as condições do infinito é evidente que o infinito aqui é o infinito do movimento então eu tento demonstrar pelo princípio de inesgotabilidade mas esse infinito do movimento é condicionado pelo finito criativo que dá as condições esse finito criativo obriga que eu percorra a obra por esses dois retângulos que já reuni inicialmente uma série de consequências pareciam bons candidatos agora se alguém encontrar candidatos que conseguem de maneira mais evidente e mais virtuosístico evidenciar o princípio de inesgotabilidade segundo um critério único que consigam concentrar o infinito dentro do finito singular que é essa missão da arte é a tarefa por excelência da arte é assim que ela consegue conservar o seu movimento então se demonstra que o meu caminho realizava de modo precário o que esse outro caminho atende de maneira muito mais eficiente e isso já começa a responder uma pergunta pra gente poxa mas o Rafael pensou esses retângulos ele pode ter conservado um movimento dentro dele por outros recursos esses retângulos são uma forma de evidenciar a conservação do trabalho é uma forma oportuna pode ter formas mais oportunas e pode ter formas mais corretas porque por esses retângulos eu posso não chegar na arte característica é aí que através do trabalho eu vou verificar que talvez não sejam eles é isso que tem que ser pensado é um trabalho exaustivo como eu disse há seis horas atrás não é possível uma estética sem lágrimas então é nesse sentido que eu sou partidário do Russell o Russell também tem toda uma filosofia que é antipática a ele como assim não é possível uma filosofia sem lágrimas eu tenho que estudar matemática para ser filósofo não eu não acho que tem que estudar matemática para ser filósofo não é isso tanto que não tem nenhum problema em ser um filósofo da arte em fazer filosofia da arte mas para fazer uma estética aplicada aí não é possível uma estética sem lágrimas não dá para ter uma estética aplicada consistente sem você ser músico ter estudo musical não é só não basta ser músico tem que estar alfabetizado e satisfatoriamente instrumentalizado é o meu problema com a escola de Atenas estudei pintura conheço as técnicas de pintura sei consistentemente discriminar pelas suas técnicas e consequências e possibilidades o óleo do afresco mais importante acho muito difícil fazer trabalho a sério sem ter estudado com um pincel e óleo na tela com um pincel e a tinta característica na parede acho difícil acho difícil o esteta aplicado será tão bom quanto ele tiver se experimentado com a matéria da arte que ele estuda esteticamente uma vez de novo o princípio transcendental uma vez que na arte a matéria é formativa e o princípio transcendental determina que as condições de possibilidade de conhecimento de objeto são as condições de possibilidade do próprio objeto eu preciso lidar com a formatividade da matéria se eu não lidei com a formatividade da matéria eu não sei exatamente de que se trata desse fenômeno eu vou descrever ele linguageiramente eu vou descrever ele cientificamente eu vou descrever ele historiograficamente mas eu não vou corresponder à morfologia do produto a morfologia respectiva deste universo eu vou usar a morfologia de outro então eu vou pegar esse universo e vou reduzir a outro e aí tem duas formas de reduzir tem uma forma voluntária em que eu digo não, não existe arte não em sentido autônomo a arte é uma disciplina da história é um fenômeno historiográfico ou histórico em termos mais culturais não, não a arte é um fenômeno cultural eu tenho que pensar nela antropologicamente como muita gente pensa na música por exemplo tem autores que pensam que a musicologia é uma disciplina particular da etnomusicologia a etnomusicologia é mais geral não existe arte autônoma a arte é um fenômeno psicoemotivo então ela é uma disciplina da psicologia isso é voluntário eu na minha pesquisa me defronto com problemas e chego a essa conclusão pesquisando não pode ser uma opinião nem uma vontade e tem muitas pesquisas que são pesquisas consistentes nessa direção mas uma outra forma de reduzir a arte a uma área alheia a ela é por ignorância que também acontece eu não estudei não li o suficiente não estou inteirado não estou atualizado eu trabalho com as ferramentas que eu tenho e eu trato os meus limites e as minhas eventuais incapacidades que poderiam ser só momentâneas mas não vão ser por causa do que eu vou fazer eu trato as minhas incapacidades como argumento nossa mas você está falando Silvio de maus alunos não estou falando do Roland Barthes estou falando do Deleuze estou falando deles Roland Barthes não tem vergonha de escrever eu vou repetir até eu morrer ele escreveu não é fake news eu vou repetir até eu morrer eu não consigo imaginar um fenômeno cultural que não seja um fenômeno de linguagem portanto nós temos que admitir que nós somos um povo atravessado pela língua escrita e que tudo que nós fazemos é um feito da língua portanto que esse portanto está errado não tem portanto é errado tinha que ter estudado filosofia medieval para você usar um portanto meu amigo você tem que ter construído as condições para usar um portanto você está onde em Criciúma que você chega com bazuca para fazer velho de refém o que é isso meu amigo esse portanto aí está arregaçando o processo não é portanto sinto muito Barthes com todas as conquistas magistrais do Barthes que é um autor muito importante mas nesse ponto é claramente porque ele não consegue conceber faltam-lhe referências é diferente de alguém conhecer e dizer não, eu não considero não é essa experiência que eu tenho com a arte agora um depoimento do Arthur Dante em texto o Arthur Dante que estabelece a estética convencional então não tem nenhuma propriedade na obra de arte é o contexto que diz o que é arte e o que não é e ponto e fica célebre com esse livro aí em outro livro anos depois ele narra uma coisa olha que legal a gente tem que estudar isso ele vai ao Metropolita acho que é o Metropolita e ele vê o Brilobox que está lá e ele tem uma experiência estética inexplicável a estética dele não é capaz de explicar a experiência ele escreve honestamente no entanto fui lá olhei o Brilobox e aquilo era arte ele assume quem não sabe dizer porquê olha que interessante eu acho que a gente tem boas ferramentas aqui para dizer o que para evidenciar a articidade do Brilobox o problema é tentar pensar de maneira vanguardista só em oposição com os conceitos tradicionais mais conservadores esse que é o problema eu falei a gente não consegue pensar se não for por diferença mas a diferença que o Dante estabelece é uma diferença que ela é pouco proveitosa para ele como ele está fazendo oposição ao Greenberg e o Greenberg se diz kantiano eu preciso estudar o Greenberg ainda mas o Greenberg se diz kantiano de repente é um mal kantiano imagina que o Danto faz uma oposição uma concepção kantiana de arte o Kant nem considerava a arte viável ele fica falando da sensibilidade fica falando da sensibilidade mas no livro dele do Greenberg o Estética Doméstica a primeira pessoa que ele cita é o Cross faz muito mais sentido ou faz muito mais sentido com o Greenberg faz muito mais sentido mas o Cross ele é um nomão tem que ver você pegou a obra inteira? não eu comecei a ler agora porque você mencionou na outra aula sobre o Cross e o Greenberg eu tenho os dois livros eu comecei a comparar entendeu? eu não tenho o Greenberg eu preciso ter o do Greenberg o Washington levantou a mão e saiu então o que acontece veja só que interessante o Danto ele pega e se opõe a tese de que a questão da obra é o sentimento isso não é kantiano de modo algum eu lembro num debate lá na USP lá no departamento de estética quando um cara fala isso o esteta kantiano levanta e fala assim desculpa a questão do Kant é o entendimento não é o sentimento como assim sentimento? mas não é essa questão você liu isso aonde? eu não li no Kant o Danto que disse mas o Danto citou? não o Danto leu o Greenberg você fala putz você imagina pro Danto o que que é? ele pega e se opõe a uma estética do sentimento entendendo que ela é tradicional e kantiana aí depois de celebrizar a sua teoria ele vai no Metropolitan e sente algo ele fala pô senti alguma coisa a minha questão no caso do Bilobox é entender de que consiste o Bilobox o problema é tratar o Bilobox como escultura porque o Danto argumenta assim se em nada se diferencia do fardo no supermercado então só é arte porque está no museu não é por causa dele mas pera um pouquinho meu amigo você está no final do século XX pessoal pensa em escultura que coisa mais conservadora a gente já tem assemblange já passamos pela pop art já tem uma instalação meu amigo o Bilobox é uma instalação só que o problema do Bilobox é que virou uma instalação por causa de questões históricas uma instalação permanente não é que não exista mas é próprio da instalação ser efêmero isso tem a efemeridade tem a ver com a rile a matéria da instalação então eu tenho que perguntar qual é a matéria formativa da obra que eu estou olhando tudo bem no ar fresco do Rafael matéria formativa é perspectiva é o tipo de tinta é o fato de ser uma parede ampla tudo isso é matéria formativa agora como a gente está vendo é muito difícil trabalhar articuladamente porque como a matéria formativa está materializando a forma os elementos formais de proporção de relação geométrico-pitagórica harmônico-pitagórica vão funcionar de maneira material se eu comparo com a linguagem eles vão se comportar hermenêuticamente como conteúdo por isso que as pessoas poxa eu não consigo parar de ver retângulo aí nessa porra porque se multiplica e se articula como se fosse uma distensão hermenêutica interpretativa quase associativa aí eu associo perante uma obra de arte que associa formas nos termos do Kassiger sensíveis puras o que quer dizer pura nessa expressão do Kassiger quer dizer que é não designativa não designa nada fora dela mas nela ela é sensível sim a gente sente a quarta e a quinta justa a gente sente o teorema de Pitágoras que virou uma coisa sensível gente o teorema de Pitágoras não reduz a escola de Atenas é ao contrário é a escola de Atenas que faz a gente perceber o teorema de Pitágoras de uma maneira que a gente nunca perceberia de novo a matéria está materializando a forma a matéria formativa está materializando a forma então o teorema de Pitágoras foi materializado lá na escola de Atenas se tornou uma coisa única ele passa a ser o que ele nunca foi daí o equívoco de achar facilmente a espiral áurea que está lá muito evidentemente eu acho espiral áurea eu não estou materializando a forma eu estou fazendo o contrário eu estou solvendo qualquer coisa que esteja lá nesse estratagema olha ele colocou essa sessão áurea aqui que é para a imagem ficar gostosa aos meus olhos é para um fim aí a forma não é nem mais sensível e nem mais pura não é mais sensível porque ela se utilizou ela pega e tem uma finalidade de fazer o conteúdo ser agradável como o conforto de um controle remoto reduziu a isso que também está na sessão áurea reduziu a isso porque a sessão áurea é ergonômica então reduziu a um princípio ergonômico então não é mais sensível é formal na direção de uma formalidade e é para um fim para agradar só para encaixar bem no olho então não é mais pura no sentido estético porque é designante mas se na arte a forma é pura é porque não presta nenhum outro fim e se é sensível é porque não pode ser abstraída do todo então os elementos formais começam a funcionar como materiais os elementos de expressão começam a funcionar como de conteúdo o caciga disse isso eu não posso reduzir uma obra nem ser puramente representativa nem ser puramente expressiva existe um jogo contínuo dessas forças a gente viu agora que é um elemento de conteúdo que multiplicou a forma a forma não é multiplicada linguisticamente o conteúdo eventualmente mas a forma é muito clara na análise semiótica quando encontro por exemplo a forma do conteúdo eu tenho um par de oposição claro a gente não consegue na escola de Atenas se assentar em nenhum par de oposição a gente encontra par de oposição aparece em outros só que é isso que a gente tem que fazer com a obra de arte isso é nada mais do que a nossa apreciação se conformar a forma da obra que é o princípio de inesgotabilidade só que não é meramente associativo nem subjetivamente associativo eu estou caminhando objetivamente em proporções da própria obra procurando na obra os seus critérios ainda que eu faça um caminho cansativo e errático numa aula numa performance atendendo Walter Benjamin em que a crítica de arte ou será também arte ou será nada o que atende o princípio transcendental neocantiano o que atende o princípio transcendental por mais que o Walter Benjamin diga que não ele entendeu mal o neocantismo ele é mais neocantino do que ele pensa foi né atendendo a isso depois de estudar anos a obra e encontrar a lei característica eu teria outra estratégia de apresentação do mesmo modo eu indicaria um pouco o princípio de inesgotabilidade eu indicaria claro o contínuo da concreção eu talvez não mostrasse a equiparação de forma e conteúdo aí é um elemento epistemológico demais né eu não mostraria como eu mostrei agora como que a matéria materializa a forma a matéria ao informar a forma a forma se materializa eu não ficaria demonstrando tanta equiparação de forma e conteúdo de forma imatéria melhor dizendo mas eu escolheria dado que o que eu tenho na mão a inesgotabilidade da obra o que eu faria com o tempo anos e com as ferramentas devidas que eu não tenho porque eu não estudei pintura devido estudado eu teria perante de mim o infinito de conformidades visuais e o que eu faria eu escolheria as mais impressionantes que estabelecesse o percurso da forma característica desta obra de maneira exemplar de uma maneira orgânica e montaria uma apresentação de duas três horas não seria uma aula sobre caciga não seria uma aula sobre estética seria uma aplicação de ferramentas estéticas sobre escola de Atenas e aí eu mostrarei relações inéditas de maneira virtuosística e eu reavivaria a obra para os ouvintes para os alunos para o público eu criaria as condições para que público e obra se tornassem um que era o que o Ricardo fazia com o filme então a estética aplicada ela é invariavelmente performativa daí que no meu doutorado eu expliquei como não dá para distinguir artista e público ambos são fluidores da obra a obra absorve a ambos porque uma consequência da matéria formativa materializar a forma é que o artista se torna essa é uma frase do Ricardo Rizek o artista se torna o primeiro fluidor para que o fluidor seja sempre o último artista uma vez que eu quebrei é impossível na arte a relação sujeito-objeto não tem sujeito criativo objeto criado e sujeito contemplativo não tem essa relação na arte a arte ela recusa qualquer função sujeito-objeto ainda mais uma função sujeito-objeto-sujeito a arte é um mundo exclusivo ela se tiver sujeito é ela e se tiver objeto é ela ela é única ela é hostil à alteridade por isso que a arte na apreciação correta enquanto uma consequência lateral ética nos faz humildes porque ela nos submete obrigatoriamente a um detalhe dela a um momento dela aberto o mundo da arte só há a obra daí o interesse em mobilizar as forças artísticas pelas políticas nada mais eficiente ainda que não seja a arte se vale de recursos estéticos se não haveria tanto investimento em cinema em música se não por exemplo o estado americano não tinha dominado e gerenciado as gravadoras de rock no final dos anos 50 começo de 60 é pelo poder que eles perceberam que tinham infelizmente escapava do escrutínio americano o rock inglês então como não deu pra sequestrar como fez com Elvis Plesser mandar pra Coreia volta o cara louco deixar o cara sequestrado por um grupo de amigos do Elvis amigos do Elvis daí é legal ver o programa da Netflix lá do do Nixon com Johnny Cash que não era o Elvis mas tem lá encontro com o Nixon aí você vê atenção como Johnny Cash não é o Elvis não precisa agora como é que você controla os Beatles e olha que nem todo mundo é de esquerda o John Lennon vai ficar de esquerda depois mas são os caras que não tem a gente contestar é difícil né quando as pessoas são pobres é mais fácil quando é classe média aí tudo bem mas o cara nasce pobre o cara não precisa ser de esquerda o cara tem alguns critérios sobre realidade social a CIA ameaçou os Beatles a carreira inteira a tal ponto que a partir de 65 eles não fazem mais show os caras inventaram o Mega Show você imagina quantos faturavam com o Mega Show todo show tinha uma ligação sempre tinha o telefone de alguém próximo era show aberto né muita gente hoje o Ringo vai receber um tiro na cabeça quem que tinha conseguisse esse número era sempre um número diferente eles sempre faziam show achando que iam morrer até que eles quase morrem nas Filipinas né aonde a CIA consegue criar um mal entendido a ditadura das Filipinas que é matar os Beatles os Beatles hein não estou falando nenhuma banda de esquerda que tem um monte dos Beatles né I love my car dos Beatles imagina então os grupos os estados sempre souberam do poder da arte do perigo qual é essa força uma vez dado a porta é transfigurador é mais forte que tudo Ricardo Rizek considerava a última guarda do sagrado nem a religião tinha mais essa força por motivos históricos a gente sempre esquece que o Ricardo era historiador também né sempre esquece por contexto histórico a última grande força cultural emancipatória capaz de revolução era a arte não é à toa que um trotskista revolucionário que lutou contra a ditadura tenha dedicado a vida à arte não é por acaso não é à toa isso então o Ricardo defendia ele compreendia essa força dedicou a sua breve vida à arte estudou filosofia estudou sociologia estudou antropologia estudou mística para estudar a arte fez declarações incríveis para a gente no final da vida né se ele fosse mais jovem teria se dedicado mais a estudar alemão para fazer uma tradução de Dr. Fausto olha que declaração do Ricardo traduzir como se deve o Thomas Mann você fala caraca ia ser o centro músico ia ser o centro do meu trabalho mas claro desde que esse tradutor fosse o músico que o Ricardo era para desdobrar as relações que estavam lá no Dr. Fausto ele ia fazer uma tradução com estudo se ele fosse estudar alemão só para fazer isso uma tradução com estudo estético músico filosófico então imagina nesse cara diferenciado que era o Ricardo e tendia a potência que atualmente é a única da arte é claro que o mundo imperialista tem que investir no entretenimento existe uma guerra espiritual uma guerra entre arte e entretenimento que é uma guerra complexa uma guerra de posições claras porque muito da arte entretém como o Ricardo dizia para a gente a arte eventualmente diverte mas o entretenimento vazio nunca converte a arte sempre pode estar entre o entretenimento mas o entretenimento vazio nunca entre a arte e claro que há casos que a arte não diverte também acontece mas existe uma briga espiritual de tempo longo a briga a guerra espiritual da indústria cultural é a guerra entre entretenimento e arte essa é a guerra mais contínua por isso que eu acho que na época que a gente diz que a arte não existe mais nós vivemos na era da arte não é à toa que o Heidegger e o Caciga identificavam que a gente vivia na época da tecnologia porque a arte e a tecnologia nascem quase gêmeas arte e tecnologia são gêmeas então a era da tecnologia é a era da arte embora se diga hoje que a arte não existe se diga que a arte está morta a nossa luta de tempo longo é a luta entre entretenimento e arte um entretenimento vazio por isso que a dor não ainda é atual tem equívocos tem problemas tem atualizações tem mas é um conceito relevante o conceito da cultura de massa da alienação cultural é um conceito relevante tem muita coisa em jogo todos nós aqui que temos idades diferentes mas isso pegou todas essas gerações todas todos nós somos imediatistas nós não aguentamos o tempo e o tempo mais difícil de aguentar é o tempo da obra a gente não aguenta o tempo da obra é o que primeiro a gente perverte por isso que se faz urgente que a gente continue investindo e criando centros de arte para estudar arte era a minha grande discordância com o Silvio Almeida eu acho que ele mudou mas foram anos de discussão ele querendo inclusive que eu abandonasse doutorado em filosofia e fizesse uma graduação em direito e dali pra frente só estudasse Marques a qual eu respondia mas eu já tenho você porque eu vou estudar também que desperdício você tem que fazer a revolução e eu tenho que garantir que depois a revolução tem a arte mas hoje eu penso diferente eu penso que a revolução é a arte não só mas num papel muito relevante ainda que em pequenos grupos como o André Gregório falou no meu jantar com o André eu acredito que o mundo não vai acabar de todo nós vamos voltar a uma idade média e como na idade média haverão pequenos grupos como haviam as guildas os mosteiros ordens vão haver pequenos grupos aonde se encelerará a luz celeiros de luz que se guardarão essa chama por gerações para momentos mais oportunos a gente tem que estar pronto para tudo bom gente vão dormir que eu finalmente consegui terminar essa etapa da exposição para vocês vamos ver se eu consigo dar um golpe e fingir uma lei característica só exemplarmente para a gente confrontar tudo isso com o mito que era um desejo particular da Juliette mas que a princípio como vocês queriam que eu explicasse de forma simbólica porque eu usava muito eu estou explicando estou explicando está ficando muito bom videncialmente obrigado Adalberto gente até semana que vem um grande abraço boa noite boa noite boa noite tchau tchau tchau